acontece junto à área dos food trucks. Um aviso importante, na Arena da Liberdade, no Teatro do Prédio 40, a partir então das duas horas da tarde, nós teremos também a palestra da Dirdre McCloskey para todos aqueles participantes que adquiriram o ingresso VIP. Vamos dar então reinício às atividades da 31ª edição do Fórum da Liberdade, a Voz da Mudança, uma realização do IE, Instituto de Estudos Empresariais, com o patrocínio de Atlas Project, CMPC, Celulose Rio Grandense, Gerdau, Grupo RBS e Ipiranga, apoio Deloitte, Évora, Fruc, Paim e PUC-RS, parceria institucional Fiergues, CNI, Fecomércio, transportador oficial Gol e aplicativo de mobilidade oficial Uber. Vamos iniciar então, a partir de agora, o painel Agentes da Mudança, com os convidados Yaron Brook, Annie Bradley e Rodrigo Constantino. Este painel tem a previsão de 1 hora e 20 minutos de duração e valem aquelas mesmas orientações anteriores. Cada painelista pode falar por 20 minutos, depois desse tempo, então, depois de todas as exposições, nós teremos 20 minutos para os debates. As perguntas podem ser feitas pelo aplicativo do evento. A partir desse momento, vai conduzir o painel Agentes de Mudança, mediadora e vice-presidente do IEE, Giovanni Stefani. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer abrir este painel da tarde. Vou encaminhar o início da nossa discussão aqui hoje. A escolha individual é o cerne do modo econômico de pensar, em busca de satisfazer as suas necessidades e de realizar os seus sonhos. Os indivíduos fazem suas próprias escolhas. Como ser agente e pensante, o homem já emerge de sua existência pré-humana. Como ser social. A evolução da razão, da linguagem e da cooperação é o resultado de um mesmo processo. Estes três elementos estão inseparáveis e, necessariamente, conectados. A essência da sociedade, portanto, é a própria ação dos indivíduos, bem como ilustrou Ludwig von Mises em Ação Humana. O momento histórico que vivemos de mudança de governo é uma janela que se abre para mudarmos o rumo do nosso país. Momento propício para questionarmos o papel de cada um de nós, agentes dessa mudança. Para instigar esta reflexão, compõe este panel, Annie Bradley, Rodrigo Constantino e Aaron Brooke. Obrigado. Para iniciar o painel, agentes de mudança, convido a fazer uso da palavra a PHD em economia e pesquisadora sênior da Ecton Institute, Annie Bradley. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. I want to talk a little bit about the relationship, the important relationship between economic freedom and human flourishing. There's a theologian named Jonathan Pennington, and he's written a paper, and he says, human flourishing is the universal desire of all human beings. We are all born wanting to thrive, to flourish, to experience fulfillment. And we each can only do that in our own unique ways. That's the other part about being human. And so what this means is that we need a certain type of society, a certain type of political order, a certain type of economic order, and a certain type of civil order that allows us to discover, to experiment, to be entrepreneurs, and to unleash our human creativity. And so human flourishing has certain requirements that go along with it. What this means is that there is a right way, a good way, a path to flourishing. And that path, when done the right way, is extended to all people, not just to the wealthy, not just to the politically connected, not just to the powerful. So we all want to live in a world where every single human being can live in to this desire to flourish. And my point today is that economic freedom is a very powerful mechanism that gets us there. And so we want to understand how that works and what our role is in protecting that type of environment. I want to talk to you a little bit, because I'm an economist, and so we talk about data, we look at the world, and we look at trends around the world. And I have to say, while there are real problems, both here and abroad, that need to be solved, I think one thing we should take away from this few days together is that the problems are solvable. There's reason for hope and optimism. And one reason that I know that to be true is looking at the economic history of the world over the past 250 years. It is a profound experiment in human beings, ordinary people being able to experience greater levels of flourishing and live into their desires as they see fit without oppression and exploitation. And part of that is massive increasing wealth per person. One thing that's very interesting that was noted by a very famous economist, Robert Lucas, is that prior to 1750, everybody lived about the same in material terms. It didn't matter if you were looking at China, at Africa, at Latin America, at North America. Prior to 1750, we all had about the same level of income. And prior to that time, life was very difficult for everyone, except the people who lived at the top of the economic ladder or the political ladder, and they did so by exploiting others. That has been the human experience, is that most people were poor and lived short lives. It's only until recent, it's only recently, that that has changed. And that trend is bringing the whole world with it. And that's an amazing thing. In 1820, which is not that long ago in real terms, 94% of the planet lived under $2 a day. 94%. Today, that statistic has changed in astounding ways. Today, 8% of the world's population lives under $2 a day. And major organizations that think about this, like the World Bank, are suggesting with real confidence that by 2030, abject poverty will decrease to about 3% of the planet. All the while, population is growing. So we can have our cake and eat it too. We can grow, we can have families, we can live in big communities, and we can get richer. But we need to know the path. We need to know the right way. And I think part of this comes down to really understanding what I call the economic way of thinking. Which doesn't mean you have to, you know, study economics in school. It means that you have to understand a few principles about the world and about human beings. So one thing I'll say to you that I think is very important is that economics is essentially a human discipline. We are studying human beings and how they act. It is humanitarian in that nature. Good economics is. What it means is that economists are on the quest to study what are the things that constrain human choice and what are the things that unleash human choices. And we want to be very careful about constraining human choice. Because when we do that, we limit people's ability to flourish. Now, there might be some times that we agree to live amongst each other and we have to constrain some of our choices. So we're not talking about unbridled desires that have no limits. But what we're talking about is how can we study the human condition and how wealth is a very important part of allowing human beings to live into what it means to be human. And so a good economist should always start by understanding who is the human person. And so, unfortunately, in economics as a profession today, when you go into your first economics class, that's not what you talk about. You tend to talk about mathematics or trade deficits or GDP. Those are all good things to talk about. But that's not where we start. There's no macroeconomics without microeconomics. So I want to talk a little bit about some of the important aspects of what it means to be human. Because that's where we're starting our analysis. If we want to free human beings, we have to know what they're capable of and what they're limited by. So what are the kind of some aspects of human anthropology that are true to all of us? I think the most important thing, from an economic perspective, is that we're unique. We are all different. Economists talk about this in terms of comparative advantage. We don't really need to worry about all that. What it means is that you bring unique gifts and talents and attitudes and ideas in being you. And there's never been another you that's walked the planet. And there never will be. And so what that means is that because we're diverse, because we're distinct, we need each other. Human beings need each other. We can't do everything we need to survive, let alone thrive on our own. Here's a little kind of thought experiment I like to do. I want you to think about all the things you did this morning from the minute you woke up until the minute you left your house or your hotel room or your apartment. You relied on hundreds of millions of people just to get out of the house. Think about what you did. You have an alarm clock or maybe use your cell phone as an alarm clock, right? And then you maybe take a shower and wash your hair and brush your teeth, right? Maybe you put clothes on. And then you go make a little breakfast. I don't know about you, but when I do that every single morning, I don't make any of those things. I have no idea how to make an iPhone or a smartphone. I don't know how to make a laptop computer. I don't even know how to make cereal. I know how to toast bread, but I'm very glad I don't have to make the bread in the morning and churn the butter, right? Remember I talked about life prior to 1750. We were all churning the butter and we were all on the farm trying to do everything that we could just to get through the day, just to feed ourselves and our family. So what is it that has transformed that so much that globally, even the people who are the poorest on the planet today have access to more material wealth than the richest person did 300 years ago. It's profound. We need to understand it. And it comes from our diversity. The other thing we know about human anthropology is that people have purpose. People have intentions. They have desires that are unique to them. And so to be able to live into your agency, which is what allows you to be fulfilled, we need what economists call an emergent order, an economic order that is not planned, that is not designed. Because the problem with technocrats is they don't know what you want and they don't know what you need. And so when they devise schemes to give you things that they think you want, they're going to get it wrong. And these types of schemes are often involved with political favoritism. That's the distinction between markets, economic markets, and political markets. We're always trading because the other aspect of, you know, kind of life in an economic world is that we live in a world of scarcity. We have scarce resources. Every single one of us faces that scarcity. The richest person on the planet today only has 24 hours in today. So does the poorest person. So scarcity is always around us. This is what makes economics relevant as a discipline because we're studying human beings as they're grappling with these choices under conditions of scarcity and under conditions of what we call knowledge insufficiencies. We don't know everything that we're supposed to do. Go back to my example of all the things you did this morning before you left the house. We don't know how to do all of those things. We don't know how to make all of those things. And if it's left just to us to do it, we remain poor. And we are vulnerable when we're poor to political oppression and exploitation. So increasing wealth is an important part of human fulfillment. I'm not making the claim that wealth is everything, right? We know very wealthy people who are unhappy. But it's an important aspect of giving people choices. And those choices allow them to be fulfilled. The other thing we really understand is that people operate on incentives. They respond to incentives. So we've had a lot of conversations over yesterday and over the last few days. I've got a, what is the right political climate? What is the right set of political institutions so that people can thrive? And when you ask different politicians that, regardless of what society you're in, the politicians might have a different answer, right? Because politicians want something different than what ordinary people want. So the incentives that ordinary people face in market settings are quite different from the incentives that politicians respond to. And so again, kind of part of the, one of the most fundamental developments in the human condition is finding an institutional setting in which people can control the government. Because people are always people, right? What is another thing we know about people? They make mistakes. Sometimes they're greedy. Sometimes they're evil. That's true of any human. It's all possible. So what we need, you know, what Adam Smith understood about economics and what he was so brilliant in his exposition, it wasn't finding the best person, the most moral person to run a government. It wasn't about finding the most moral person to run a firm. Those people don't exist. What we're trying to do is take people as they are, fallen, Adam Smith said, sometimes even stupid. And get them to think about others, to be outward focused, maybe even to have empathy. And I'm going to make a claim to you that maybe is quite radical, which is that in societies that have, are structured around economic freedom, where markets are allowed to operate, and entrepreneurs can only make a profit or make a return on their investment if they satisfy customers, in that environment, the greediest person has a pretty darn good set of incentives to care about you. That's the world I want to live in. That's the world we need to live in. We don't need technocrats telling us how to live. We don't need technocrats telling us how to behave or what goods and services we need or want, because they can't possibly know. Even if we were to find a benevolent dictator who could govern us well, they don't know. Markets do. Why? Because markets empower ordinary people like you and I. And see, the thing about economic flourishing in this regard is that it's human flourishing, and it is not exploitative. It's not exploitative. It is that the entrepreneur in a market setting only thrives if he satisfies you, and not just you, but a lot of your friends. Right? Think about, I always, when I travel, love to go to grocery stores, because I think grocery stores give us a phenomenal understanding of how people actually live and the choices that are available to them. Think about what it's like to be a customer in a grocery store. You know, the people who run the grocery store care very much about a lot of things. They care about, you know, are, is, are the aisles looking good? Is the lighting good? Is there music in the background? Is the air conditioning on enough? Right? And we haven't even talked about the products. Then they care about, are the right number of cereals and yogurts and cheeses and bananas and all the things, are they there for you? See, strangers are thinking about other strangers in that environment. That's the world we need to get greater levels of human flourishing, again, that extend across all institutions. Politicians making cozy relationships with large firms. in many cases, and becoming too cozy and sharing favors that only benefit them, right? And that exclude everybody else. Whereas the grocery store manager, what we want that person to do is think about all of us. What cereal do you want there? And in a market economy, they have an incentive to try to get that right. So I want to end with a story, because I love to talk about grocery stores, and my students think I'm a little crazy, but I want to end with a very famous story about grocery stores. Many of you may remember the name Boris Yeltsin. You've heard of him, right? Yeah, he was a big guy. I mean, he was an important guy. He took over Russia after the collapse of the Soviet Union and the disempowerment of Gorbachev, and I believe this occurred in about 1990. Gorbachev came to the United States on a diplomatic visit, and he did what diplomats do when they visit with other diplomats. George Bush was the president of the United States at the time, and he went to visit the NASA space station in Houston, Texas. Sounds interesting and exciting, right? So Boris Yeltsin's walking around the space station, and he says, yeah, we've been to space. I don't really care. I want to go to a grocery store. Now, I can only imagine the security, you know, kind of frenzy that happened when the president of Russia decides he wants to make an unscheduled trip to the grocery store, but they made it happen. So Boris Yeltsin, with his entourage, walks in to a tiny little grocery store in Houston, Texas in 1990 called Randall's Grocery Store. You can Google the story. I encourage you to do it because the pictures are phenomenal. And you know what Boris Yeltsin does when he walks through the aisles? He actually writes about this experience later in his autobiography. He says it is what changed him into a reformer to the extent that he was one. His experience in a grocery store changed his ideas about what government should do and what government should not do. You know why? Because browsing through the grocery store, there's a great picture, and he's in the ice cream aisle, and his hands are up like, this is amazing, right? Because ice cream is exciting. We all get enthusiastic, right, about perusing the ice cream aisle. But this is a politically powerful man, a politically connected man, a rich man. And you know what they couldn't do, even with all those connections and all that power and all that money, you know what they couldn't do? They couldn't get grocery stores. And many people starved and died because of that. So the thing that your grocery store manager does on a day-to-day basis is essentially humanitarian. It saves your life. It saves your time. It takes you off the farm. Boris Yeltsin had a profound revelation when he was in this grocery store. He went to the manager and said, do you have to have a special education to run a grocery store? We might laugh at that question today. But the mindset of totalitarians or wannabe totalitarians is that they can plan economies for us, that they can engineer economic orders. Remember, in all of the totalitarian dictatorships that we can study, the promise wasn't follow me and I'll make sure you die. The promise was, follow me and I'll save you. What economics demonstrates is that this is not the path toward flourishing, it's the path away from it. There's a right way to do this. What I love about the Boris Yeltsin story, too, is that when he walked away and he was really thinking about this and talking about this, he said it was a depressing experience. He was both overwhelmed and depressed. And you have to think, well, why, why was he depressed? He was depressed because Americans were taking it for granted. Nobody was excited. Nobody was jumping up and down. Yay, I'm at the grocery store. No, people were just kind of minding their business, pushing their cart, taking things off the shelves. It wasn't a big day. Why? Because in a society with lots of economic freedom, we get the luxury of taking grocery stores for granted. So in societies that are plagued by political corruption and political exploitation, the path to removing that is greater economic freedom. Because greater economic freedom empowers ordinary people to come into cooperation with one another and to serve each other. And this is an important act against the state. It keeps the state in check. It's not perfect, because we're always dealing with human beings, right? But it's the best anti-poverty program the world has ever known. Ever. Thank you. Muito obrigada pela participação inicial neste painel. Convido agora a fazer uso da palavra o Rodrigo Constantino. Obrigado. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui em mais um Fórum da Liberdade. Ao contrário do PIB brasileiro, o evento que continua crescendo sempre, né? Não vai faltar espaço daqui a pouco. First of all, I apologize for my colleagues here. I'm going to speak in Portuguese. I've been living in Florida for three years now. And you can imagine that my English got really worse. So, I'm going to talk in Portuguese. Bom, a provocação do painel sobre o agente de mudança, o indivíduo, né? Eu fiquei refletindo sobre o que eu traria aqui para dividir com vocês. E eu sou autor de um livro sobre a escola austríaca chamado Economia do Indivíduo. Eu sou autor de um livro sobre Ayn Rand chamado Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Então, eu acredito que eu tenho alguma credencial para falar em nome do individualismo. Mas o que eu venho trazer hoje para vocês é uma visão um pouquinho diferente. Eu vou tentar criar uma ponte entre a visão mais individualista, libertária, a qual eu já fui muito simpático a ela, e uma visão um pouquinho mais conservadora de preocupação com o coletivo, sem cair, porém, no coletivismo. O que é o coletivismo, ou o que eu chamo de a praga do coletivismo? O coletivismo é quando você pega um atributo, uma característica do ser humano, e nós temos tantas, né? Gênero, inclinação sexual, altura, preferência ideológica, nacionalidade. O coletivista é aquele que pega um atributo, uma característica nossa, e considera como a única relevante. Ele só enxerga aquilo. Então, o racialista só enxerga raça na frente. As feministas só enxergam gênero na frente. Os marxistas só enxergam classe e os nacionalistas só enxergam nação. E o indivíduo de carne e osso, em nome dessas abstrações, da nação, da classe, do gênero, eles se tornam meios sacrificáveis em prol desse bem coletivo. Então, isso é a praga do coletivismo que eu venho condenando e combatendo ao longo da minha vida toda. Porém, eu percebi que, a despeito de obviedades a respeito do perigo dessa visão, o tribalismo, xenofobia, nós contra eles, dividir para conquistar, eu comecei a perceber que havia também um perigo do outro lado, do individualismo exacerbado, que acaba tratando o indivíduo como uma espécie de ilha autônoma que não importa muito o entorno. O zeitgeist, os valores e as ideias que são disseminadas na sociedade, a sua vizinhança, a sua nação, a sua nacionalidade, nada disso teria muita relevância para alguns individualistas mais aguerridos, mais radicais. E é curioso que, até um paradoxo, a própria esquerda pariu algo chamado política de identidade, que está tão na moda, que é uma mistura de coletivismo, porque são movimentos coletivistas, mas com um pouco, assim, de hiperindividualismo. Cada indivíduo é quase uma nação isolada. Basta pensar que o movimento LGBT, que começou com poucas siglas, hoje é LGBTQXTXYZ, quer dizer, é um negócio enorme. Teve um deputado alemão que, para fazer troça da situação, ficou dois minutos congratulando todos os tipos de gênero e escolhas existentes. Quer dizer, o sujeito acha que é um golfinho, ele é um golfinho. Ele tem que respeitar a sua individualidade, como brincou o South Park. E isso está acontecendo. As pessoas estão numa era de não julgamento, onde vale tudo aquilo que o indivíduo diz que ele acha que é e ele quer ser. E nós temos, supostamente, que respeitar isso, e não importa o impacto que isso tem na sociedade. Então, eu comecei a perceber que, enquanto eu tenho muito apreço pela ideia do individualismo, kantiano ou handiano, o indivíduo como um fim em si mesmo, eu comecei a ficar um pouco receoso, com um certo cuidado, dessa visão que beira, como eu chamei num artigo antigo, a sociopatia. Quer dizer, eu não ligo para o entorno, e debatendo uma vez com um anarcocapitalista bem radical, ele chegou a me dizer isso. Eu quero o meu direito de consumir ou não drogas, mesmo que o resultado disso fosse 99% da população viciada em crack, na Cracolândia. Não me importa, desde que eu tenha a liberdade de escolher. Eu achei um comentário, no mínimo, insensível. Mas, enfim, a ideia de Robson Crusoe numa ilha é tudo uma abstração muito bonita para nossos modelos teóricos. Só que Robson Crusoe já carrega uma cultura britânica toda com ele para aquela ilha. O Menino Lobo, ao contrário, é algo bem diferente, e não é civilizado. Então, o próprio Freud, o pai da psicanálise, já dizia em Mal-estar da Cultura que o viver na cultura gera angústia, gera mal-estar, porque nós temos que aceitar justamente as limitações impostas pela sociedade para aquilo que a gente chama de civilização. Aristóteles, muito antes, já falava que o homem é um animal político, um animal social. Então, nós temos que ter cuidado para não virar, não transformar a ideia de homem em um inseto gregário, um cupinho, uma abelha, mas eu acho que nós também devemos tomar cuidado para não transformar o homem numa ilha isolada, alheio ao entorno e ao resto do mundo. Eu andei lendo, sim, alguns autores mais conservadores, minha filha chegou na adolescência, tudo isso me impactou. E Roger Scruton, um desses autores que eu gosto muito, ele tem um conceito que ele trata em alguns livros, nesse último que ele escreveu, Where We Are, sobre o Reino Unido e o Brexit, ele chama de oikofilia, oikos do grego, que significa mais ou menos lar, home. Quantos poemas, quantas músicas, quantos livros na literatura trataram da sensação, do sentimento de pertencer a algo que a gente chama de lar de casa. Bom, eu como um expatriado voluntário posso dizer que isso pesa, isso pesa e eu sinto falta de muitas coisas que são minhas raízes no Brasil. Então, eu acho que nós não devemos, como liberais, virar as costas para essa realidade, para essa busca do ser humano por um sentimento, um sense of belonging, como eles dizem nos Estados Unidos. O iluminismo francês é o mais conhecido, o mais falado. Nós vimos ontem até a Marina Silva, presenciável, elogiando a máxima liberdade, fraternidade, igualdade da Revolução Francesa. Ela só esqueceu que acabou em Robespierre, degolando todo mundo no terror, e depois Napoleão. Então, o efeito prático dessas ideias bonitas na abstração, eles são deixados de lado nessas horas. E o que era o iluminismo francês? Era o iluminismo da arrogância racional. A razão com R maiúsculo que aqueles filósofos achavam que tinham descoberto e queriam fazer tábula rasa do mundo. Queriam criar um mundo novo, ex nihilo, do nada. A Notre Dame virou templo da razão. E só aí você já tem ideia do grau de arrogância. Quiseram apagar todo o histórico para trás, todo o acúmulo que nós temos de conhecimento, inclusive conhecimento não consciente, como chamava a atenção Hayek. Aquilo que está dentro das tradições, dentro de várias formações institucionais. Ele usava a palavra formações para comparar com formações rochosas. Não era algo de design inteligente, criado deliberadamente por mentes brilhantes. Era algo que foi emergindo ao longo de tentativa e erro por séculos a fio. Há um outro iluminismo, porém, que é muito mais ignorado quando se fala dessa época, e que eu acho que devemos olhar com um pouco mais de carinho, como fez a historiadora americana Gertrude Humelfarb, que é o iluminismo britânico, escocês especificamente, mas o britânico em geral. E esse iluminismo, David Hume vem à mente, Adam Smith vem à mente, eles tinham um foco muito maior na questão do que eles chamavam de virtudes sociais. Exatamente isso, como chamava Adam Smith, em Teoria dos Sentimentos Morais, a empatia pelo próximo, sentimentos de se preocupar com o coletivo. E olha que ele era o cara que defendeu ali a mão invisível, o egoísmo, o autointeresse, como nosso jantar não vinha pelo altruísmo do açougueiro, mas pela busca dos seus próprios interesses. É a famosa frase dele. Mas esse mesmo pensador tem um livro anterior menos conhecido, no qual ele começa defendendo o sentimento de empatia pelo próximo. E eu acho que nós estamos precisando resgatar um pouco isso. Porque a ideia do egoísmo racional é muito bonita, muito interessante, instigante, mas se você diz que é nobre tudo aquilo que o sujeito faz para si mesmo, não se sacrificando pelos outros, não vivendo como um escravo pelos outros, o que é absolutamente louvável, eu acho, e deve ser perseguido, ainda mais num país tão coletivista como o Brasil. Mas aí você fica meio confuso, porque então o empresário, o empreendedor, que abre uma locadora de veículos para oferecer um serviço absolutamente útil e saudável para a sociedade, ele vai ser comparado, em equivalência de valor moral, ao empreendedor que abre ali uma boca de fumo para atender a demanda por vício e por drogas. Então eu não consigo entender que isso é exatamente virtuoso. O Michael Moore, por exemplo, faz os seus documentários, entre aspas, por favor, e ele é milionário e as pessoas consomem o seu produto voluntariamente. Então do ponto de vista mercadológico, unicamente mercadológico, ele é um empreendedor de sucesso que merece ser louvado. Só que ele está empurrando goela abaixo dos trouxas, socialismo e mentiras. Então isso não pode ser tomado como pé de igualdade a um cara que está fazendo uma luta para levar mensagens que nós consideramos como liberais ou conservadores muito mais dignas da sociedade e da vida em sociedade humana. Há sempre uma região cinzenta, linhas tênues que dividem, obviamente, essa visão que eu estou aqui defendendo, de se preocupar com o coletivo e não cair no coletivismo. Um ótimo exemplo disso é o patriotismo de um lado e o nacionalismo do outro. O patriotismo vai beber dessa fonte da oicofilia, do apreço pelo lar, pela vizinhança, pela minha casa, enquanto que o nacionalismo vai virar justamente um instrumento de autoritários, estatistas, que vão tratar o cidadão não como cidadão, mas como súdito e um meio sacrificável para os fins da nação, que ele é que vai definir. Então são coisas diferentes, mas a gente acaba muitas vezes tratando nos debates como se fossem equivalentes. Não são. Então, o meu ponto, e que eu levei um certo tempo para perceber, dessa fase, desses livros que eu citei, até a fase mais liberal, conservadora, com filha e adolescente de hoje em dia, é justamente essa preocupação com o entorno, com os valores disseminados na sociedade, com a moral que aquele povo que está à nossa volta assume como moral, o que eles consideram ético. E essa preocupação é que acho tão relevante que nós não podemos jamais deixar de lado em prol de um individualismo exacerbado e mal calibrado ou mal avaliado. Eu cito um pensador alemão chamado Norbert Elia. Ele tem um livro chamado A Sociedade dos Indivíduos, em que ele faz essa provocação. Ele faz uma comparação com uma melodia, por exemplo. Do ponto de vista individual, as notas musicais seriam os indivíduos. E elas têm lá a sua razão de ser, seu direito à existência. Mas não há como negar que, dependendo da composição delas, elas formam uma melodia bonita de um lado ou uma cacofonia sem sentido do outro. Os tijolos que compõem uma casa, a mesma coisa, a mesma ideia. Podem construir algo belo, durável, ou podem construir uma porcaria qualquer, sem sentido. Então, essa visão do ser humano como uma ilha isolada, onde nação não importa, onde o outro não tem tanto valor, desde que me deixe em paz, live and let live, é uma coisa que eu considero hoje um pouco perigosa ou prejudicial, se for mal interpretada na cabeça, especialmente, e aí eu lamento, mas eu digo, meio Nelson Rodriguiano, na cabeça de jovens. Os jovens têm uma tendência a ter um apreço maior por utopias, radicalismos, fazer tabula rasa do passado e criar um mundo novo possível do zero. E isso é um tanto perigoso. Historicamente, não deu muito certo quem foi por esse caminho, e acreditem, a Revolução Americana não tem nada a ver com isso. A Revolução Americana tem muitos pensadores sérios que consideram uma espécie de revolução conservadora. Ela tinha lá um Thomas Paine, um Thomas Jefferson, que inclusive flertaram com a Revolução Francesa, sim, mas ela tinha também um John Adams, que era um Burkeano americano. E, aliás, Edmund Burke, só para deixar claro, o pai do conservadorismo, ele era um liberal Whig, só que ele tinha senso de realidade, ele percebeu que os jacobinos iam destruir a Europa. Já estavam fazendo isso na França. Então, a sua revolução, as suas reflexões sobre a Revolução em França, é uma reação de um liberal à ameaça jacobina revolucionária. E aí vem a prudência, vem esses valores que são associados ao conservadorismo. Cautela, vamos com cuidado, não vamos achar que o mundo começou hoje e que todos os antepassados eram idiotas. Então, eu acho que essa visão é que nós temos que tentar trazer aqui. E a minha visão, a minha interpretação do mundo que a gente vive hoje é justamente a de que o pêndulo individualista, libertário, no sentido ruim da palavra, progressista, essa coisa de que cada um é cada um, faz o que quiser, ninguém tem que julgar, vendendo hedonismo irresponsável para os jovens, essa visão toda que nós temos visto tomar conta aí das universidades, o egoísmo é lindo, faz o que quiser, desde que não invada a esfera dos outros. Eu acho que esse pêndulo extrapolou. E daí eu acredito que os liberais, liberais clássicos, têm um motivo, hoje em dia, para buscar uma aliança tática que seja, uma associação com esses que eu passei a chamar de conservadores de boa estirpe. Essa tentativa de síntese entre o individualismo, entre a liberdade individual bem defendida, ao mesmo tempo essa preocupação com as tais virtudes sociais, com o entorno. Eu posso ir embora do Brasil e não olhar para trás, e viver minha vida de forma egoísta nos Estados Unidos. E dane-se, eu acredito que não teria o mesmo valor, para vocês, inclusive, daquilo que eu faço, de dar a cara a tapa, de lutar para melhorar o Brasil. E por que eu faço isso? É só egoísmo? É só auto-interesse? Eu acho que quem tem esse discurso acaba desvalorizando figuras como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que está andando repleto de seguranças, botou a sua família em risco, se sacrificou para cumprir o seu dever. Sim, é o seu dever. Não só o seu dever da sua função, como um dever cívico. Mas isso não tem mais valor do que alguém que é apenas egoísta e dane-se o Brasil e vira as costas e vai embora? Eu não consigo acreditar nisso. Então, nós temos que voltar a valorizar aqueles que se preocupam e se dedicam, de alguma forma, com as causas coletivas, com o seu dever cívico, com a luta em prol, sim, da sociedade, do país, da nossa nação, da construção de uma nação que nos dê orgulho. Isso não vai ser feito só com a mensagem egoísta, só com a mensagem de alto interesse. Isso vai necessitar, na minha opinião, dessa comunhão, dessa união entre essa mensagem liberal ou libertária que seja e a mensagem coletiva, mas não coletivista, daqueles que eu chamo de conservadores de boa estirpe. Eu finalizo, até antes do meu tempo, com uma frase que fecha com a música Hey You, de Pink Floyd. Together we stand, divided we fall. Portanto, unir-vos, porque temos pouco a perder além dos grilhões que o Estado nos impõe. Obrigado. Rodrigo, obrigada pela sua participação inicial e convidamos agora o último palestrante a fazer uso da palavra, o conselheiro de administração, Sr. Iarian Brook. Obrigado. 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 I'm so glad I get to go after Rodrigo. You set me up. I set him up. It's great to be back at Porta Alegra. Thank you all for being here and for having me back. Two years ago when I was here, everybody was looking at their phones, checking to see what the vote was on the impeachment of your president. This year, as I came to Porta Alegra, everybody was looking at their phones to watch video of you arresting your president. Since we are talking about change, change is happening in Brazil, and it's beautiful to see. But this is really just the beginning. Putting a president who is corrupt in jail is relatively easy. because Lula's crimes, the crimes of the president you've impeached, are not primarily the fact that they committed fraud. Yes, legally, those are the crimes. But the real crimes of our politicians, the real crimes of Lula and Lula-like, is their interest, is their use of forced corrosion to control our life, to manage our economy, to steal our wealth, and to destroy, to destroy the potential that is Brazil, the potential that is every country out there in the world. I was told that a poor person in Brazil, while he might make a thousand riyals a month, the company paying him is paying another thousand riyals to the government. Imagine what that person could do with his life, with two thousand, with double the income. I have a project to alleviate poverty in Brazil, particularly in Rio de Janeiro. I call it privatize the favelas. I don't get. This is so easy. Right? Nobody pays a price. It's so easy. Every person who has built a home on government land, which there shouldn't be any of, gets to own that land. Give them a deed. Now, I've been to the favelas in Rio, and I'm putting the first bid on some of that land at the top, just above Inpanema and Copacabana, with the most beautiful views in the world. The fact that the government doesn't do that, it costs zero riyals, zero dollars. The fact that instead, they restrict our freedoms to create businesses, to build, to employ people, that is the real crime that is going on in every country in the world, but certainly in Brazil. And this is really difficult to change. This is where we need to change the fundamental ideas in our culture. We need to change our approach to government, our views of what government should and shouldn't do. We need to choose political leaders that dismantle the operations of government, not make them more efficient and build on them, as so many of your presidential candidates yesterday suggested. We need a revolutionary. And I know Rodrigo doesn't like revolutions. But we need a revolution. It doesn't happen easily. And the revolution we need is an ideological revolution. There's a lot of work to do in Brazil. There's a lot of work to do everywhere in the world. Indeed, one gets a feeling, particularly in Latin America, that the left is in retreat. That socialism is hunkered down. If you look at Argentina, the kids out, here you've versed at Lula. in Colombia, they're going to have an election soon that looks like will go against the socialists. But the question has to be, okay, we figured out, finally, it's taken us long enough, that that doesn't work. What we haven't figured out, I think, is what does work. Or we haven't have had the political, the individual will to bring about what does work. and there's a danger I see all over the world. I see it in the United States, I see it in Eastern Europe, and I see it in Latin America. That in rejecting socialism, you will embrace a different kind of collectivism. just a few days ago, there was an election, Hungary, in Eastern Europe, where a collectivistic, authoritarian prime minister in the name of patriotism and nationalism won his, what, his fourth election, because he's got the entire, just like Chavez and Maduro, he's got the entire media rigged in order to support his cause. And that is a real risk, a risk you're familiar with, because you have gone on this pendulum from socialism to fascism of various kinds and back again. The real choice and the real change that has to happen is a rejection of collectivism, a rejection of the idea that the group is above the individual, a rejection of the idea that the group should control the individual. And personally, I don't care if that group happens to be leftist or happens to be rightist, I don't want to be controlled. So what needs to be rejected is the whole concept of collectivism. And I fear that by embracing conservatism, a moderate form of collectivism, if you will, soft collectivism. You go nowhere. You advance nowhere. The choice at the end of the day is individualism versus collectivism. And while I did not plan to get into debate with Rodrigo, I have to say, I don't know anybody, anybody, who thinks individualism means you don't care about the world, that individualism means that you don't care about your neighbor, that individualism means a desert island. That's my dream, to live on a desert island. That's why I'm here with 4,000 people in Port-a-Lega. That's not what individualism means. That's never what individualism meant. meant. It's certainly what Ayn Rand, it's not what Ayn Rand meant when she talked about egoism or selfishness or individualism. It means that you are the primary, that your life is most important, that you should live the best life you could live for you. and believe me, that doesn't involve living on a desert island. I love people. Everybody loves people. And as Anne pointed out, I don't even know how to make toast. I couldn't survive for five minutes without all the gadgets, without all the instruments, without the food and the clothes and everything else that other people produce. There is no such thing as the individualism of a desert island. It is a red herring. But what we need to embrace is the idea, the moral idea, the moral idea of the primacy of the individual. Not to define himself as a dolphin, which is, I guess, okay, if they can swim. If they can't, it's a problem. No, but the individualism, the serious individualism of taking care of self, of using one's reason to guide one's life, to pursue the values that are really necessary for the achievement of your own happiness, your own success, your own flourishing as a human being. And of course, some of those values mean other people. Of course, you care about where you live. Although both Rodrigo and I have left where we originally lived to find better places to live for ourselves. The challenge we face is that collectivism is easy. It's appealing. It's emotionally pleasing. To be part of the group is warm and fuzzy and nice. But whenever you give that group power over you, you are losing a part of yourself and losing a part of your life. And that you should never, ever allow. The individual should always stand supreme. And we should build and think about creating a political system that allows him to do exactly that. And guess what he does when he stands supreme. He builds businesses that, whether he means to or not, help everybody else. You cannot be successful. You cannot be wealthy. You cannot make money in a free market. I'm not talking about Brazil. I'm talking about a free market. Without making the world a better place to live. That is a fact. Pursuing your self-interest leads to making the world a better place. that of course you care about that because you live in this world, not on a desert island. Change is hard. And we're talking about how individuals can bring about change. Because only individuals can bring about change. Whether it's the geniuses, the Miseses, the Rands, the great thinkers over centuries, the Aristotles, who really change whole cultures and to teach us. But more importantly, it's all of us. We as individuals can bring about the change that is needed. But first, we have to know what change we want. If we value individualism, then we have to know what it stands for. We have to understand it. If we value freedom, we have to know what it is and how to bring it about. We need to study it. So, before we change the world, before we change Brazil, your first job should be to change yourself. Educate yourself. Get to know what you are fighting for. Know the history. History that Ann described. The fact that all throughout human history, for example, we have lived in poverty. In horrific poverty. Poverty is the normal state of life for human beings. Wealth is the exception. It's an achievement. And the question we must decide, we must discover. is how to achieve. We need to train ourselves to become real advocates for the kind of change we want. We need to educate ourselves in that change. And then we need to go out there into the world. And we need to talk to people. Because you know what? Selfish people like us, me anyway, we care about the world. We want to change it. So we go out there and we talk. People are ignorant. It's sad, but people are ignorant. They're ignorant of history. They're certainly ignorant of economics. They're ignorant about what their own life needs in order to be successful. what their own life needs in order for them to flourish. To bring about change, you need to go out there and teach and educate and explain. It's the only tool we have. Because we don't believe in using a gun to convince people. all you have then left is reason and science and facts and truth. And the amazing thing is, the wonderful thing is, is that all of those are on our side. We own history. History's on the side of liberty if you care about human flourishing. History's on the side of capitalism if you care about human flourishing. History's on the side of the pursuit of self-interest by respecting the rights of others if you care about human flourishing. The economics, the science of economics is on our side. The facts are on our side. This shouldn't be that hard. It's a matter of knowing what we're talking about and going out there and doing the job. And right now, I know everybody's very motivated, very passionate. After all, you just put Lula in jail. And things, the economy has not been good and they've got young people motivated. The challenge is that the economy gets better to keep the fire. To keep the passion. To keep the commitment. There are very few people in the world that I've seen as passionate as you Brazilians are about the causes you believe in. But when things start getting better economically in the years to come, hopefully they will, don't give up. Don't forget. Don't settle. Average is not good enough. Having GDP grow a little bit is not good enough. what we are after, what you should be after is freedom. Not a compromised freedom. Not a middle-of-the-road freedom. Not a conservative freedom. But a revolutionary type of freedom. The freedom that was established to some extent in the United States, at least if you were not black, during the Declaration of Independence or the founding of America, the freedom that really we haven't experienced fully in the world as we see. Where the government leaves us alone, but more importantly where we, as individuals, take our own happiness seriously, take our own lives seriously, take our own values seriously, and pursue them properly, honestly, rationally. So we as individuals must become better. We as individuals must become models for what life, what kind of life is possible. For what kind of life is possible when we are free. If we can attain the knowledge, if we can keep the passion and keep the commitment, and if we can implement those changes in our own lives to make our lives better as individuals, then liberty and freedom, real liberty and freedom, are within our reach. They are not just a science fiction story out there. And what's more valuable to fight for, what's more valuable to go out there and argue for than the freedom of each individual to live his own life the way he sees fit. The liberty of each individual to start whatever business he wants, to create whatever products he wants, to live the kind of life that he believes will lead to his flourishing, to rationally act in his own self-interest. What can be more exciting than to fight for a world in which everybody is left free? In which that graph that Anne talked about, where wealth just accelerates, doesn't stop, but accelerates even faster. And where we're joined by 8 billion other people in this accelerated wealth growth. Imagine the Einsteins and the Steve Jobses and the Michelangelos that exist out there in the world who are just waiting to be set free for their genius to be set free for all of us to benefit from. This is an exciting vision. It's an exciting world that we could have. Don't compromise it. Don't give up on it. Don't lose your passion. We will win. We will win because we are right. We will win because justice is on our side. We will win because human nature is on our side. So, as you engage in political debates over the next four months, I hate elections. I hate elections. Don't lose the fire. Don't compromise. Don't forget what you're really in this for. You're in this for your life. You're in this for your liberty. You're in this for your own flourishing and the flourishing of the people around you. Now, I don't have a recommendation on who to vote for. God forbid I should ever do that. But keep the passion. Keep the fight. and I hope the next time I come you won't only have put a president in jail but you will have taken political steps to move towards freedom and capitalism seriously. Thank you all. Agradeço a participação inicial do senhor Yaren Brooke, presidente do Conselho de Administração do Ionran Institute. Seguindo a ordem da exposição dos nossos panelistas, gostaria de direcionar a primeira pergunta para a senhora Anne. Anne, da visão do indivíduo que o Yaren Brooke acabou de colocar aqui para a plateia e o que tu defendeste na tua apresentação, gostaria só que tu explanasse se são visões complementares ou de fato divergentes. E também gostaria de acrescentar que num sistema onde se permite uma cooperação entre os indivíduos pela ordem espontânea, qual seria as instituições importantes para esse sistema? Qual seria o melhor sistema de governo para que pudesse realmente se permitir essa cooperação entre os indivíduos pela ordem espontânea que emerge de fato dessas trocas voluntárias? Bom, deixe-me responder a primeira pergunta, que é que acho que eles são muito complementares. Como Yaren disse, o indivíduo é o mais comum denominador da escolha. Então, só você pode escolher para você. Eu tenho pequenas crianças e eu sou sua mãe, então eu devo saber muito sobre eles, e eu ainda não sei o que eles querem o que eles querem. Então, eu posso saber muito e eu posso saber o que eles querem, e eu posso tentar o meu melhor, mas eles querem o que eles querem em que eles querem que eu ainda não entendem. E isso é importante como falo sobre como indivíduos que possam o human flourishing e o seu happiness. É algo que temos que de descobrir e que temos de descobrir e mas mas de profundo implications for corporations, but also the political order, because any time we ask a collectivist entity, meaning the state, whether it's federal or local or state level, to provide us with things, they have to make assumptions about what we want, and they have a delivery problem in that. As we know from socialist economies, it's not just that we don't know what to produce, and so we could say, well, maybe the benevolent socialists would try to figure it out. That doesn't work because socialism and political power are always associated with the cronies who want to get richer, and so they use their positions of high levels of wealth to influence output decisions and production decisions, and this limits everyone. I would even say it limits the cronies. The cronies would be better off in a free market society, but the reason they don't want that is because it requires them to take risks and to maybe fail, and so to the second part of the question, you know, what type of institutions do we need in society that allow us to kind of, you know, okay, we're looking out for our own self-interest, which is absolutely right. That's the mechanism of how we choose. We use our self-interest as the way to kind of be motivated economically in our choices. So firms, in a market-based society, of course, firms, what do they do? They try to figure out what it is that we want and deliver it to us, and that's the cooperation aspect. So it doesn't mean that in this society you're going to get perfect and firms aren't going to make mistakes, and consumers aren't going to make mistakes, but market processes are about discovery and learning, and we use our reason to do all those things. And I think in a collective order, there's no learning, there's no discovery, so you can't ever curtail the growth of the state, and so, of course, the elitists get richer and everybody else suffers from that. So I think these are complementary ideas that, you know, the individual is the one who acts, but we need each other. We really need each other. As I think about all the things, as Yaron mentioned, you know, in my house, I have no idea how to make them, but I'm freed in a significant way because I have very easy access to them. That's what we need for the poor, but it's not just about eliminating poverty. It's also about empowering ordinary people to be their own agents of change. So we're not waiting on the state, or we're not waiting on someone to tell us what to do. So I think micro-entrepreneurship is the institutional requirement here. What I mean by that is Steve Jobs and Bill Gates and all these guys, they didn't start that way, you know, as these super rich guys. They started as, you know, Steve Jobs played with computers in his parents' garage. He was discovering and tinkering and playing around, and he turned that into something pretty amazing. That's what we want to inspire everybody to do. Thank you very much. Rodrigo, uh, aqui no Brasil, a gente ainda tem um Estado, né, que pressupõe que as pessoas não são capazes de tomar as suas próprias decisões. Na medida em que o Estado intervém cada vez mais na vida dos indivíduos, hoje tu vive nos Estados Unidos, né, e nesse período em que tu estás morando lá, que circunstâncias que tu viveu que poderiam aqui esclarecer a diferença que faz na vida dos indivíduos o respeito às liberdades individuais e a sua própria busca da felicidade? É, é um choque muito forte para um brasileiro que sai direto do Rio de Janeiro, que é a capital do jeitinho nacional, né, da malandragem, para ir viver num país de primeiro mundo que tem a sociedade da confiança, que é a expressão que usava o diplomata francês Alain PRFT, né, para descrever esse tipo de civilização mais avançada, onde a presunção de boa-fé do outro é a premissa básica do convívio humano. Então, esse choque é muito gritante. Você se pega em vários momentos pensando na lei de Gerson, se o outro está querendo te passar para trás, se ele é malandro, e você vai descobrindo que a sociedade mais avançada adquiriu, ao longo de uma cultura enraizada e de instituições que têm um mecanismo de incentivo mais adequado, que você pode conviver numa troca, que o mercado livre é muito mais um grande experimento de cooperação do que de competição. É claro que a competição é fundamental na vida, a gente sabe disso, é o que faz a eterna busca por excelência. Mas, quando você entra numa grocery store, num supermercado, a primeira coisa que chama a atenção é o que faz a empresa oferecido para você, né, e se tratando bem, nos Estados Unidos é muito comum você abastecer o seu próprio carro. Então, thank you for doing business with us, é sempre assim, nessa mensagem de agradecimento de você, te dizem obrigado por você ter escolhido ele e não a concorrência. Então, essa visão do mercado como uma instituição que é o melhor instrumento para a melhor qualidade de vida de todos é algo que é fundamental em países de primeiro mundo. No Brasil, a gente sabe como é que funciona, no Brasil o Estado, apesar, é o paradoxo que o Bruno Garchagen chamou a atenção no livro dele, para de acreditar no governo, apesar de a maioria detestar políticos, quando vêm apresentar as soluções para os problemas que nos assolam, muitos ainda olham para o Estado como o grande ente capaz de resolver tudo isso, né, de cima para baixo. e isso não, a conta não fecha, o Estado é formado pelos políticos que nós não confiamos e porque os mecanismos de incentivos são perversos. Então, você precisa acreditar no mercado como solução e no Brasil há uma descrença enorme nesse mecanismo. Você olha o empreendedor, o empresário de sucesso, você logo atribui a alguém que explorou pessoas para chegar onde chegou e por aí vai. Você não tem essa reverência que o americano, por exemplo, tem com a figura do empreendedor. E eu acho que é isso que, principalmente, deve mudar. Obrigada. Iaron, numa sociedade como a brasileira, que realmente ainda está mais voltada para o coletivismo, com uma cultura realmente de doação, de sacrifício, é possível visualizar a virtude do egoísmo? De que forma tu provocaria a nossa sociedade nesse sentido? Então, cada sociedade em humanidade tem uma tendência de coletivismo. Não tem nada que se lembrar sobre o Brasil. Você não deve pensar de você como se especial em este lugar. O período em que nós somos todos pobres, a partir de 250 anos atrás e voltando para sempre, é filled com países e eras e tribos que são todos coletivistas. Todos todos os coletivistas. A França foi coletivista. Ainda ainda é. A Estados Unidos, os pessoas que vêm lá, quando eles vêm, eram muito pequenos, eram muito pequenos, eram muito pequenos. Então, eu acho que é um erro de pensar que que algumas pessoas se tornaram coletivistas e algumas pessoas estavam born individualistic. E não é o caso. E as pessoas que emigram para os Estados Unidos, de Brasil, de Europa, de Asia, de todas as outras áreas, eram todo coletivistas quando eles vêm. Então, a questão realmente é, o que é o que é o que é a mudança? O que é o que é necessário? É o que é necessário? E realmente é ideias. É intelectual. É uma coisa que é o que é o que é a mudança. Eu acho que a primeira forma que eles fizeram isso, é, por emphasizing human reason, por emphasizing individual reason. É a capacidade, a capacidade de pensar, de observar, de integrar, de saber a realidade e descobrir a truth. All of that é o que nos permite, então, a decisão sobre nós mesmos. O que profissão nós devemos ter, quem nós devemos votar. Think about a world before the Enlightenment. Where did truth come from? Truth came from experts. It came from revelation. It came from a different dimension. It came from the Pope. It came from somewhere else. But individuals had no capacity to know the truth. It is Newton and Locke and the Enlightenment thinkers that reawaken the idea that everybody has the ability to think for themselves and therefore to create for themselves and therefore to live and live free of authorities. And so it's no accident that free economies and free countries arise out of that period. When we think we are impotent, we are impotent. Reason, the discovery of the efficacy of reason, makes us efficacious in the world and gives us the self-esteem and the courage to act out there in the world as individuals. And then, and only then, do we demand our freedom. And this has to do with what I said before. You have to change. You have to demand it for yourself. You have to become the kind of person that wants to live under freedom. I mean, I hear a lot about people who say, well, what would the poor do if we didn't have government? The poor are human beings. They're individual human beings. Right? They'll think. They'll go to work. They'll produce. They'll build. They'll create. They don't need you to run their lives for them any more than you want your life run. The idea that we demean a whole group of people because they can't think is exactly the idea we have to overcome in order to achieve this idea of individualism. So, collectivism can be destroyed, but it can only be destroyed with the right ideas. It's all about ideas. It's all about a rediscovery, I guess, again, of the efficacy of individual reason, and something we seem to be losing these days. Thank you. Devido ao orientado do horário, eu direciono uma pergunta para vocês três responderem. Devido ao momento que a gente vive hoje aqui no país, nessa janela de oportunidade que se abre para nós realmente escolhermos quem vai estar à frente para nos governar, que mensagem vocês deixariam aqui para a audiência, para nós brasileiros, eu te incluo, Rodrigo, sobre como nós devemos mudar as nossas atitudes e sermos, de fato, esse agente de mudança. Eu vou dizer um pouco de coisa. Um, eu vou dizer um, 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 que é realmente capaz de confiar os outros mais. É uma coisa mais rápida, e funciona muito bem. Então, parte disso é a ethos de liberdade, a ethos de liberdade que precisa ser recapturado. Isso é o que está acontecendo aqui agora. É muito emocionante para ser parte, eu tenho que dizer. É muito emocionante porque você não está tomando isso for granted. Então, você tem uma quest e uma pursuit para dizer, como é que nós conseguimos voltar a essa ethos, a essa ambiente em que nós podemos confiar, nós podemos cooperar, e nós podemos proteger e proteger-semos, e proteger-semos de um estado que quer dizer que não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa humana. Estas sempre gostam de crescer. Então, nós temos que ser robustos em nossos contraintes contra o estado. Então, é uma coisa que eu diria, e, você sabe, como é, em favor de essa entreprenuência no nível fundamental. Não tem que ser algo grande. É algo pequeno. É algo pequeno, coisas pequenas, coisas pequenas, coisas pequenas. Nós queremos que seja um ambiente que celebrar isso. E outra coisa que é uma coisa mais fácil, é que ideias são muito difícil, e eles são muito tempo, em alguns casos, para mudar. Mas eu acho que, no estado, no estado, com o estado, com o movimento de movimento para o político e econômico que está acontecendo, que está acontecendo agora, que está muito vibrante, em alguns casos, o que o estado precisa de fazer para permitir que seja o que seja o que seja, que significa, você sabe, ação de câncer, e ação de abrir a empresa, e não tem muita regulação, e ação de câncer, os que estamos falando, é tudo que é necessário para o governo de chegar de fora. É uma questão de beleza. Não é uma quantidade grande, não é um plan câncer-câncer, não é uma proposta da legágrafa, que não é claro que precisamos de fazer todos os políticos. É só que estão dando a방ando, a limitação dos estados. A situação é um impedimento para o povo, então, em algumas maneiras, isso é difícil, porque seria mais fácil, senador, tem uma planão. É só que estarem os obstáculos. Então, toda mudança vai para o resto. Eu sonho com um dia que uma eleição não seja algo tão relevante para nossas vidas Isso já é um sintoma de um problema de hipertrofia estatal Mas como a gente não pode viver no mundo das utopias A minha resposta para a provocação é o seguinte Participem O Ronald Reagan estava certo quando dizia que o governo é parte do problema e não da solução Então vamos levar essa mensagem adiante Acho que ficou claro com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e com agora a prisão do Lula Que nós podemos fazer a diferença, cada um de nós Foram milhões de brasileiros que foram às ruas pressionar E se isso não tivesse acontecido Por mais que haja toda uma base legal e legítima para o impeachment e para a prisão Por um lado, é verdade a acusação do lado de lá Que sem essa pressão popular, talvez não tivesse acontecido da forma que aconteceu Isso ficou claro Então nós vimos ao longo dos últimos anos no Brasil Como o indivíduo e ideias podem fazer a diferença Então o meu recado é Acreditem que isso é possível E cada um de nós tem que fazer a sua parte Cada um com o que for possível dentro das suas limitações e capacidades Eu gosto da metáfora do meu amigo Hélio Beltrão De um time de futebol Você tem zagueiro, você tem lateral, você tem meio campo, goleiro, torcida, atacante, técnico Cada um faz o que tiver ao seu alcance Mas faz alguma coisa Participa e vamos mudar Porque, como eu disse, juntos nós podemos mudar E o governo sempre como parte do problema e não da solução Então, principalmente em esta fase política Eu acho que eu gostaria de dizer Não esquece de fazer a política Nós não serão salvados por políticos Ronald Reagan Como muito respeito eu tenho para o homem Ele não salvou Nós temos 8 anos E agoragovinhos Ele não se faz E se devem fazer Isso é o que você precisa Fundamentalizar Dec dividir É sobre comunicação É sobre ensino �들 Ano para o 66 Ano para o 66 estyle Uma das razões de speech é tão importante é que nós temos a capacidade de educar, de explicar, de discutir, de debate e de discussão, de influenciar os minds dos outros. Change vem de uma mente ao mesmo tempo. Não vem de cima, vem de dentro de você. Change você. Change os pessoas ao redor de você. Educate yourself, educate them. Learn, study the ideas of liberty. Create movements, create projects to spread the ideas of liberty all over Brazil, in poor neighborhoods, in rich neighborhoods, in middle class neighborhoods. Teach the value of the individual, the value of liberty, the value of freedom, and then one day the politics will take care of themselves. It's always culture first. And before culture is ideas, it's ideas, culture, politics. Focus your energies on where they really matter, on the ideological battle. And have fun doing it. Aplausos Com essa última exposição, encerramos o quarto panel do Fórum da Liberdade. Agradeço novamente os palestrantes pela presença de vocês. Aplausos 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 Muito obrigada aos panelistas convidados. Aplausos 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 Eu agradeço aqui aos nossos painelistas convidados. Aplausos E nós vamos dar continuidade então, a partir de agora a programação da tarde, o próximo painel tem o tema politicamente incorreto. Quem são os nossos painelistas convidados? Brandon O'Neill, Lia Luft e Leandro Narlock Esse painel vai seguir exatamente as mesmas orientações de todos os outros painéis que nós já vínhamos acompanhando até agora, ele vai ter uma hora e vinte minutos de duração Então, a partir desse momento, todos vocês estão convidados a acompanhar o painel Politicamente Incorreto Quem vai mediar esse debate é a diretora financeira do IEE, Angela Francesca Grandofait A partir de agora, painel Politicamente Incorreto Senhoras e senhores, boa tarde Sejam bem-vindos ao quinto painel do 31º Fórum da Liberdade, o Politicamente Incorreto Este painel propõe-se a questionar o discurso Politicamente Correto no qual se exige a utilização de uma linguagem neutra que evite o uso de esterótipos Todavia, esse discurso Politicamente Correto gera censura e libita liberdade O que devemos buscar é a maior liberdade de expressão que é a capacidade de articular ideias e apontar problemas para que juntas as pessoas possam chegar a um consenso Em 1850, Frederic Bastiat publicou o panfleto O que se vê e o que não se vê No qual ele explica que na esfera econômica um ato, um hábito, uma instituição, uma lei geram não um efeito somente, mas também uma série de efeitos Dentre esses, só o primeiro é imediato Manifesta-se simultaneamente com a sua causa É visível Os outros só aparecem depois e não são visíveis Essa teoria pode ser aplicada, além da esfera econômica ao discurso Politicamente Correto Pois, o que vemos é a proteção das minorias De os grupos que sofrem discriminação Por outro lado, o que não vemos É que esse discurso gera censura Que estimula a intolerância e faz com que aumente os conflitos Por isso, neste painel, nos propomos a tratar do Politicamente Incorreto Para iniciar o painel, Politicamente Incorreto Convido a fazer uso da palavra O jornalista e editor do Speak It Online Brandon O'Neill Brandon, it's your film Thank you very much I want to start by telling you my favorite example of political correctness Which was during the Afghanistan war in 2001 Which many of you will be too young to remember But this was shortly after 9-11 American emotions were very raw People were unhappy with what happened in New York and Washington And, of course, America went to war against the Taliban and Al-Qaeda And something interesting happened during this war Which I think tells us how crazy political correctness has become What happened was that the American Navy in Afghanistan Was writing messages on the bombs that it was firing at the Taliban So, Navy men would write messages like This is for New York Or I heart New York Or don't F with America They'd write these messages on these bombs And then fire them off to kill the Taliban or Al-Qaeda members And then one day, a group of Navy men wrote the following message on one of the bombs It said, this bomb is for the faggots who hijacked our planes on 9-11 Now, all hell broke loose over this message There was a huge controversy The media went insane People were kicking up a real storm About this inoffensive, unpolitically correct message That an American Navy man had written on one of their bombs And eventually the Navy itself, the actual American Navy Decided to reprimand the people who had written this message on the bomb And they described it as inappropriate language And inappropriate language is really a modern day phrase for blasphemous Something you mustn't say Unacceptable, incorrect, not allowed in public life And the reason this mad example of political correctness Is my favorite example of political correctness Is because, firstly, it really captures how widespread political correctness now is So political correctness doesn't only impact on the education system Or in universities Or among the political class It also infuses the military itself The American military and other militaries around the world Who will now enforce politically correct language Even while they are at war So the correction of language is incredibly widespread Across Western institutions Right from the school system Up to the police and the military The second reason is my favorite example of political correctness Is because it really shows how obsessed with language we have become How myopically obsessed we have become with words And the use of words So think about what you had there in Afghanistan in 2001 You had Navy men preparing a bomb Preparing to kill people And they were still being told That there were certain words they couldn't use on that bomb So in other words It's okay to kill people It's just not okay to offend them in the process It's okay to drop a bomb on someone's house It's not okay to call them a faggot while you are doing it And that really captures, I think The very ominous nature of political correctness And the very strange nature of political correctness And my view is that political correctness Is a far more serious problem And a far more serious threat to liberty Than some people recognize I don't even really like the term political correctness Because I think it sounds too quaint It sounds too soft It doesn't capture the seriousness of the situation that we face Or the seriousness of what we are living through right now Which I think is the emergence of a vast new system Of language policing and language correction That is really about correcting people's beliefs and attitudes It's really about controlling language With an eye for controlling how people think And what people believe I think the current manipulation and control of language Is really about signaling to society To all of us What ideas it is acceptable to express And what ideas it is even acceptable to hold Inside your own mind So it is not an exaggeration to say That political correctness is really a form of thought policing And I think that's probably a more appropriate term For political correctness It is not just institutionalized politeness As some people call it It's not just about getting rid of racist words Or misogynistic words It really is a form of thought policing Where a very small section of society Has taken it upon itself To educate or rather re-educate the rest of us And to change how we think What we believe And even how we behave Political correctness goes much further Than older forms of censorship So we've had political censorship Which was about controlling the expression of political ideas Of course we've had religious censorship Which was about controlling what God you could believe in And what you could say about certain religious institutions Political correctness is much more concerned With policing the use of words and language itself With policing the building blocks of language The very building blocks of how we think And how we engage in the world So it goes much deeper Than those older forms of censorship Because it is very concerned With controlling even the individual words we use In order to impact on how we think about the world around us So let me give you an example of how this works Right now it is very I can assure you It is very difficult for you To go onto a campus Anywhere in Europe or the United States And to say the following There are two sexes Men and women Now that might sound to most normal ordinary people As a statement of truth As an expression of biological truth As something that many people believe Deeply and have believed for centuries But if you were to say that on a campus now There is a great risk that you will be censored Hounded off campus Screened at Attacked In a very visceral crazy way And that's happened to me When I spoke at Oxford University in 2015 There was a gathering of people outside Who had taken offense At certain things I had written About the ideology of transgenderism And about some arguments I had made About my belief that there are not 72 genders As these people claim But actually there are two And my criticism of Facebook For changing its gender selection From male and female To a list of 72 genders That included things most of us Have never heard of And for saying these things I was greeted with a very loud Lively angry protest By people who wanted to physically prevent me From entering onto their campus And I think what we can really see Is the way in which Even one of the most basic building blocks of language And one of the most basic ways In which we understand the world Which is through the idea of male and female Which is through the idea of different sexes And that being a way of explaining How human beings understand their relationships to each other And their relationships to the world Even that is now being policed And corrected And transformed And if you don't agree To transform your understanding Of those basic categories You will be attacked You will be demonized You will be censored And it's very striking What they will call you If you refuse to obey Their new language They will call you Transphobic So anyone who criticizes Any aspects of transgender thinking Or anyone who believes There are two sexes Rather than 72 Will be referred to as transphobic And this is another central part Of political correctness Which is to pathologize To treat as a form of mental illness Anyone who disagrees with their view of the world Because of course A phobia A phobia is a form of mental instability A phobia is an irrational fear A phobia is a sign that you have something wrong in your mind If you are transphobic They are really saying That you are irrational You are mentally disturbed Your brain is polluted With ideas that they must clean out And you see this use of the word phobia All the time these days Anyone who criticizes Islam Whether they criticize the Quran Or the hijab Or the burqa Can very easily be referred to as Islamophobic 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 is an incredibly censorious term That is really designed to control How people think about Islam And how people speak about Islam It's basically a new form of blasphemy law That has been introduced to protect One particular religion from criticism And ridicule and mockery And in Europe People have actually been arrested For expressing so-called Islamophobic ideas And for offending against Islam In Britain we now have the term hijab-phobic Hijab-phobic is anyone who is critical of women Who wear the hijab So even that is now Has been turned from a legitimate criticism Of an aspect of religion Into a phobia A mental disturbance Something that is wrong And should be wiped away Anyone who isn't entirely on board With the idea of gay marriage Which can of course be referred to as homophobic Another way of demonizing Religious beliefs Or moral beliefs Or traditional beliefs A way of demonizing them And writing them off As a form of mental illness As something which is unacceptable And must be cured And I think this really speaks to how authoritarian political correctness has become Because every authoritarian state in history Has treated certain ways of thinking And certain ways of speaking As forms of mental illness The Soviet Union The Soviet Union is a very good example Where the most critical people Who were very critical of the regime Would often be dragged away And put into mental institutions Or treated for a kind of form of mental disturbance And of course this is a central theme Of George Orwell's 1984 Where our hero Winston Smith Who kind of rages against Big Brother Is eventually dragged To see the torturer O'Brien And O'Brien says to him You are mentally unwell And we must cure you And what he means is that Your ideas demonstrate to us That not only do you disagree with us But that you are mentally disturbed And in need of correction And I think that theme runs through A lot of political correctness Where there is this idea That there is one acceptable way To think about the world One acceptable use of language One acceptable take on how people live And what people do And anyone who deviates from that Anyone who sins against it Anyone who blasphemes against it Can be written off as phobic Or misogynistic Or racist Or a whole other battery of terms That are used effectively To delegitimize and pathologize Certain ways of thinking So that they are completely put Beyond the pale And I think what this really represents Is more than just enforced politeness More than just enforced left-wing thinking More than just an attempt to eradicate Prejudice thinking Or backward thinking and so on It really speaks to a new ideology Of post-reason Post-freedom And post-the individual We are really entering into a realm Where there is a new political class A politically correct political class Which wants to collapse the individual entirely Into their way of thinking And will tolerate no dissent From that way of thinking And anyone who does dissent from it Will be in trouble So we really have at the moment A retreat from reason A retreat from reasoned debate A retreat from open debate And a retreat from freedom of speech And in my mind Struggling for the freedom to think And the freedom to speak as we see fit Remains the great cause of our time It has been the great cause For arguably 400 or 500 years And I think it remains the great cause Because if we don't have the freedom To think for ourselves And the freedom to express our beliefs In any way that we choose Then every other freedom falls apart Freedom of speech is the foundation stone Upon which every other freedom is built Any attack on freedom of speech Represents an attack on the free society itself Which is why it must always be resisted Even if they call you phobic Even if they call you mentally disturbed Even if they threaten to Hound you off campus Or whatever else they might do More than ever We need the courage To defend diversity of thought And freedom of speech In order to really take down These new ideological dictators Who believe they have the right To tell us what to think about the world Thank you Thank you Thank you Brandon Agradecemos a participação inicial Do Brandon O'Neill Neste painel Ouviremos a seguir A escritora, tradutora E professora universitária Lia Luft Muito boa tarde para todos Eu queria dizer que Alguns que me conhecem aqui Sabem que eu estou Num período de mais recolhimento Do que normalmente já eu levo Na minha vidinha gostosa Aqui em Porto Alegre Que eu fiz questão de aceitar esse convite Porque me orgulha participar De um fórum desses Que fala de liberdade E que fala de Dar voz às pessoas Porque afinal de contas Palavras são o meu instrumento de trabalho E porque eu acho que a gente tem obrigação Mesmo em momentos mais recolhidos De se temos oportunidade Se temos voz De falar Então muito obrigada a todo mundo Que me são responsáveis Por terem me convidado E eu quero começar Só três frasezinhas Do único livro que eu escrevi Sobre questões que não são Enfim, pessoais É um livrinho Um cunho mais ou menos político Se se pode dizer Embora eu seja uma pessoa política Que eu publiquei em 2015 Acho que foi logo antes ou depois De ser demitida da Veja Onde eu escrevi Muitíssimos anos É sobre palavras E eu começo O livro chama-se Paisagem brasileira Com dor e amor Pelo meu país Primeira frase Tento encontrar as palavras certas Ou mais expressivas Neste texto Nada fácil Porque as condições do meu país Mudam de tal modo E tão depressa Que mesmo sem me ater A estatísticas e pesquisas A cada dia eu poderia mudar Algumas páginas e parágrafos Chegaremos ao final Meu leitor e eu Provavelmente abertos A novos choques de realidade Que alguns sejam positivos E que eu tenha encontrado As melhores frases Nesse nebuloso momento Palavras me fascinam Mesmo antes de eu aprender a ler Algumas eram como caramelos deliciosos Desmanchando na minha boca Pedrinhas coloridas para brincar Quando consegui ler Eu gostava de andar Diante das prateleiras de livros Da biblioteca de meu pai Lendo em voz alta os títulos Nas lombadas E às vezes entortando a cabeça Para decifrar os que ficavam Escritos na vertical Um deles se gravou Na minha memória para sempre Chamava-se Grande e estranho é o mundo Nunca li esse livro Eu acho que nem o peguei Mas compreendi Que o mundo era vasto E que nele havia coisas Muito estranhas Hoje antes de vir para cá Eu dei uma relida Normalmente a gente não relê Os próprios livros E vi que as coisas afinal Não mudaram tanto Nesses anos de 2015 Até hoje Três anos Que continuamos cheios de dúvidas Talvez agora com um pouco mais De esperança e de otimismo Mas Num mundo em que a questão da liberdade Que é a que se apresenta Sobretudo neste fórum É muito questionada ainda Eu acho que o presidente do instituto Júlio Me encontrou Eu tinha até me esquecido Depois ele me disse Que me viu uma vez falar Eu acho que foi na federação Na Fiergs Uma coisa assim E que todo mundo ficou espantado Que eu comecei A senhora começou arrasando Eu não me dei conta disso Porque eu comecei dizendo Que eu detesto Politicamente correto Porque eu acho que ele é Uma camisa de força O politicamente correto Vai se tornando uma neurose Que me emburrece Paralisa E é a coisa mais contrária A liberdade Que eu conheço E a coisa mais ali E que o politicamente correto Também é um dos maiores Fomentadores de preconceito Então Eu me lembro De que algum tempo atrás Eu assisti Uma entrevista De um ator americano De que eu sou fã Fugiu o nome dele agora Estou com quase 80 anos Posso esquecer Ele está aqui Que é um ator negro E que estava dando Uma entrevista Ô minha sombra Te lembra como Morgan Freeman Está aí Nada como a juventude O Morgan Freeman Estava dando uma entrevista Na CNN E dizendo uma coisa maravilhosa Sobre preconceito Diz preconceito existe Diz ele para o jornalista Porque você e eu Falamos nele O dia que você Não precisar mais dizer Que eu sou um ator negro Eu também não vou dizer Que você é um jornalista branco Coisa que nunca se diz Esse preconceito Aos poucos Vai desaparecer Então O poder das palavras Não é só para Maravilhar Para entreter Para entusiasmar Para emocionar Ou para fazer pensar Mas é também Como eu digo E eu disse em vários livros Mesmo uma coisa Que eu via desde criança Que palavras são Como plumas E punhais Ou maior Elas podem flutuar Eu via a mesa da família Quando conversavam As tias E as avós E todo mundo Às vezes eu via Que eram pessoas Que não se davam bem Mas ali todo mundo Falava palavras doces Mas também podem ser punhais Como quando alguém Saia da mesa E alguém vinha lá E falava Alguma coisa Não muito agradável Então As palavras São o portador Do preconceito São o portador Do politicamente Correto Incorreto E eu me lembro Que houve um momento Em que Começou a ficar difícil Uns poucos anos atrás Você não podia falar negro Tinha que falar preto Não Não podia falar preto Tinha que falar afrodescendente Quando eu via Que no entanto Uma música Gostava muito Era de um CD Da raça negra Os guris Não se importavam Dizer que eram Raça negra E tinha uma outra Atriz Não sei o que Ou uma cantora Negra Não sei o que Então Eu acho que tudo isso É uma coisa Que vai funcionando Às avessas Às avessas E quando eu era menina Numa cidadezinha Que eu ainda amo muito Santa Cruz do Sul Naquela época Há muitas décadas Era de Muito Grande maioria Eram imigrantes Descendentes de imigrantes Alemães Mais de uma vez Eu e algumas amigas Minhas Já éramos Trinetas Tataranetas De alemães Toda O pessoal já tinha nascido No Brasil O pessoal dizia Alemão batata Come queijo Com barata Então Não era gente Que dizia Alguma coisa Para alguém Que não fosse De origem alemã Então eu aprendi Que o preconceito É de todos os lados Agora O feio O triste O politicamente Na minha opinião Horrível É essa história Que disse o Morgan Freeman Quando você não precisar Mais dizer O ator negro Morgan Freeman Porque eu também Não vou dizer O jornalista branco Ralph Não sei o que Então O uso das palavras Para mim Repito Que trabalho com elas É muito perigoso É belo É bonito É entusiasmante É enriquecedor É desafiador Mas também pode ser Muito perigoso O politicamente Correto É uma camisa De força Então você Não pode falar isso Não pode falar aquilo Não pode se vestir assim Não pode se vestir assado Não pode comer isso Nem beber aquilo E você E você se rodeia De fantasmas Inimigos Que provavelmente Não existem Que provavelmente Não existem A nossa imaginação Que nós somos Animais predadores Nós não somos Bonitinhos Nem maravilhosos Nem perfumados Como eu por acaso Agora estou Estou em geral Nós somos Animais predadores Eu acredito Muitíssimo E quanto mais velha Fico Mais acredito No otávico Dentro de nós Eu tenho uma cachorrinha Chamada Melanie Uma Spitz desse tamanho Agora encomendei Uma maninha menor ainda Ela dorme Em cima da nossa cama Meu marido brinca De vez em quando Assim como Nunca pensei De vir com cachorro Na cama Mas ele é desse tamanho Ela é toda linda Limpinha Ela dorme em cima Do nosso edredom O detalhe Que eu quero dizer Quando ela se prepara Realmente para dormir O que ela faz A Melanie Como todo bom cachorro E olha que é uma raça Sofisticada Degenerada De tanto É um Spitz alemão Lulu da Pomerania Ela vai girando Em cima do meu edredom Cavocando com as patinhas Uma hipotética Um hipotético Ninho de folhas Como os antepassados dela Faziam há centenas Ou milhares de anos Todos nós Temos dentro de nós Um animal selvagem Que era o que precisava caçar E toda a história Que nós sabemos Dos trogloditas Ou dos que vieram depois Nós não somos flor Que se cheire Nós temos o desejo Maligno Do mal alheio Mesmo que esteja Muito lá para dentro Muito controlado Muito domesticado Então O uso das palavras Pode desencadear Problemas Pode desencadear Guerra Às vezes As loucuras Que não sei se alguém Gosta dele Eu não gosto Nem desgosto Que o Trump fala Agora eu acho Muitas vezes Usando palavras Que normalmente O presidente Da maior nação do mundo Não deveria estar falando Porque é perigoso Porque as palavras Ofendem E porque as palavras Nos inibem Nos aprisionam Emburrecem E paralisam também Então Se eu digo Que não gosto Do politicamente Correto É neste sentido E também Nesse sentido De Nos libertarmos Um pouco mais De usarmos as palavras Com mais naturalidade Com mais liberdade A minha palavra preferida Eu digo Eu digo que A gente usa Em várias questões Por exemplo Preconceito racial A questão das cotas Preconceito disso Preconceito daquilo Essa coisa maravilhosa Que repito Morgan Freeman Disse Você não me chamasse de negra Não diria que você É um jornalista branco Outro dia Escreveram aqui Sobre a Magliani Uma artista Uma pintora Escultora falecida Há muitos anos Minha filha fez Ateliê com ela Quando ela morava aqui E a pessoa escreveu Na maior falta de maldade Ausência de maldade A pintora Ou artista plástica Negra Magliani E aí Algum amigo dela Também meu amigo Reclamou No jornal Não me lembro Ou no Face Não sei onde Dizendo assim Se eu falo Da Digamos Qualquer Da Luborget Cujo ateliê Eu frequento Eu não vou dizer Artista branca Luborget Por que que nós Fazemos isso? Por que que nós Temos tanto medo Uns dos outros? Porque o preconceito Nasce do medo Do diferente Por que que eu tenho Preconceito uma coisa? Porque aquilo me assusta Ainda que inconscientemente O medo O preconceito É filho do medo Medo do diferente A mesma coisa Por exemplo Me pediram pra falar Um pouquinho Com questão As mulheres Você precisa dizer E reafirmar O tempo inteiro Que você é mulher Eu acho legal Sempre fui a favor Da luta Dos direitos E dos deveres E do fazer Se respeitar E não Se fazer De pobrezinha Nem de vítima Porque isso é uma coisa Horrenda Nós não merecemos Ser pobrezinhas Nem vítimas Também não precisamos Ser tão brigonas E logo sair cuspindo Em todo mundo Então achar um meio termo Que é um pouco mais elegante Mas mais eficiente É difícil É muito difícil Eu por exemplo Na minha profissão Se houve preconceito Eu nunca notei Porque antes de mim Houve gerações de mulheres Que eram grandes escritoras Como a Lígia Fagundes Telles A Clarice Que vieram um pouco antes de mim E antes ainda Raquel de Queiroz De Inácio Veira de Queiroz Que enfrentaram O mundo masculino Da literatura Como Virginia Woolf Na época dela Na Inglaterra Quando ela tem Inclusive Entre vários livros Um que eu amo Em especial Eu traduzi vários livros Da Virginia Woolf Romances Mas um que eu gosto Em especial É um livro De pequenos ensaios Como eu tenho alguns também A Room of One's Own Acho que em português Foi traduzido Não por mim Um título que eu não gosto Um teto todo seu Teto todo Eu não gostei Mas enfim Vale a pena ler Onde ela diz Que uma mulher Para ser realizada Ela precisa ter O seu quarto Na casa O seu lugar Na casa O seu dinheiro E o seu tempo Quer dizer O seu quarto Algum lugar na casa Que não seja a mesa da cozinha Mais antigamente Onde ela fosse escrever Versos ou coisas Nas últimas páginas Do caderno de receita A Lígia Fagundes Falava nisso O seu dinheiro Não tem que precisar Dinheiro para o marido Para comprar um calcinho Não sei lá Uma coisa assim E o seu tempo Sem culpa Um dos grandes problemas Atávicos Das mulheres E que muita dor de cabeça Dá para mulheres e homens É a questão da culpa Eu sei Porque uma vez Eu estava dando Eu tinha três filhos Ainda pré-adolescentes Eu estava dando uma palestra No cultural americano No centro E os meninos Estavam no farroupilha De repente Alguém me interrompeu Dona Lia Um dos seus filhos Acabou Quebrou o pé Interrompi Deixei todo mundo parado Claro O pai deles Não dirigia carro Não fazia E era um sujeito maravilhoso Super intelectual Não era Não era da zona dele Peguei meu carro Vinha 200 por hora Cheguei no colégio Realmente tinha torcido o pé Quebrado o pé A minha sensação Que era uma mulher Afinal bastante estudada Bastante Não inteiramente burra Era assim E eu ria de mim mesma Se eu estivesse aí Não teria quebrado a perna Ou teria quebrado o pé Claro que é uma coisa insensata Mas é uma coisa Que está no fundo De todos nós E isso nos prejudica Enormemente Porque também faz parte Do preconceito Que nós temos que ser Mulheres maravilhosas Nós temos que ser lindas Magras Atléticas Corajosas Inteligentes Não demais Minhas avós diziam Para minha mãe Essa menina lê demais Ela não vai arrumar mais Marido Homem não gosta Homem não gosta De mulher inteligente E acabei casando Três vezes Mas é que duas Eu fiquei viúva Duas eu fiquei viúva Meu atual marido Eu peço por favor Não espirra Não ponha a mão na cabeça Não nada Terceira vez Não vou aguentar Nós estamos juntos Amanhã Faz 15 anos Que estamos juntos O Vicente Então Palmas para o Vicente Que não está aí não Está trabalhando Na Secretaria de Transportes Ele é engenheiro de transportes Sofrendo sem dinheiro Para trabalhar Mas então Essa questão Dos pesos Que nós carregamos E que dão força Para o politicamente Correto Para essa ideia Absurda De que tudo tem que ser Bem medido Tem que ser certinho E que não tem nada A ver com o espírito moderno O mundo moderno Seria o mundo Da liberdade Da descoberta Descoberta de si mesmo Descoberta As suas capacidades Descoberta do outro Com suas belezas Contradições E sustos E perigos E em vez disso Nós ficamos Então Não Tem que falar assim Tem que falar assado Tem que sentar assim Tem que sentar assado Ou então Sentam as mulheres Todas de minissai De pernas crachadas Como se isso fosse Uma grande virtude Uma grande coisa Agora todos podemos sentar assim Tempos atrás Uma menina Estudante de medicina No hospital de clínicas Estava fazendo a ronda Era um acho que Como é que se diz Tá Doutorandas De repente Ela chegou para o professor Residente Não Ainda eram doutorandas Jaquetinha curta Jalequinho curto Embaixo minissai Nada contra minissai Claro Mas Pois não dizia Dona Lia Tem horror de minissai Não é verdade Claro que eu não uso Então Ela disse Professor O paciente do leito Vamos dizer 14 Começou a se masturbar Quando eu cheguei perto O professor olhou para ela E disse assim Cubra-se Então Esses assuntos São todos muito polêmicos Muito polêmicos E se prestam A muitas interpretações E se prestam A Mal Más interpretações Mal entendidos É a palavra que eu procurava Mal entendidos Que também fazem parte Do nosso sofrimento diário Com amigos e familiares Já vou terminar Já está ali O mal entendido Que é Eu escrevi muito sobre isso Nos meus vários romances Que é Aquele momento De interrupção De ruptura Entre a palavra que você disse E a palavra que o outro escutou Então às vezes Dez, quinze anos depois Alguém vai te dizer Você lembra que aquela vez Você me disse essa palavra Me doeu E até hoje Eu sofro quando me lembro disso E você disse Quantos anos? Dez, quinze anos? E eu não me lembro E aliás Eu nem uso essa palavra Então Sofrimentos Rupturas Mal entendidos Que podem durar Muito tempo O gesto Que vai Você levanta a mão Para fazer assim E o outro se encolhe Achando que pode Levar uma bofetada Então isso Só para fazer Uma pequena metáfora Do que é o nosso Convívio cotidiano E o politicamente correto Não impede isso Ao contrário Ele piora Porque você fica Sempre sabendo assim Como é que eu vou chamar o cara? Como é que eu vou dizer que ele é? Como é que eu vou Sabe? Se eles A meninada me dizia Alemão, batata Comer queijo Com barata Eu ficava muito triste Um dia alguém disse Como é que é? Eu queria ser porta-bandeira Tinha aqueles desfiles De 7 de setembro E eu ficava muito emocionada Com o hino nacional Cantando E eu queria Ser porta-bandeira Da minha escola Eu devia ter uns 12 anos E um dia uma menina Que não gostava de mim Disse Tu não pode ser porta-bandeira Porque tu não é brasileira Eu fiquei tristíssima Chorei muito Cheguei em casa E falei Meu pai Disse Você é burrice Porque nossos antepassados Vieram em 1830 e pouco Nós somos 5, 6 gerações Então É muito fácil Ofender alguém E é muito difícil Retirar isso É muito fácil Torcer o pensamento De uma criança E de um adolescente Enchendo a cabeça De ideias tortas Ridículas Malvadas Perigosas E violentas Nós somos todos Muito responsáveis Sobretudo Pelas novas gerações Você tem filho Você é responsável Minha filha mulher é pediatra E muitas vezes Ela diz isso Isso As pessoas não se dão conta Chegam lá com os filhos Se queixam dos filhos O tempo inteiro E as vezes ela Claro Não pode chegar e dizer Mas vem cá Tivesse um filho Você tem filho É responsável Você não é Deus Não pode impedir Que teu filho caia E quebre o pé Mas você é responsável E nós somos responsáveis Por essa geração jovem Que está enfrentando Um mundo tumultuado Confuso Um país igual E que depende Muito, muito Da nossa palavra Da nossa postura Da nossa atitude E daquilo em que nós Realmente acreditamos Obrigada, gente Agradecemos a participação inicial Da Lia Luft Neste painel A seguir ouviremos O jornalista e escritor Leandro Narlock Oi, gente Boa tarde Um prazer estar aqui Mais uma vez Sempre digo isso Que devo muito Ao Foro da Liberdade Por livros que eu Acabei conhecendo Ali na saída Que acabei lendo no hotel E mudando todas as minhas ideias De economia De liberdade Fico muito agradecido Por ter tanta gente aqui hoje Unicamente para me assistir Eu queria pedir Eu queria só lembrar Para vocês não irem embora depois Que parece que vai vir um juiz Era bom ficar Para ele prestigiar a palestra dele Bom, Foro da Liberdade A gente está aqui anos e anos Falando sobre liberdade Essa importância de defender A nossa liberdade Perante a intervenção do Estado Essa liberdade de propriedade A nossa liberdade política A nossa liberdade de expressão Cada vez mais Cada vez mais Essa liberdade Ela é tolida Ela está sendo cercada Agora tem muita gente Querendo fazer as sintaxes As taxas sobre o pecado Parece que aqui em Porto Alegre Teve uma lei para proibir o saleiro Não sei se essa lei ainda existe Saiu, felizmente O álcool Eu fico imaginando Quanto o álcool vai custar Uma garrafa de vodka Vai custar no futuro Vai ser, sei lá 99,9% de imposto Muita gente falando Mas é preciso taxar o álcool Porque afinal o álcool mata Mas aí eu penso Pô, mas quantas pessoas Não nasceram Por causa do álcool Mas eu gostaria de falar Sobre uma liberdade Que ela não é tão vítima Cujo maior inimigo Não é tanto o Estado Que é a liberdade de pensamento Eu digo que não é tanto o Estado O maior inimigo dessa liberdade Porque muitas vezes Quem cerca Quem censura Essa liberdade de pensamento Somos nós mesmos Ou então são as pessoas ao nosso redor As pessoas no Facebook A gente cada vez Parece que a gente tem muito medo Como o Aaron Brooks Falou muito bem agora há pouco aqui A gente parece que tem medo É muito fácil Você estar dentro de um grupo O senso de pertencimento É um componente importante Da felicidade Para você se sentir Dentro de um grupo Sentir aceito por um grupo Então é muito fácil A gente aderir àquele grupo Evitar falar coisas Que vão irritar Nossos amigos Ou nosso chefe Ou as pessoas do Facebook O que acontece com isso É que o que a gente chama de opinião Hoje em dia Muitas vezes não é opinião Tem um historiador inglês Que fala de Lego Language Parece que as pessoas Elas pegam peças de Lego Pegam frases E vão encaixando frases E fazendo posts E escrevendo posts Na internet Quer dizer Aquele pensamento pronto Feito com vários pensamentos Já pré-fabricados Como peças de Lego Ou a gente também tem Simples manifestações De lealdade de grupo Essa semana Teve muito colunista Em jornal Dizendo Olha Tudo bem O Lula tinha que ser preso Mas eu não gosto Das pessoas antipetistas Então mesmo assim Eu vou defender o Lula Como assim A gente não dá para entender isso A validade de uma afirmação Não depende de quem a defende Se a gente falar Olha Essas luzes aqui atrás São azuis Se o Guilherme Boulos Aparecer aqui E falar Não Essas luzes são de fato azuis A gente vai deixar De concordar com ele A gente vai deixar De acreditar Que essas luzes são azuis Só porque a gente Jamais vai concordar Com o Guilherme Boulos Ou com o Lula Não É evidente que não Até gostaria De discordar sempre dele Mas a gente tem Essa vontade Esse pensamento De grupo De tentar Só defender O nosso grupo E as ideias Desse grupo Confirmar E achar Achar evidências Achar estatísticas Que confirmem As ideias Ao grupo Com o qual A gente se identifica Quer dizer Então cada vez mais A gente tem Gente No facebook Como o 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 Parece que no facebook Está todo mundo Com pedras na mão Como assim Diante Na época de Jesus Querendo apedrejar O primeiro O primeiro herege O primeiro infiel Que vai falar alguma coisa Contra Contra As feministas Contra Qualquer grupo Marginalizado Então Muita gente me pergunta Na hora que é o guia O que é Politicamente incorreto Você já escreveu Vários guias Politicamente incorretos Mas o que é isso? Politicamente incorreto É um grito de liberdade Como a Lia É um grito de liberdade Eu sou livre para pensar Eu tenho direito de pensar E como Como eu disse no começo O maior inimigo Às vezes o maior inimigo Dessa liberdade de pensamento Somos nós mesmos Então é importante Que a gente chegue todo dia Na frente do espelho E fale Eu sou livre para pensar Eu sou livre para pensar Coisas que desagradem Homens Mulheres Brancos Negros Feministas Machistas A gente é livre Para pensar O que quiser A gente é livre Para pensar O que desagrada Muçulmanos O que desagrada Cristãos Para publicar Esses pensamentos A gente é livre Para pensar Coisas que desagradam Religiosos Ainda mais Fervorosos Que são os ambientalistas Além de ter liberdade Além dessa liberdade Ser importante Na minha opinião É delicioso A gente A gente Se herege No pensamento Se tem alguma Qualidade De pensamento Uma qualidade Intelectual Interessante É a heresia É muito fácil Você chutar Cachorro morto Como se diz E só repetir O que as pessoas Dizem Por que a gente vive Às vezes eu penso Viver é tão desagradável Em vários momentos A gente é obrigado A carregar o nosso cadáver A vida toda A gente sabe Que um dia A gente vai morrer A gente está Num mundo hostil Com coisas que Como o Schopenhauer Dizia Que obedece Uma lógica Que não é a nossa A gente vê Familiares sofrendo Um amigo nosso Até que Estava participando Do fórum Teve que voltar Para a casa dele Porque o pai A gente tinha acabado De ter um ataque cardíaco A gente vê filhos Às vezes tem que enterrar Os nossos próprios filhos Bom Apesar desses Todos esses percalços Por que a vida Vale a pena? Na minha opinião Um dos motivos Da vida Vale a pena É que a gente é livre Para pensar Para conhecer Para saber o que aconteceu No passado Por que a gente tem Algumas emoções Por que a gente está aqui Mas como eu disse Parece que estava Cada vez mais Essa liberdade De expressão O Matt Ridley Um grande escritor inglês Que eu gosto muito Ele acabou de escrever Uma coluna sobre isso E disse o seguinte Olha Eu era jovem Nos anos 60 Nos anos 60 A gente vivia Uma ideia de liberdade Que a gente podia Falar o que quisesse Que a ideia De blasfêmia Tinha acabado Aquelas velhas carolas Que ficavam falando Você não pode Falar isso Você não pode Falar isso Elas tinham Ficado para trás Mas então ele escreve Agora é interessante É assustador Porque eu vou Em debates universitários E vejo aquele Mesmo espírito Das velhas carolas Dos anos 60 Em jovens De 20 22 anos Então essa 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 blasfêmia Está de volta E como o Brandon Muito bem falou Tem alguma Obviedades Coisas óbvias Que se tornaram Impronunciáveis Por exemplo A ideia de que Homens e mulheres Por natureza Tendem a comportamentos Diferentes Isso é evidente Qualquer homem Sabe Qualquer Homem paga seguro De carro mais caro Porque homens São umas bestas Que não tem Muita Muita noção De perigo Muita aversão A perigo Quem quiser Procura na internet Uma seção de fotos Men without Female supervision Para ver Umas coisas Estúpidas Que só homens Podem fazer Mas essa aversão Ao perigo Também premia Os homens Por muita coisa Só a maioria Dos grandes investidores Dos bilionários Eles investem Eles correm Mais riscos Então isso Às vezes é Recompensado Nem sempre As vítimas As vítimas De infecção Nos ossos Causadas Por quedas Por exemplo 90% Das vítimas De infecção Nos ossos São homens Por quê? Porque o homem É estúpido Porque os homens Caem Os homens Caem Eles têm Muito menos Aversão A perigo Que as mulheres Mas se você Fala hoje Isso Existe Uma natureza Humana Se você Fala isso Hoje Numa universidade É como se fosse Um crime Como assim? Você está dizendo Que as mulheres Elas estão Condenadas A ficar em casa Cuidando dos filhos? Não Claro que não Eu só estou dizendo Que a gente Tende ao comportamento Mas as pessoas A evolução Ela é como Uma correnteza Num rio Existe essa correnteza Você pode Seguir contra a correnteza Se quiser Você pode Simplesmente Atravessar Para outra margem Ou você pode Muito bem Se deixar levar Pela correnteza Então E é engraçado Principalmente As feministas Como às vezes Você está querendo Simplesmente discutir Entender um argumento A gente teve um problema De anos atrás aqui Aqui no Rio Grande do Sul Com aquela Fundação de estatística De economia estatística Que fez um estudo Brilhante Um estudo brilhante Sobre diferenças De salários De homens e mulheres Algumas feministas Não gostaram E o presidente Na época Da fundação Teve que sair Do Facebook De tanto apedrejamento Que Do qual ele foi vítima Eu disse Eu disse agora há pouco Que parte Da delícia De viver Da vingança Que a gente tem Por ter que aturar Tanto sofrimento É a liberdade De pensamento Além disso Grande parte Do conhecimento Humano Vem dessa heresia Vem dessa Vontade De discordar De não ter medo De polêmica Por exemplo O galileu Muita gente Hoje Costuma dizer Que o galileu Galilei No século XVII Ele foi contrário Somente à igreja Era a fé De um lado E o mercadante Por exemplo Uns anos atrás Quando era ministro Da educação Ele disse que O galileu Foi queimado Pela inquisição Porque acreditava Que a terra é redonda Errado Ele acreditava Que a terra gira Ao redor do universo Todo mundo já sabia Naquela época Que a terra é redonda Não foi queimado O galileu Não foi queimado Pela inquisição Não foi condenado A morte E além disso Ele falou Que a fé Estava de um lado Ele acreditava Que a terra Se move ao redor do sol E a fé não Na verdade Desde aquela época A gente fala muito Sobre universidades Sobre coisas Que hoje em dia É proibido Falar nas universidades Mas há muito tempo As universidades São mestres Em criar ortodoxias Em criar blasfêmias Em criar coisas Que você não pode Não pode pensar Não pode dizer Na época do galileu O galileu Por exemplo Quando ele inventou O telescópio Ele passava Pelas universidades italianas Pela universidade de Bolonha Das repúblicas italianas Mostrando o telescópio Olha Ele descobriu As quatro luas de Júpiter E chegava Para os professores Para os astrônomos E falava Senhor Podia por favor Eu sei que o senhor Não está convencido Mas se você olhar Aqui no microscópio Você vai conseguir Ver as quatro luas E teve gente Que falava Não eu não vou Isso aí é ilusionismo Eu não quero me convencer Ou então Gente que falava Que olhava Que chegava Via as quatro luas De Júpiter Mas falava Não eu não Você está me enganando Isso é alguma ilusão De ótica Quer dizer A universidade A gente está vendo A gente viu recentemente Com esses cursos Sobre o golpe Diversas universidades Dando cursos Sobre o golpe Para mim Se você quer tentar Desmoralizar a universidade A melhor coisa Que você pode fazer Para desmoralizar a universidade É dar um curso Sobre o golpe De 2016 Obrigado A gente A universidade Geralmente é o centro De conhecimento A gente tem pelo menos Essa ideia De que a universidade É o centro do conhecimento O centro do debate Onde as questões Vão ser debatidas Sem medo Mas o que a gente Está vendo ultimamente Que elas estão virando Think tanks Estão virando think tanks De esquerda Clubinhos ideológicos Cada vez menos relevantes Isso é assustador Por um lado Porque a gente Gasta muito dinheiro Do nosso bolso Como cidadãos Como pagadores De impostos Para deixar Nesse momento Para gastar com isso Enfim Estou me enrolando aqui Tem uma história Que eu preciso contar Para vocês Que o Brandon Vai adorar Não sei se vocês sabem Mas dentro do movimento Liberal em São Paulo Existe uma sociedade secreta Chamada GGK Que é Gin Gossip Em karaokê Com os amigos Que a gente vai tomar gin Depois quando a gente Já está um pouco Macio A gente vai para o karaokê O ano O ano retrasado O ano retrasado A gente estava No karaokê vazio Estava o karaokê Ninguém por lá De repente Alguém começou A cantar Ramones E Ramones A moçada A gente pensou Vamos dançar Como a gente fazia Na adolescência Polgando Naquela luta de chutes E como estava vazio O karaokê A gente não ia incomodar Ninguém ficou eu E mais dois amigos Que até estão aqui A gente ficou ali Polgando Dançando Ramones E de repente Um cara do lado Eu juro para vocês Que a gente não estava Incomodando ninguém A gente não esbarrou em ninguém De repente Um cara do lado Chega para mim E fala Escuta Será que você podia Dançar de um jeito Menos heteronormativo? Quer dizer As velhas carolas Voltaram As velhas carolas Elas não são mais senhoras Parece que aquelas velhas carolas Elas botaram uma carapaça De jovens Com óculos coloridos E com roupas diferentes E continuam fiscalizando O comportamento alheio Você não pode falar isso Você não pode dançar Desse jeito Porque ele é muito hétero Então Vamos ver o que mais eu tenho aqui Por que a gente faz isso? Eu não gostei muito Da palestra do Ciro Gomes ontem Apesar de ele falar muito bem Mas ele falou um trecho Muito interessante Que é Ideia não é catapora Não pega Então você pode Mas por que a gente tem Tanto esse medo A gente se aflige tanto Com ideias Às vezes parece que a gente Trata ideias Como ursinho de pelúcia Eu chego para você e falo Olha O seu ursinho de pelúcia Está meio fedorento Está meio encardido Talvez fosse melhor Você se livrar desse ursinho A pessoa vai se agarrar mais Ao ursinho de pelúcia E fala Não fale assim do meu ursinho É a mesma coisa com ideias Eu falo Olha Desculpa Mas essa sua ideia comunista Ela está atrasada Ela mata muitas pessoas Ela é estúpida Ela é ridícula O que acontece É um backfire effect A pessoa Ela se agarra ainda mais Àquela ideia E começa a arranjar Algum argumento Alguma evidência Para defender essa ideia Saiu um livro Recentemente No ano passado Chamado The Enigma of Reason Que é sobre Como surgiu A razão humana Vocês sabem Que desde o Kahneman Desde o Daniel Kahneman A razão humana Ela é vista Como cada vez mais Irracional Cheia de erros sistêmicos Como o Confirmation Bias Aquela ideia de Com um amontoado De evidências Você procura as evidências Que confirmam A sua teoria E muitos outros Vieses cognitivos Que o Kahneman Mostra lá No Rápido e Devagar Mas esse livro Esses dois pesquisadores Do Enigma of Reason Eles falam o seguinte Olha A razão Não é que é um erro Um erro de percurso A razão humana Ela não serviu Para achar a verdade Ela serviu Para convencer os outros Facilitava a ação coletiva Na Idade da Pedra No Paleolítico Se você Tivesse uma capacidade Melhor de convencer Os outros A justificar Suas ações E convencer Os outros A fazer o que você Gostaria que eles Fizessem Então O nosso cérebro Como diz um escritor Ele é como um advogado Ele não está muito importado Muito interessado Na verdade O que ele quer mesmo É ganhar o debate Essa é uma questão Difícil de resolver Porque a nossa mente É assim A gente pensa muito Por grupo Mas a gente tem Cada vez mais Pensar Não, nós somos Indivíduos Como o Aaron Brooks Falou antes A gente tem que A revolução Começa em nós mesmos A gente tem que Se olhar todo dia Na frente do espelho E pensar Eu como indivíduo Tenho o direito De pensar o que quiser O que pode talvez até Desagradar Minhas próprias Crenças Muita gente fala Não, mas isso é Inimigo do debate Esses Homofóbicos Esses Esse pessoal Que mantém Discursos de ódio Eles são contra o debate Não É o contrário Quem é contra o debate Quem é contra A inteligência São as pessoas Que inventam Essas novas ortodoxias Que inventam Essas que Falam que agora É blasfêmia Que é heresia Pensar de um jeito A Ou de um jeito B Eu vou Terminar Essa apresentação Citando um trecho Do Chioran Sobre isso Um texto Exatamente sobre isso Que a gente vai falar São três parágrafos curtos Mas eu gostaria Que vocês prestassem Bastante atenção Em si mesmo Toda ideia É neutra Ou deveria Sê-lo Mas o homem A anima Projeta Suas chamas E suas demências Impura Transformada Em crença A passagem Da lógica A epilepsia Está consumada Assim Assim nascem As ideologias As doutrinas E as farsas Sangrentas Sua capacidade De adorar Ideias É responsável A capacidade humana De adorar ideias É responsável Por todos Os seus crimes O que ama Indevidamente Um Deus Obriga os outros A amá-lo Na espera De exterminá-lo Na espera De exterminá-lo Se se recusam Não há intolerância Entre exigência Ideológica Ou proselitismo Que não revelem Um fundo bestial De entusiasmo Ideológico Vejam só agora Essa parte Somos injustos Com os Neros Ou os Calígulas Eles não inventaram O conceito De heresia Foram apenas Sonhadores Degenerados Que se divertiam Com massacres Os verdadeiros criminosos São os que estabelecem Uma ortodoxia No plano religioso Ou político Os que distinguem Entre o fiel E o herético Obrigado, gente Agradecemos a participação Inicial do Leandro Narlok Neste painel Imediatamente Passaremos a sessão De perguntas E respostas Lembrando que as perguntas Podem ser feitas Tanto pelo aplicativo Quanto em papel A primeira pergunta É para o Brandon Brandon De que modo Os direitos humanos Como instituição Corroem os direitos individuais E abrem as portas Para a tirania Pós-mordenista Do politicamente correto Então, dizem que todos têm a liberdade de expressão, e depois dizem que, mas, em seguida de circunstâncias, a liberdade de expressão pode ser legítimamente curtirado. E dizem-se esse endless listo de situações em que a liberdade pode ser curtirado. Se você incite desigualdade pública, ou se você fornecer a saúde nacional, ou se fornecer a segurança nacional. Estes muito, possivelmente, cabeças sobre a liberdade de expressão, que basicamente significa que a Convente Europeia sobre os direitos humanos nos dá a liberdade de expressão e nos leva ao mesmo tempo. E eu sempre acho que é incrível interessante olhar para a ideia de direitos individuais que surgiram do período de revolução no século 1700 e no 1800, com a birth da França moderno e a birth da América moderno e outros grandes eventos mundiales. Esses direitos eram claramente preocupados com dizer o Estado não fazer certas coisas. Então, se você olhar para a Bíblia americana, ele abriu por dizer que o Estado não vai abrindo a liberdade de expressão. O Estado não vai estabelecer uma igreja. O Estado não vai interferir com as notícias, e assim. Então, é muito claro que diz o Estado de ir embora. Deixar as pessoas. Mas os direitos humanos são muito confiados com dizer o Estado que devemos fazer. O Estado devemos olhar para nós. O Estado devemos nos proteger. O Estado devemos nos dar a liberdade. O Estado devemos nos dar a liberdade, como se a liberdade é algo que o Estado pode nos dar, ou nos interrober Weis fala sobre que é algo que devemos nos permitirmos viver todos os dias. Então, os direitos humanos mistificam a feridão e admirem a feridão por transformar a feridão em um emprego que é ganhado por todo o Estado. E também reduzir a feridão em algo que pode ser adminável se dizemos ou falam algo ruim. Então, os direitos humanos, eu acho, têm criado uma cultura em que as pessoas acham que estão mais confiadas no Estado e devem olhar para o Estado para proteger eles, enquanto as ideias de direitos individuais enfatizavam a autonomia individual e a capacidade do individual de negociar a vida pública para ele ou para ela e para governar seu próprio destino para ele ou para ela. E isso é uma diferença real. Então, eu acho que os direitos humanos são um ato sério para a liberdade de verdade. Obrigada. Obrigada, Brandão. Próxima pergunta é para a Lia. Lia, a senhora falou sobre educação, que é muito importante as crianças serem bem educadas, bem educadas, digamos, em casa. E eu gostaria de lhe perguntar sobre o politicamente correto nas escolas, como poderia, como isso influencia no futuro, sabe? Primeiro, eu não falei muito sobre educação, né? Eu falei apenas que nós somos responsáveis pelas crianças. Nós somos responsáveis pelas novas gerações, até onde é possível. Agora, como eu detesto o politicamente correto, porque ele é um pouco, como estava dizendo o colega ali sobre direitos humanos, são tudo coisas que nos paralisam, né? Que nos aprisionam e que nos emburrecem também, o que é mais triste. Então, eu acho que o politicamente correto ensinado e praticado na escola é o empobrecimento. Porque educar, na verdade, essa não é a frase, não é minha, educar é ensinar a pensar. E o pensamento tem que ser livre, claro que tem que haver uma certa... Quer dizer, uma criança, para uma criança o mundo é amorfo. O mundo não tem nomes, não tem formas. Quem dá são os adultos, os pais, sei lá, quem estão com a criança pequena, depois os professores, que, através do adulto e do outro, é que a criança vai começando a formar uma imagem do mundo, inclusive de si mesma, isso tem a ver com autoestima, como você trata a criança, etc. Então, a escola deve dar a possibilidade de expandir o pensamento, de questionar o mundo, de questionar, inclusive, os adultos, mas questionar com educação. Ele diz que é pensar com responsabilidade. Não é criar uma horda de pequenos selvagens que vão ter os pensamentos mais alucinados, às vezes alucinar é bom, mas que dentro de uma ordem necessária para o convívio, eles possam arguir, eles aprendam a fazer, não a copiar, não a pensar o politicamente correto. Eu me lembro que outro dia, não sei o que eu falei, em casa, minhas netas estavam almoçando comigo, eu falei, não me lembro o que, uma delas, eu leio, disse, vovó, tu tem preconceito? Eu disse, olha, vovó tem preconceito contra burrice e mau caráter, o resto não. Mas eu vi que elas já vêm imbuídas disso. E um dia, uns vizinhos meus, numa casa que eu tenho, engramado, num condomínio, era um casal já mais idoso, que estavam sentados em cima de um toco de árvore, olhando o terreno onde eles iam construir, nós estávamos com as primeiras casas. E uma hora, e o senhor já, idoso, provavelmente menos do que eu, deu um beijo na boca da mulher dele, estavam ali sentados naquele tronco muito romântico, eu disse, olha que bonitinho o vovô, besteira, né, deu um beijo na vovó. Aí outra disse, vovó, tu tem preconceito? Eu digo, não, a vovó já disse que só tem preconceito contra burrice e mau caráter, mas é muito perigoso que você vai criando um pensamento em gavetas, né, em prateleiras. Não uma coisa boa, ampla, questionadora, do universo, do mundo. As crianças têm que ser curiosas, né. Então eu sou contra a liberdade, mas óbvio, com alguma ordem, porque senão, como eu disse, nós vamos ter pequenas manadas de selvagens quebrando tudo, e isso também não é muito legal, né. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Hoje eu estava no hotel almoçando, vendo televisão, vendo o Jornal do Almoço, né, o Jornal da Globo do Meio Dia, e tinha um quadro que é a Escola Nota 10. E eles foram numa escola que está com um projeto para fazer uma escola sem preconceito, retirar todo o preconceito das crianças. Esse é o objetivo, né, estudante sem preconceito. Bom, tudo bem, tem um lado bem intencionado, nobre nisso. Depende, né. Como? Depende. Pois é. E assim, tem um livro até da Rimpel, né, que está participando aqui do fórum, que ele fala, olha, preconceito tem, se a gente é tão preconceito, tem sua razão. Ele é como se fosse uma embreagem linguística, né, uma embreagem de pensamento. Você age de uma forma estúpida, rápida, para depois avaliar aquilo. Talvez a gente tenha uma... estudar de forma mais madura o preconceito é bem interessante, né. A gente tem preconceito contra preconceito. É. E mesmo negros do movimento negro, lá da Marielle, também tem muitos preconceitos. Todo mundo tem, né. É muito importante a gente olhar isso de forma mais madura. Tem, por exemplo, estudos. Um estudo que é da seguinte forma. Vou falando, tá, se você quiser, você me corta, tá bom? Você é convidado para fazer um teste, para participar de um estudo de laboratório. E eles falam, olha, você vai escolher umas pessoas e você tem que tirar uma nota boa na prova. O grupo que tirar a melhor nota na prova vai ganhar aqui um prêmio, um vale da Amazon, de mil dólares cada um e tal. Então, você entra numa sala e tem pessoas de diversos tipos. Tem negros, tem baixinhos, altos, gordos e pessoas com dentes ruins, feios e tal. E, na verdade, o voluntário não sabe, mas o teste é saber quem ele vai escolher. Como ele tem que escolher pessoas inteligentes nessa sala para ir bem no teste, você tem que escolher pessoas que parecem inteligentes só olhando para elas. Os últimos que são escolhidos sempre são os gordos. Gordos e obesos. Depois, os desdentados. Depois, começa mais os feios. Feios sofrem um preconceito terrível. A gente não sabe disso, mas acontece. Então, é sério, é sério. Tem muito, tem estudos sobre isso, sobre salário das pessoas que um grupo considera bonito e dos feios e tal. Depois, vocês veem os preconceitos tradicionais. Mas o preconceito é preciso, às vezes. Por exemplo, tem aquela série Curb Your Enthusiasm, que é do Larry David, que era do Seinfeld e tal. E ele tem um amigo negro que não consegue entrar em nenhuma vernissagem na Bajorca. Os caras falam, pô, esse negro não vai entrar, não, deixa ele de fora. E o Larry fala para ele assim, não, cara, faz o seguinte, bota um óculos colorido. Se daí o pessoal vai achar que você é artista, ele vai te entrar. Ele faz isso e, de repente, ele vira o rei das vernissagens. Ele consegue entrar em todas as vernissagens de Nova York e chama quem ele quiser. Quer dizer, então, o preconceito humano, ele é... É bom, porque a gente tem que estudar mais isso, né? Às vezes a gente trata como psicopata a pessoa que, nossa, o guarda do shopping que não deixou entrar uma criança negra. Mas, logo em seguida, quando ele percebeu um erro, ele pediu desculpas e tal. Trata como um psicopata, né? É muito melhor tratar como um humano, né? Simplesmente como um humano. Sobre preconceito, eu quero falar também uma coisa que... Uma experiência muito engraçada. Há muitos anos eu fui convidada para um congresso de escritoras em Amsterdã. E chegando lá, super bem recebida, hotelzinho, chiquésimo e tal, um teatro maravilhoso. Um bando de mulheres, todas com muitos títulos e de várias nacionalidades, inglesas, holandesas, francesas, alemãs. Até acho que eu era eu e mais uma ou eu a única brasileira. Então, tá. E me dei conta, todas nós tínhamos que falar em inglês ou ter algum texto traduzido em inglês. Era uma coisa assim. Devia ter tradução simultânea, mas me lembro que... Bom, eu comecei a notar que as mulheres subiam e quando subiam a pau, que se apresentaram dizendo, digamos, o meu nome é tal, eu sou tal. 20, 18 falaram, eu sou lésbica. E as outras não falaram nada. Aí, quando foi a minha vez, eu disse, eu sou brasileiro writer, né? Eu sou tal, sou romancista, etc. Porque não sou lésbica. E continuei. Porque me dei conta de que era uma coisa meio louca essa. Por que precisava dizer que era lésbica? Então, eu tinha que dizer também que não era. E eu fiquei numa, assim, bem diminuída. Então, o preconceito, às vezes, torna um troço ridículo, um troço idiota, né? Outro dia, numa escola, disse assim, a gente adorou que a nossa coleguinha, 12 ou 13 anos, levantou no meio da sala e disse, eu estou muito feliz porque eu acabei de confessar para a minha família que eu sou lésbica. E aí, todo mundo aplaudiu. Fiquei um pouco preocupada, quer dizer, isso é uma exacerbação na enésima potência do preconceito. É uma loucura isso, né? Vamos ser mais fraternos, liberdade, não é isso que a gente está falando hoje. Vamos ser mais livres. Ser preto, branco, gordo, magro, lésbica, gay, não sei, bissexual, hoje eu tenho pansexual. Não interessa, interessa, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa decente, é só isso que interessa. Obrigada, Lia. A próxima pergunta eu vou fazer para o Marlock, mas fiquem à vontade para responder também. Como vocês veem a ditadura do politicamente correto dentro da imprensa? Pois é, o New York Times tem agora a editoria de gênero, tem a editoria de gênero, tem a editoria internacional. Bom, acho que os jornalistas, o jornalista, ele está... Alguém falou ontem aqui, não lembro qual candidato falou, que a elite erra muito mais do que o povo. Acho que foi o Alckmin, se não me engano. E é verdade, às vezes, esse perfil médio de brasileiro que tem ideias fomentadas na universidade, ele erra muito, erra muito fácil. Não só em relação ao politicamente correto, mas, às vezes, em relação à economia. A gente vê tolices correntes sendo faladas por aí. Por exemplo, ontem, a gente ouviu o Ciro Gomes dizendo que nenhuma... Agora eu vou falar um pouco do Ciro Gomes, tá? Rapidinho. O Ciro Gomes dizendo que nenhuma economia do mundo, nenhuma prosperidade aconteceu sem um estado de bem-estar social forte, dando assistência ao setor privado. Gente, olha só, nos últimos 50 anos, a pobreza diminuiu mais que nos 500 anteriores. Imaginem vocês que um jornal amanhã desse a seguinte notícia. Ontem, 137 mil pessoas deixaram a miséria. Esse jornal podia repetir essa notícia todo dia nos últimos 25 anos. A gente... As metas do milênio de redução de pobreza a gente atingiu 15 anos antes. Tudo isso por causa de um país que não tinha estado de bem-estar social, que é a China. O que a gente viu na China acontecer foi impressionante, a redução da miséria. E eu tive vontade de perguntar para o Ciro Gomes, mas e o Bolsa Família? Cadê o Bolsa Família da China? Cadê as leis trabalhistas da China? A China acabou de passar a renda média brasileira com leis trabalhistas quase inexistentes. Pouco tempo atrás, mal tinha. E, quer dizer, já está ganhando mais que o Brasil, já está com uma produtividade, encostando na produtividade brasileira e na renda média brasileira. Na renda do trabalhador. Obrigada, Leandro. A próxima pergunta é para o Brandon. E eu vou fazer uma ligação entre uma pergunta da plateia e uma minha. Eu deveria ter o direito de gritar fogo em um auditório lotado, mesmo não havendo perigo nenhum e causando uma confusão desnecessária? Isto é, deve existir um limite para a liberdade de expressão no sentido de evitar danos ao bem comum? Daí a minha pergunta é, quais são os limites do politicamente incorreto? Sim, você deveria ter o direito de gritar fogo em um quarto de sala, eu acho. Eu acho que é importante reconhecer onde essa frase vem, e foi na América no início do século XX, e foi usado por um juiz para justificar restrição de pessoas de enviar anti-war leafletes em relação ao Primeiro World War. Então, quando as pessoas dizem, oh, mas há limites para a liberdade de expressão, você não pode chamar fogo em um quarto de theater, se não há fogo. As pessoas muitas vezes esqueçam isso, mas é uma parte importante da frase. Eles esqueçam que isso é uma frase que foi usada para justificar um ato explícito político censurado, e o controle do distribuição do que era considerado inflamatório literário, em este caso, literatura que era anti-war e crítica do governo americano, e assim por diante. Então, essa frase, em si mesmo, é uma aceitação de forma de censuramento político. Eu não acho que há nenhum limite sobre a liberdade de expressão. E eu acho que, claro, há algumas instâncias em que a expressão é usada como uma ferramenta em uma empresa criminal. Você sabe, que as pessoas conspirem a cometer um crime e compartilhar ideias com suas vozes ou com suas palavras de escritação, para inspirar a cometer um crime. Isso não é uma questão de liberdade de expressão, porque, naquela instância, a expressão é usada diretamente para a comissão de algo que é contra a lei. Mas em qualquer outra instância, eu acho que o freio a expressão pode ser, o melhor que todos nós possamos ser. Então, eu estou contra a lei de libel, por exemplo. A lei de libel em Inglaterra é extremamente tyrannical, que são usadas por riqueza para silenciar a pressão e a jornalista. Eu estou contra a lei de loja de hate. Láos de overrecer, nós temos uma grande bateria de lei de loja de hate, que foram usadas para arrestar pessoas por insultar o Islam, que foram usadas para dar um cristão de sada uma semana de prisão de prisão, porque ele chamou homossexualidade a tumour no mundo, que muitos vão considerar que é uma ideia de offensão, mas também é um foco de moral. a moral belief, all these legal impediments to the expression of ideas should be completely stripped away, and we have to recognize how essential freedom of speech is to a civilized society. Firstly, because it allows people to express their beliefs, which everyone should be allowed to do. It is an absolute abomination to ever prevent someone from expressing their beliefs. But secondly, and probably more importantly, is that it allows the rest of us to decide for ourselves if those ideas are good ones or bad ones. Freedom of speech is not just about the speaker, it's also about the audience. It's about the right of the public to use what John Stuart Mill referred to as their mental and moral muscles, to use their own moral judgment, to behave like adults, and to decide for themselves the wisdom or the value of certain ideas. So censorship makes people stupid. Censorship makes people into children. It attacks the fabric of society itself. It undermines public life by encouraging us to allow ourselves to become children who are looked after by the state or by some other body that might not be the state. So censorship is directly damaging to the health of society, and that's why I think it has to be opposed in every single instance. Thank you very much. 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 Just a little comment here. One benefit from the freedom of expression is we know who is saying a discourse grotesque, a discourse horrendo. If a person has a racist discourse with you, you don't like it, at least you have the right to know who is saying this. And perhaps the prohibition of this discourse cause a black market of ideas. As people end up in becos, and they're mascarando, and they're getting on anonimato to be able to talk. Thank you very much, Narlok. Before finishing the panel, I would like to remind you that Leandro Narlok will be autographed his last book in the studio of Mrs. Brazil, in a little bit. With this, I'll end the panel. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. You realize that you are so happy and último, haven't you? Thank you very much. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no painel, vai ser transmitido ao vivo para o telão do Teatro do Prédio 40 e também vai ser transmitido online no site do Fórum da Liberdade. Anunciamos neste momento o painel A Lei, vão compor aqui o palco os convidados Sérgio Moro, Antônio de Pietro e Adriano Gianturco. Este painel tem a previsão de 1 hora e 20 minutos de duração e valem as mesmas orientações anteriores. A partir deste momento, conduzirá o painel A Lei, o mediador e presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Júlio César Bratzlamb. Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde de terça-feira, dia 10 de abril. Inclusive, me perco na data, nesta tão especial e simbólica oportunidade em que reunimos aqui nomes magistrais para estarem conosco, nos brindando com uma apresentação fantástica e vou além, uma apresentação histórica. Uma apresentação histórica de um momento institucional grave com o qual o país esteve sofrendo nos últimos anos e inclusive continua com esse desafio histórico, esse desafio institucional e nos brindarão, então, com apresentações, o doutor Sérgio Moro, que dispensa apresentações, doutor Antônio de Pietro e Adriano Gianturco. Hoje à noite não é a minha, a noite é deles e a noite é de vocês e, por isso, sem mais delongas, seguindo também o rito que tão bem seguimos no dia de ontem, no encontro de presidenciáveis, com respeito absoluto a todos que estiverem aqui no palco do Fórum da Liberdade e também da plateia que está aqui presente, eu convido de imediato o doutor Sérgio Moro, doutor Adriano Gianturco e doutor Antônio de Pietro a comporem o palco do Fórum da Liberdade. Obrigado. Aplausos Doutor Antônio de Pietro, por gentileza, compõe o palco conosco. Uma honra lhe receber aqui. Aplausos Caros panelistas, como eu já disse, é necessário frisar mais uma vez. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, o que acho que estamos fazendo nessa noite, mais uma vez friso, um painel num contexto histórico e um painel histórico no Fórum da Liberdade. Tenho absoluta certeza e garanto a vocês que não apenas pelo contexto que vivemos nos dias de hoje, mas este painel ainda será memorável em 10 anos, tendo o IEI e o Fórum da Liberdade reunido tão proeminentes figuras públicas que nos brindarão com a palestra neste horário no Fórum da Liberdade. Doutor Sérgio Moro, sem mais delongas, eu passo de imediato a palavra para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Fórum da Liberdade, que tanto lhe agradece todo o seu trabalho. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente essa calorosa recepção e agradecer bem rapidamente, porque o tempo é um pouco curto, o gentil convite que me foi feito para estar nesse Fórum da Liberdade, cumprimentando aqui na pessoa do presidente do IEI, o doutor Júlio Irlambi. Cumprimentar os demais componentes aqui do painel, em especial do doutor Antônio de Pedro. Eu nunca ocultei isso, eu tenho uma admiração pela operação Mãos Limpas, chamada Manipolite, pelo trabalho que foram feitos pelos procuradores, pelos magistrados, e é uma operação que realmente tem muito a nos ensinar, tanto em relação ao que foi feito, como em relação aos limites. E, eu vou repetir essa brincadeira, mas, enfim, fico muito feliz por vê-lo bem, saudável, tanto tempo depois da operação. Uma síntese da operação Lava Jato, me refiro aqui unicamente aos casos já julgados. O que foi constatado nesses casos já julgados? São cerca de 35 processos já julgados, ações penais, em primeira instância, parte até com condenações confirmadas em segunda instância, mais ou menos uma centena e meia de pessoas condenadas por lavagem de dinheiro e corrupção. O que foi constatado ali, dizendo muito sinteticamente, foi que houve uma apropriação da Petrobras. Petrobras, grande orgulho brasileiro, foi criada no governo Vargas para nos tornar autossuficientes na exploração de óleo e gás. E, não obstante, houve uma espécie de captura. Os anglo-saxões têm essa expressão, um state capture, e aqui nós poderíamos falar de uma captura de uma empresa estatal, a nossa maior empresa estatal, a maior empresa brasileira, para finalidades privadas. Objetivo primeiro de enriquecer executivos da Petrobras, vários deles de alto nível, de alto escalão, pelo menos, condenados, porque foram surpreendidos principalmente com milhões de dólares e euros em contas secretas no exterior. E, também, dirigentes de empresas que faziam negócios com a Petrobras, que realizavam o pagamento desses valores para obter vantagens junto à empresa. Um componente que diz muito como a corrupção afeta não só os cofres públicos, mas também a eficiência do mercado. Esses dirigentes se reuniam previamente e definiam entre eles quem iam ser os vencedores dos contratos das licitações da Petrobras, acertando a qualidade da concorrência do mercado. Ou seja, fechando as possibilidades de que outras empresas, ou pelo menos dificultando que outras empresas participassem daquele mercado. E o componente mais perverso do esquema criminoso foi a constatação de que não era só enriquecimento ilícito de executivos da Petrobras, o que por si só já seria grave, mas parte daqueles valores era dirigido ao enriquecimento ilícito de agentes políticos e, igualmente, ao financiamento ilegal de partidos políticos. Boa parte do caso se encontra nas mãos do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos esse instituto do foro privilegiado, então algumas pessoas respondem diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Outras que, por razões diversas, eram agentes políticos ao tempo dos fatos, mas perderam os seus mandatos, foram processados em primeira instância, parte delas condenadas, parte delas servindo aí termos de prisão. O mais assustador desse caso é que eu chamo ele de um caso de corrupção sistêmica, porque não foi um caso isolado de corrupção, foram dois casos, não foram uma dezena de casos, mas sim foram uma prática criminal que se repetiu, se prolongou no tempo, durante, sei lá, dez anos, pelo menos, em um comportamento reiterado. A ilustrar, um gerente da Petrobras, isso é uma história já conhecida, fez um acordo de colaboração e devolveu 98 milhões de dólares. E não foi algo que ele recebeu num contrato, ou em dois contratos, ou em três contratos, foi algo que ele recebeu continuamente. A própria Petrobras reconheceu lá perdas contábeis com a corrupção, somente custos de propina que teriam sido adicionados aos contratos com seus fornecedores, de seis bilhões de reais, isso naquele balanço atrasado de 2014. Seis bilhões de reais é muito dinheiro. Enfim, esse é um retrato bastante sintético desse caso específico. O que é uma hipótese um tanto quanto assustadora é se esse modelo de governança se reproduziu ou não em outras estatais. Surgiram, pelo menos durante as investigações, provas de que isso pode ter acontecido em outras, como, por exemplo, a Petrobras. Em particular, um caso já julgado pela Justiça Federal do Rio, envolvendo contratos de construção de Angra 3, já com condenação também. Isso pode ter se repetido não só na nossa administração pública indireta, que é essa chamada das estatais, mas pode também ter se reproduzido na administração pública direta. E se esse foi o modelo de governança que nós tivemos? E se esse foi o modelo que nós ainda tenhamos em parte, pelo menos? E se esse modelo se reproduziu nos governos estaduais ou nos governos municipais? Evidentemente, não se pode fazer um juízo generalizado de que todos são corruptos, porque isso não é verdadeiro. Mas o fato é que as revelações surgidas nas investigações confirmaram aquela percepção que todos nós tínhamos, que a corrupção era algo muito sério no Brasil. E é algo que nos deixa para trás. Afeta a produtividade da nossa economia, os custos dessa propina, eventualmente decisões ineficientes tomadas por agentes públicos, podem ter sido motivadas pelo desejo de obter recursos em propina. Por outro lado, isso mina a confiança que os cidadãos têm nos seus governantes, nos agentes públicos em geral. E com o tempo, isso acaba afetando a própria confiança no regime democrático. Nós se encontram alguns saudosistas, com todo o respeito, equivocados de soluções autoritárias, mas nós temos que compreender esse fenômeno. O que existe é uma insatisfação, uma desconfiança quanto à integridade do regime democrático. Certamente a solução não passa por uma solução autoritária, mas sim pelo aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Mas nós precisamos compreender as razões desse tipo de ideia, ainda que essa ideia seja uma ideia bastante equivocada. Pois bem, nós vivemos num regime democrático, nos quais as pessoas divergem razoavelmente. Há pessoas do espectro político da esquerda, pessoas do espectro político da direita, pessoas do espectro político de centro. Mas ninguém pode racionalmente argumentar, dentro de um debate minimamente razoável, que a corrupção seja algo bom, ou que a corrupção seja um comportamento moralmente aceitável. Mas se existe um consenso, vamos dizer, sobreposto em cima do fato da conclusão de que a corrupção é inaceitável, a grande pergunta é, por que nós estamos tendo tantas dificuldades para lidar em superar esse problema? Dentro aí de um sistema democrático de governo, o que se espera é que se adotem políticas públicas destinadas a superar esse quadro de corrupção disseminada. Sim, as Cortes de Justiça, não só as Cortes de Justiça, mas também a Polícia, o Ministério Público, têm feito um trabalho destacado. E aqui me permito, sou apenas uma parte desse instrumento, mas me permito fazer essa espécie de autoelogio, pelo menos destacado no sentido de que algo novo não se via tanto no passado. Claro, tem críticas aqui e ali cabíveis, há sempre aquela percepção de que podia ser feito mais e de que existem pessoas que ainda não estão sendo responsabilizadas pelo seu crime, mas houve uma mudança nisso. Mas precisa ocorrer mudanças maiores, precisam ter reformas mais amplas para diminuir, por exemplo, incentivos e oportunidades da prática de corrupção. Isso que nós chamamos de loteamento político de cargos públicos, por exemplo, é algo que se encontra na raiz dos problemas da Petrobras. Executivos tendo a necessidade de direcionar verbas para os seus padrinhos políticos. Isso é algo que tem que ser minorado. Houve, ano passado, a chamada Lei das Estatais, vamos aqui fazer uma concessão, que realmente melhorou um pouco esse quadro, mas ainda mais que pode ser feito. Inclusive, estendendo essas previsões da Lei das Estatais também para a administração pública direta. Isso seria algo extremamente positivo. Precisa-se iniciar um ciclo virtuoso de mudança. E nós não podemos ficar a todo tempo preocupados com o retrocesso. Retrocesso é sempre uma possibilidade. O futuro não está escrito. Não existe fim da história. Há sempre uma chance de nós perdermos os que foram conquistados. E o ideal seria que nós não tivéssemos essa preocupação. Mencionei também, numa palestra mais cedo, fiquei muito feliz com o precedente, com o julgado do Supremo da semana passada, na quarta-feira, não pelo caso concreto específico, mas foi uma reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal de que o princípio da presunção de inocência não se confunde, não pode se confundir com impunidade de poderosos. Acho que isso é muito importante. Claro que você tem que ter direito de defesa, claro que você tem que ter presunção de inocência, ninguém quer que um inocente seja condenado, mas você não pode construir um sistema processual penal que impeça que pessoas poderosas que praticaram crimes, quando existe prova desses crimes, que essas pessoas permaneçam impunes só porque essas pessoas têm condições de manipular o sistema para evitar que um caso concreto chegue ao fim. Então esse julgado foi muito importante, porque havia uma sombra de possibilidade de mudança e a meu ver o Supremo Tribunal Federal aqui merece todos os elogios, porque ele reafirmou essa compreensão da presunção de inocência e com isso impediu um grande retrocesso e também nos permite, fazendo aqui o elogio, que nós possamos olhar para frente, que nós possamos olhar adiante a uma perspectiva, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, julgar também em breve casos em que envolvem a interpretação a respeito do privilégio de foro. Como eu disse, determinadas autoridades públicas, elevadas autoridades públicas, respondem diretamente, perante os tribunais superiores, a acusações criminais. Em tese, isso não parece ser um grande problema, mas na prática isso não funciona muito bem. E nós vemos, muitas vezes, os tribunais superiores assoberbados desses processos e sem condições de dar um vazamento celere a essas acusações criminais, o que acaba afetando também a percepção que as pessoas têm em relação à aplicação imparcial da justiça. E, por vezes, não necessariamente que juízes estejam mal intencionados. Vejam, por exemplo, o caso da ação penal 470, o caso chamado Mensalão, que foi um julgado que chegou a um resultado muito elogiado por todos e visto como muito positivo, mas ainda assim foi um caso que, com todos aqueles esforços, levou um trâmite de seis anos perante o Supremo Tribunal Federal, que é um longo tempo considerando aí um processo judicial. Enfim, o que eu queria colocar nesse breve tempo, e o momento é positivo para isso, em virtude principalmente dessa reafirmação do precedente, é que nós estamos numa democracia, nós temos os nossos problemas, agora nós temos que resolver isso aumentando a qualidade da nossa democracia e não existe nada que nós não possamos resolver dentro de um regime democrático com liberdade, igualdade e, igualmente, algo que muitas vezes se esquece, tolerância. Faz parte essencial de um regime democrático. Nós não somos inerentemente corruptos. Nós criamos, na verdade, um ambiente institucional que favorece a corrupção, tanto no setor público como no setor privado. E a responsabilidade pela criação desse sistema institucional não está nas estrelas, mas está unicamente em nós. Se isso é algo que, de certa maneira, nos envergonha, também é algo que nos motiva no sentido de que, se a responsabilidade é a nossa, nós temos condições de alterar. E, para finalizar, vou tentar não usar todo o meu tempo. Eu tive a oportunidade, recentemente, de fazer algumas viagens ao exterior, principalmente em países aqui da América Latina, esse caso, surpreendentemente, tem algumas repercussões em alguns países estrangeiros, por empresas brasileiras terem pago suborno em alguns desses países. Não vamos verificar as empresas brasileiras, porque outras empresas certamente fizeram o mesmo, mas essas foram descobertas e tem que ter uma resposta. Mas, enfim, o que me chamou a atenção, em todos esses países, que eu não fui recepcionado e ouvi juízo de censura e ouvi afirmações do tipo Puxa, que vergonha o que está acontecendo no Brasil, que vexame esses casos todos de corrupção. Afinal de contas, que espécie de país é o Brasil? Ao contrário, o que eu ouvi foi um discurso extremamente positivo, de pessoas que examinaram o que vem ocorrendo no Brasil e até com uma certa ponta de inveja. Não uma inveja negativa, mas aquela inveja, ora, nós precisamos fazer o mesmo aqui, porque nós temos problemas graves de corrupção. E o que é importante, de fato, é que o Brasil está fazendo algo a respeito. E eu acho que isso é algo que nós devemos ter motivo de nos orgulhar. Não é algo, não é uma conquista dos juízes, seja da primeira instância, segunda instância, do Supremo, do Supremo, do Supremo da Justiça. Não é algo que foi feito pelos procuradores, não é algo que foi feito pelos policiais. Claro que a tarefa dessas pessoas foi importante, mas é algo que é uma conquista da democracia e da população brasileira. Eu queria deixar essa última impressão com vocês e sugerir. Vamos olhar adiante em relação a esse problema. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Sérgio Moro, eu sinto que não haveria nada que eu poderia falar nesse palco agora que fosse mais simbólico do que essa salva de palmas que o senhor recebe em tantos momentos. Eu prometi que nunca iria concorrer a um cargo político, mas eu posso concorrer a presidente do IEE aqui. Então, olha, é uma situação difícil agora. A gente combina isso na sequência com a Giovana e aí, estando fechado, está tudo certo. Doutor Moro, como eu falei, não há nada que eu possa falar que seja mais representativo e simbólico do que o que nós estamos vendo hoje aqui. Eu, de forma muito rápida, fazendo alguns apontamentos, e antes de passar a palavra ao doutor Antônio de Pietro, falaste olhar para frente. E acredito que o que o senhor resgatou na sociedade brasileira é a possibilidade de olhar para frente e retomar a confiança no futuro de toda a sociedade civil e todos os indivíduos. E, mais ainda, vai ser o ponto principal, eventualmente, provavelmente, do meu primeiro questionamento. Ontem tivemos aqui no palco um encontro de presidenciáveis e eu usei a palavra legitimidade do voto. Que o político, quando eleito, ele carrega consigo a legitimidade do voto. E o que ocorre hoje aqui, eu vou explicar depois melhor durante a pergunta, talvez, é a legitimidade do aplauso. E isso carrega consigo um simbolismo e uma força que, talvez, permita que a gente consiga avançar nesse processo que hoje é tão importante para o Brasil. Então, dito isso, eu lhe agradeço a sua fala inicial e, prontamente, passo a palavra ao doutor Antônio de Pietro, ao qual eu imensamente agradeço a gentileza de ter vindo de tão distante local para estar hoje conosco, nos brindando com este painel histórico. Muito obrigado, doutor Antônio de Pietro. A palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Antônio de Pietro. Obrigado, doutor Antônio de Pietro. a este Convegno, em forma da libertade, mas, soprattutto, a voz do cambiamento. Eu estou aqui, mas, para esprimere um gesto de solidariedade e também um avançamento ao meu ex-collega, Sergio Moro, a todos os que estão trabalhando todos os dias para repristinarem a legalidade e o estado de direito neste país. Veis, provate a refletir, provate a refletir, ognuno de vocês, aqui e hoje, porque desidera um país normal, todos todos um país normal, sapete quando se torna um país normal? Quando não terão mais precisos de aplausos para quem faz só o seu dever, este é um país normal. Provate a refletir, provate a refletir, eu, no meu país, recebo um mare de aplausos, mas, primeiro, hoje o país se é espacado, sou venido aqui a portarvi a fotografia do meu país porque não gostaria de ver a fotografia simila ao meu país também em Brasile. Scusatemi, mas, este é um momento delicado para as democráticas em geral, para as democráticas, é um momento delicado. E alcuni países, como l'Italia, mas como também o Brasil, que vengono vistos como países entre os mais corretos, na verdade, são países em que, por primeiro, c'estam um ramo, dois ramos, os magistrati e a sociedade civil, que estão fazendo algo positivo. Não é verdade que a corrução, este é um falso problema, não é verdade que a corrução é só em alguns países e não em outros. É verdade que em alguns países chegaram um país, um momento, um alteza tal, por que há uma reação positiva. Sia em Itália, sia em Brasile, essa reação é venida através da magistratura. Mas, intanto, a magistratura pode fazer o seu dever, enquanto terá o apoio da sociedade civil. Mas, que hoje estão todos aplaudindo, refletete-se, para um domingo, para um dia, para um mês, para um ano, porque o martelamento da informação pode levar muitos de vocês a pensar como é sucedido no meu país. No meu país venivamos vistos como os condutores de uma batalha que portavam a legalidade no país. Agora o país se é espacado e muitos cidadãos normales, ou com muita opinião pública, pensam que, na verdade, o que nós fizemos, foi um jogo político para togliere o poder a quem se l'aveva legítimamente. Não sei se vocês virem visto, hoje, aqui, eu sou venido em alguns dias e vi visto que em Brasileiro é ainda uma minoria de quem pensa que o que o que está fazendo o que o que o que o que o que está fazendo o que o que o que está fazendo o que o que o que está fazendo o que os magistratura e a polícia é uma operação política. Mas, se o martelamento de mentes continua assim, primeiro ou depois acontece o que aconteceu em Itália. Em Itália, nós que temos cercado de fazer esta entrevista, estamos estados fermados. Muitos de vocês, também a mim, têm aplaudido porque têm feito mani pulidas. Bem, eu devo dizer, eu vivo aquelas experiências como uma conflita, não como uma vitoria. Eu devo dizer, eu devo dizer, porque os magistratos que mais eram empregados em esta operação são amizados, não só Falcone e Borsellino, mas tantos outros. Os magistratos que são estados mais fortunados como eu, se são risparmiados a vida, mas são estados de legítimados. Eu sou estado processado por fazer processos políticos, acusado por ter usado por fins políticos na minha atividade judicial. Também ele, agora, começou a ser acusado por isso. Por isso, eu digo, que há muita somiglância com as anchas de mani pulidas. Não gostaria que as anchas de mani pulidas terminasse como é finita, mani pulidas. Certo, vale a dizer, em uma incompiuta. E, para poder fermar esta delegítimação, é necessário que todos vocês informem exatamente como estão as coisas. Não deixem condicionar o que hoje é o poder real, a informação. Se l'informação... ... se l'informação é malata, se é pilotada, se é governada, se não é libera, finisce por condicionar também as mentes das pessoas per bene, porque é claro que se uma informação parte da uma ideia sbagliada, depois as consequências das evidências são diferentes. Eu, primeiro, estava escoltando aqui, primeiro do nosso intervendo, e foi um intervendo de pessoas altamente preparadas no plano filosófico, conceituale, sociológico, e era lo stesso título do intervendo, prima del nosso, se chamava Politicamente incorretto. Questo vi aiuta a refletire. Cosa vuol dire Politicamente incorretto? Io sono favorevole ad un'informazione in cui ognuno esprime le proprie idee, ma ritengo che quando questa informazione venga esteriorizzata, non so come si può dire adesso nella vostra lingua esterior, venga, cioè, resa pubblica, non può essere politicamente incorretto. Deve essere corretta, politicamente può essere quello che vuole, ma sui fatti deve essere corretta, cioè deve essere vera. Ecco, nel nostro Paese molto spesso la realtà dei fatti è stata divinta in un modo diverso. Voi ve lo immaginate, prendete il caso, proprio il caso del mio amico Giudice Moro. Rifletteteci un attimo. Io, a parte il fatto, voi non so se lo sapete, ma all'estero, specialmente in alcuni Stati, come nel mio Paese, quel che sta succedendo è qui, sai come lo classifico? E vabbè, è un'altra Mani Pulite, e vabbè, sono i soliti giudici che vogliono fare politica, e vabbè, vogliono fermare l'ascesa di partiti che pensano ai cittadini e alle fasce sociali più deboli. Io non chiedevo mai a chi avevo di fronte di che partito sei, chiedevo sempre solo quanto hai rubato, ma c'è una bella differenza tra chiedere quanto hai rubato e di che partito sei. Ora, io credo io credo che muore tutti gli altri, certo, da cittadini sanno e magari possono anche condividere ciò che ha fatto il Presidente Lula, lui non ne può parlare, ma io sì, possono anche condividerlo, però da giudici non è che siccome ha fatto la rivoluzione ha diritto di rubare. Puoi anche fare la rivoluzione, ma sei un cittadino uguale agli altri e deve rispettare le leggi. Non cambia. anzi, anzi, proprio perché tu sei in alto devi dare il buon esempio, perché dal tuo esempio a cascata tutti gli altri lo fanno. Vedete, in un paese come l'Italia, ma credo anche qui in Brasile, ma in Italia la certezza del diritto c'è. Ma perché si viola la legge? Perché non c'è certezza della pena. Non c'è certezza, cioè che se sbagli ne paghi le conseguenze. Anche qui, che cosa è successo per il caso Lula? Provate a rifletterci. C'è una legge, può piacere o non può piacere? Quella legge è stata disposta da un Tribunale federale. Io leggo, se voi vedete i giornali italiani, tutti i giornali italiani dicono ma Lula poteva non farlo. Non Lula, scusatemi, ma Lula doveva non farlo. Lui viene accusato, lui, il giudice More, viene accusato perché ha fatto troppo presto a dare l'ordine di carcerazione. Ma se uno deve essere incarcerato non è che può scegliere quanto incarcerarlo. Se ha violato la legge, si applica subito. Ma di più, ma di più, mettetevi nei panni di chi deve far rispettare la legge, un giudice. Riceve un ordine dal Tribunale, non è che può dire ci ripenso, viola la legge se ci ripensa. Eppure, viene criminalizzato a tal punto che è stato denunciato addirittura all'ONU. Ora, vedete come questo sottile gioco della delegittimazione, questo germe per cercare di spostare l'attenzione delle opinioni pubbliche, si sta inserendo anche qui. Come è cominciato nella mia Italia? Nella mia Italia, inizialmente le folle erano festanti, le folle addirittura gli organi di informazione, il potere reale, vedeva con favore ciò che facevamo, ma per un motivo molto semplice. Se siamo in dieci a rubare e il giudice ne arresta cinque, siamo solo in cinque, le prendiamo di più. Non so se vi è chiaro. Cioè, inizialmente, la nostra azione veniva vista in modo positiva non per un gesto di nobiltà, d'animo, ma perché, eliminando un po' di ladri, quegli altri prendevano più soldi di prima. Quando poi si è scoperto che piano piano salivamo la cima, il potere reale ha reagito e ha reagito in un modo drammatico, ammazzando quei giudici che stavano arrivando al potere reale, oppure delegittimando e fermando con gli altri che stavano cercando di arrivarci. Il modo più classico per fermare in modo non cruento l'Italia, che è brava a inventare le cose, credo che abbia fatto una cosa che pochi altri paesi ancora fanno. Mi auguro che non lo fanno anche qui. E' andato in Parlamento e si è fatte le leggi che gli servivano per non farsi più processare. Cioè, si è fatte le leggi ad hoc. Il giudice Moro prima mi diceva che qui siamo in una fase di stasi in cui diciamo che non me lo diceva lui se no gli incorpono a lui, poi fanno la delegittimazione a lui. Diciamo che l'ho pensato io mentre guardavo in faccia a lui. Siamo in una fase di stasi in cui il Parlamento non è ancora in grado di fare vere leggi anticorruzione, ma nello stesso tempo non ha ancora la sputorataggine, la falsità di fare leggi per fermare i giudici che fanno l'indagine contro la corruzione. Ecco, dobbiamo stare attenti che il futuro non sia peggio del passato è perché questo sta succedendo nel mio paese. Cioè, vale a dire, capito come facevamo per scoprire i reati, hanno fatto delle leggi in modo da non essere più reato quel che prima era reato. La nostra indagine si basava essenzialmente su un sistema di indagine. siccome la corruzione prevede due figure uno che dà del denaro e uno che riceve noi abbiamo inteso indagare sulle imprese sul sistema delle imprese per trovare i falsi in bilancio per vedere come si creavano la provvista per pagare le tangenti. Quindi, attraverso il falso in bilancio convincevamo gli imprenditori a riferirci a chi davano il denaro per avere sconti di pene per avere premi in sedi di applicazione del reato e quant'altro. Il risultato è che appena hanno capito questo meccanismo di indagine il nuovo Parlamento che è nato dopo la fine della cosiddetta prima Repubblica dopo la fine di tutti i partiti sapete qual è stato il primo atto parlamentare che ha fatto? Ha eliminato il reato di falso in bilancio in questo modo ha fermato la possibilità di indagine. Qual è il messaggio che io vi voglio mandare in questo momento? Dovete essere vigili perché indagini di questo tipo possono portare a un cambiamento generazionale anche della classe politica ma non è detto che la futura classe politica sia necessariamente meglio di quella di oggi. Allora il controllo non può essere affidato al giudice il giudice per definizione interviene quando il reato ci è già stato ma il controllo è affidato a voi che non vi dovete lasciare convincere a bintolare di chi vi racconta una favola che poi non è vera e lasciatemelo dire lo dico agli organizzatori delle IEE io ieri ho assistito ho assistito perché volevo capire ai discorsi ai 15 minuti per uno che hanno avuto i candidati presidenti innanzitutto mi ha fatto impressione che sono venuti i candidati presidenti solo di una certa area non dell'altra area chissà perché gli altri dell'altra area non hanno il coraggio di confrontarsi con voi c'erano quelli di centro-destra e di centro non c'erano quelli di centro-sinistra e di sinistra chissà perché io uno che non ha il coraggio di confrontarsi e chi non la pensa come lui non lo considero degno di presidenza perché uno deve avere il coraggio di confrontarsi con chi non la pensa come lui ma ieri mi ha fatto impressione di queste candidati presidenti permettetemi che lo dica è anche un invito a rifletterci a loro stessi quando si presentano sono venuti molti a cercare benevolenza quindi tutti hanno parlato provate a rivedere quei film quel film quelle quelle trasmissioni tutti hanno parlato della libertà di impresa della libertà dell'economia della sburocratizzazione eliminare la burocrazia ridurre le tasse tutti hanno parlato di cose bellissime la parola responsabilità delle imprese nel rispattare la legge non l'ho sentita ecco allora state attenti state attenti lo dico anche al sistema delle imprese guardate che il reato di corruzione non lo fa soltanto chi prende il denaro lo fa pure chi lo dà e chi lo dà è il sistema delle imprese quindi vi dovete interrogare anche al vostro interno ma io imprenditore quando vedo qualcuno che tergiversa si gira dall'altra parte mi mette in condizioni che gli devo mettere qualcosa in mano ma io mi lascio convincere o vado a denunciarlo perché il controllo sociale non è fatto dal giudice il giudice arriva il momento dopo il controllo sociale è fatto dal singolo cittadino e allora l'idea dell'imprenditore che anche se è onesto ma si gira dall'altra parte mi dà l'idea dell'imprenditore vigliacco io vorrei con questo non sto chiedendo uno stato di pulizia in cui ci deve essere il cosiddetto agente provocatore io non immagino uno stato in cui ognuno deve denunciare l'altro immagino uno stato in cui ognuno si deve riferire fatti che hanno reato e che sono reati per fare in modo che ci sia una società che stia più attenta a non commettere reati e allora mi avvia la conclusione perché io poi quando prendo la parola non so quando mi devo fermare perché mi prende poi anche il cuore perché il ricordo delle cose passate mi lascia amarezza da una parte e speranza dall'altra io questa mattina mi sono permesso di dire agli organizzatori che nel mio pessimismo positivo è anche un pessimismo della speranza quindi spero che le cose possono cambiare e in questo vedo molto le nuove generazioni voi vi dovete chiedere sempre giovani se io penso di poter vincere la battaglia la concorrenza mettendo lo sgambetto cercando di truffare l'altro ci sarà sempre qualcuno che truffa me allora mi conviene pretendere il rispetto della legge perché se sono bravo vado avanti e non la mortificazione della legge perché ci sarà sempre qualcuno più bravo di me che mi impedirà di entrare avanti e allora mi avvio alla conclusione io sono venuto in questo convegno con questo messaggio uno proprio una solidarietà a quei magistrati che fanno il loro dovere e anche una speranza che anche in Brasile si passi a un momento di rivisitazione delle leggi a cominciare dalla legge costituzionale ho visto che qui ho consegnato un libretto che prevede una riforma costituzionale io mi aurio non conoscendo la lingua non ho ancora avuto modo di leggerlo come si deve ma mi aurio che in quella nuova costituzione che proponete ci sia innanzitutto un rilancio dell'indipendenza della magistratura vale a dire io non riesco a comprendere come un magistrato possa sentirsi liberi di fare il suo dovere se viene come controllore nominato dal controllato io vorrei un magistrato che vince un concorso vorrei un magistrato che abbia il suo fascicolo indipendentemente da quella causa specifica che un magistrato che non debba dipendere assolutamente dal potere esecutivo dal potere parlamentare un magistrato che fa solo quel lavoro e non può essere scelto dal controllato perché quando il controllato sceglie il controllore non abbiamo mai la certezza che il controllore faccia il suo dovere ecco io mi auguro che si è rilanciato questa idea anche nella Costituzione brasiliana in quella italiana c'è e ci ha permesso di fare il nostro dovere ci sono tante altre leggi invece che tante volte ce lo impediscono di fare sono venuto qui quindi per esprimere questa solidarietà verso i magistrati ma soprattutto per far riflettere voi far riflettere voi opinione pubblica state vicini a chi fa il suo dovere perché non debba succedere anche qui quel che è successo nel mio paese cioè un rigurgito della politica che fa passare per un atto politico e quel che è per un atto di giustizia e poi sono qui anche per ricordarvi che la vera democrazia viene esercitato informandosi e se è vero come è vero che ci deve essere libertà di pensiero è anche vero che ognuno di voi prima di prendere una decisione non guardi più e non guardi solo il simbolo del partito ho saputo ieri che qui ce ne sono 35 nel momento 35 partiti uno la prima cosa non se ne ricordo ma anche quali sono i simboli a un certo punto quando va a votare io credo che la cosa migliore sia quello di conoscere la persona e votare la persona di cui si ha fiducia indipendentemente dal partito perché molte volte dietro un buon partito ci sono persone che invece pensano agli affari propri ma molte volte come in tutti i partiti e come ha detto anche Sergio Moro prima non si può fare di tutto il buon fascio e pensare che chi sta in quel partito è un cattivo amministratore che chi sta in quell'altro è un buon amministratore buoni e cattivi ci sono dappertutti a volte anche tra i giudici a volte anche tra i controllori ma in questo caso proprio la la società civile che si informa ed è informata il miglior giudice di se stesso grazie dottor Antonio Di Pietro città città per che non sia più necessario un auditore con 4 mil persone enderezzando applausi così effusivi para que façamos cumprir a lei e o que é necessário no país. E ainda agradeço também a saudação que fazem, em nome talvez dos brasileiros aqui, de que o futuro das investigações de combate à corrupção sejam profícuos e talvez mais profícuos do que foram na Operação Mãos Limpas na Itália. E trouxeste um ponto muito interessante, quando fala no poder da informação, e essa vai ser a minha pergunta também na sequência, após o nosso painelista, o Adriano Gianturco, quando fala na diferença contextual do poder da informação. Falávamos em 1992 da Operação Mãos Limpas, a Operação Lava Jato e outras já datam da década de 2010, 2012 e em diante, com absoluta distinção no poder das informações que estavam na mão da sociedade civil em períodos e contextos históricos absolutamente diferentes, que talvez tenham tornado diferente o contexto para desencadeamento e o desdobramento dessas operações. Então, com isso eu lhe agradeço. E de imediato também está conosco no palco o cientista político Adriano Gianturco, que vai falar e nos brindar com a contextualização do que achamos tão importante para este painel também, que é rule of law e império da lei. O quão importantes são estes pontos para que não soframos o que sofremos até hoje, consigamos reestabelecer o império da lei no nosso país. Muito obrigado, Adriano Gianturco, a palavra está contigo. Olá, boa tarde. Obrigado. Agradeço muito ao IE pelo convite. E agradeço muito a estes dois grandes homens pelo que fizeram e estão fazendo para os dois meus países. Eu não sou um jurista, sou um cientista político, Então, vou tentar tratar o tema da lei através desta ótica e vou tentar me ater bastante ao tema. A lei. Acreditamos que a lei deve ser justa, deve fazer o bem, evitar e punir o mal. Acreditamos que os problemas surgem quando a lei é desrespeitada, corrompida e não aplicada. Está aparecendo aí? Ok. Obrigado. E, claro, o que todos nós queremos é o Estado de Direito, o império da lei, a segurança jurídica e o governo das leis, e não o governo dos homens. Mas a lei é feita por homens. E, às vezes, é a mesma lei a ser injusta, a ser ineficiente e a gerar corrupção. É a mesma lei a ser ferramenta de poder, de pilhagem e de controle social. Por exemplo, acreditamos que deveríamos ser todos iguais perante a lei. É o princípio da isonomia, da igualdade formal e jurídica. Mas é a mesma lei, às vezes, que faz diferenças. Que faz diferenças entre quem tem foro privilegiado e quem tem a justiça comum. Entre terra privada e terra estatal. Sendo que, na primeira, alguém pode sempre pedir uso campeão. E, na terra estatal, nunca ninguém. É a mesma lei que faz diferenças entre trabalhadores privados que pagam impostos e burocrata estatais que recebem impostos e salários acima do teto e fora do mercado. É a mesma lei que faz diferença entre quem pode e quem não pode. Entre quem pode tudo e quem pode nada. Acreditamos que o Estado deveria aplicar a lei. Mas são eles, às vezes, que não respeitam a lei. Quando, por exemplo, faz o impeachment do presidente, mas não tira os direitos políticos. Quando o governador... Quando o governador do Estado, como aconteceu aqui, não paga o piso salarial dos professores. Ou, como aconteceu em outros estados, quando confiscam depósitos judiciais de terceiros para pagar os rombos nas contas que eles fizeram. São eles que não respeitam as leis. Com encontros fora da agenda e salários acima do teto. Acreditamos que a lei deveria limitar o poder. Mas, às vezes, é a mesma lei a dar poder. Ao ponto que muitos querem virar juristas e advogados exatamente para ter poder e dar carteradas. É a mesma lei a dar privilégios, carros com motoristas, cafezinho, vale eterno e sofá no gabinete. É exatamente o fato que tudo está na Constituição, não por acaso, a terceira Constituição mais longa do planeta, a dar poder ao Estado e a operar o STF. É a vagueza da lei a deixar alguma margem de interpretação e muita margem de poder. Afinal, alguém já disse, aos amigos, aos favores, aos inimigos, a lei. Acreditamos que a lei deva ser moral e que é moral. Mas esquecemos que a escravidão foi legal, que os campos de concentração foram legais, que o Apartheid foi legal, que o fundo eleitoral é legal, que as desaprocriações nas favelas são legais, que ambulantes e mendigos são retirados das nossas calçadas todos os dias com força de lei. Esquecemos que o BNDES retira 9% do PIB dos pobres para redistribuir para as empresas grandes e ricas. Na verdade, a lei acaba com a moralidade. Quando, por exemplo, finge que está redistribuindo recursos para os pobres, e aí as pessoas não ajudam, porque pensam, eu já fiz meu dever, eu já paguei impostos. Quando institui, por exemplo, prioridades nos caixas e nos ônibus, e aí o que acontece é que quando chega um gestante ou um velho, afinal, nós não deixamos passar, não deixamos sentar, porque pensamos que já existe um assento específico para eles. Ou quando confundimos a lei com moralidade, e aí nos tornamos robôs obedientes e amorais. Acreditamos ainda que a lei deva promover um ambiente econômico eficiente, mas é a mesma lei que gera ineficiência, torrando, por exemplo, bilhões e bilhões com Copa do Mundo, Olimpíadas, estádio em Manaus e em Brasília. É por lei que se institui e se administra o BNDES, o maior banco de desenvolvimento do mundo, o maior que o Banco Mundial, que não gera desenvolvimento nenhum, que gera subdesenvolvimento. Deveria até se chamar BNSUB, Banco Nacional de Subdesenvolvimento. É por lei que se faz protecionismo. E é assim que o Brasil virou uma das economias mais fechadas do planeta. E para quem não acredita, porque sempre ninguém acredita, eis aqui os dados. É por lei que se exigem autorizações, concessões, alvarazes, carimbos vários, ao ponto de nos colocar nos últimos lugares de liberdade econômica do planeta. Na posição 153, em 180, pouco antes de países como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, entre os países quase não livres. É por lei que hiperregulamentam todos os dias a nossa vida. Vamos lembrar só alguns casos. Os mais recentes. Rádio obrigatório nos celulares, regulação do esporte eletrônico, proibição de descontos para mulheres em bares e em boates, segunda-feira sem carne, revisão obrigatória do ar-condicionado, kit anti-incêndio, salvo depois mudar de ideia, proibição do sal na mesa, proibição da cobrança para orçamentos, proibição de cobrar por sentar na mesa do bar. teve até uma lei para decidir se a espuma da cerveja é cerveja. E agora acabaram de instituir o Dia Nacional do Desafio. Todas as últimas quartas-feiras de maio, todas as empresas serão obrigadas a fazer 15 minutos de exercícios para os funcionários. Eu lembro dos meus avós quando lembravam... Isso foi aprovado, né? Eu já leio. Se preparem. Eu lembro dos meus avós quando me lembravam, quando me contavam do sábado fascista instituído por Mussolini, onde no sábado as pessoas deviam fazer ginástica em praça pública. Exatamente a mesma coisa. Desde mil... Desde 1988, foram aprovados 5,4 milhões de dispositivos legais, 769 por dia útil. Só ao nível federal, são 15 por dia. Considerando os três entes federativos, e considerando que cada um de nós mora só em uma cidade, só em um estado, é uma média de 217 mil dispositivos legais em cima de cada um de nós. É humanamente impossível saber e seguir esta lei. E ainda, muitos repetem, o Brasil tem boas leis? O problema é que não são aplicadas. Não. O Brasil tem leis demais. Se fossem todas aplicadas perfeitamente, o Brasil pararia. Mas é por esta visão fantástica das leis que faz com que o Brasil afora, nas universidades, se ensine a visão da lei do direito como ferramenta de mudança social. Ou seja, a ideia de usar o direito para moldar e plasmar a sociedade segundo os próprios prazeres. Ou seja, pura engenharia social, puro coletivismo, puro totalitarismo jurídico. Enquanto no resto do mundo, o direito é um simples método de resolução de conflitos. Ao contrário, aqui se gera mais conflito com a judicialização das relações sociais que muitos até celebram. E os advogados agradecem, afinal, a indústria do dano moral, por exemplo, gera milhões de causas lucrativas. É ainda por esta visão da lei que o fiscal se acha importante e todo empoderado por um crachá dado pelo Leviatã, ele acha que o Brasil não dá certo porque a lei não é aplicada. agora vou aplicar a lei e vira Suíça por decreto-lei. E é ainda por esta visão que as pessoas chegam até a delatar o próprio vizinho porque ousou cortar uma árvore na própria propriedade, porque deu um tapa ao próprio filho, delatar o próximo ao príncipe, uma mentalidade de SS nazistas. E para o Estado é perfeito porque terceirizou a fiscalização e colocou as pessoas umas contra as outras. Mas ainda assim as pessoas repetem falta fiscalização. Enquanto o que acontece de fato é o seguinte as grandes empresas vão diretamente pressionar o legislador para fazer uma lei que encarece o processo ou custo de produção para jogar o concorrente menor fora do mercado e aí ficar com monopólio. Aí quando o fiscal vai controlar o comerciante para aplicar esta lei corrupta a ele não resta que pagar a multa ou pagar o fiscal. Mas a lei foi feita exatamente para gerar isso. Acreditamos enfim que a lei deve evitar e punir a corrupção. Afinal a corrupção é exatamente desviar do fim oficial e mais nobre da lei. Desviar recursos e dinheiro. Mas a mesma lei que é feita para gerar corrupção. empresas estatais e bancos estatais servem para empregar e dar poltronas a amigos e fazer ganhar leilões a empresas amigas. A hiperburocracia dos portos mais lentos do mundo serve exatamente para que a um certo ponto chegue o empregado do porto e apresente uma alternativa um jeitinho para despachar ou desembargar a mercadoria mais rapidamente. O superfaturamento das infraestruturas não é um erro não é falta de planejamento é um planejamento espertinho demais. Na verdade se faz infraestrutura exatamente para desviar dinheiro. O custo deles é que para fazer isso tem que nos dar a ponte. E a merenda escolar é a mesma coisa. Você pode gritar roubar a merenda de meu filho mas na verdade o objetivo é o mesmo. O objetivo é desviar. Para isso tem que nos dar algumas merendas. O que nós chamamos de corrupção na verdade é o objetivo real dos políticos. É a função normal do Estado. O resto é a máscara. E claro temos que mudar isso. Em conclusão existe uma diferença enorme entre lei e legislação. Aquela da qual estamos falando aqui até agora é na verdade a legislação e não a lei. As leis são as leis da economia como a lei da demanda da oferta ou as leis naturais. A lei é um fenômeno descritivo espontâneo de baixo para cima um fenômeno natural. A legislação é um fenômeno prescritivo de cima para baixo impositivo é um fenômeno político e a legislação vira mera vontade do Leviatã preto em branco. Sim temos que respeitar a lei e temos que tentar melhorar a lei e o que os dois grandes homens aqui fizeram e estão fazendo é fundamental para domar a besta. Mas não basta. prender os responsáveis é essencial mas não é só isso. É como quando você prende o chefe do tráfego e três segundos depois surge um outro. Isso não resolve o problema que é um problema sistêmico de incentivos de estrutura. Não é só colocar a pessoa certa que tudo vai melhorar. Não é um salvador da padria que vai melhorar e vai resolver o país agora nas próximas eleições. é o tanque que está furado não basta não adianta colocar gasolina é o carro que tem que ser trocado e não só o motorista. O que temos que fazer? temos que revirar o Estado ao avesso temos que reverter a estrutura estatal temos que mudar sua função temos que limitar o impacto de seus incentivos perversos temos que limitar sua dinâmica para que a lei seja mais poderosa que a legislação para que sejam eles a obedecer a nós e não o contrário temos que diluir o poder político ao máximo possível temos que descentralizar temos que descentralizar de Brasília para os Estados para os municípios e para os bairros para nós poder fiscalizar o príncipe e não vice-versa para poder ter diferentes sistemas jurídicos em concorrência entre eles experimentar e testar os melhores emular os casos de sucesso e evitar os casos de fracasso métodos privados de resolução de conflitos como a arbitragem tem que ser ampliados para mais esferas e especialmente temos que fazer uma divisão clara e forte entre economia e política para minimizar o colúio o lobismo e a corrupção temos que tirar a política da nossa vida e do nosso bolso para concluir eu me lembro de um depoimento de uma senadora famosa recentemente se não era no TRF4 de Curitiba no qual estava sendo perguntada se sabia de nomeações políticas nas empresas estatais e ela respondeu claro que sim mas esta é a lógica da política o judiciário também tem sua lógica e a política tem a sua vocês então estão querendo criminalizar a lógica da política cara senadora é isso mesmo queremos criminalizar a lógica da política porque esta lógica da política é criminosa obrigado Jean Turco muito obrigado pela tua explanação inicial isso mostra o sucesso de quando compusemos esse painel e esse palco no dia de hoje em que tu também poderia nos explanar sobre o rule of law e império da lei para contextualizar painel tão importante com isso eu te agradeço a explanação inicial e começo então nossos próximos 30 minutos mais ou menos um pouco menos da sessão de perguntas e respostas e eu faço a primeira e gostaria de colocá-la ao doutor Sérgio Moro e ao doutor Antônio de Pietro essa primeira pergunta ambos retomando meu ponto da primeira intervenção do doutor Moro no painel de hoje que é a legitimidade do aplauso e aqui eu vou contextualizar ontem eu falava então no painel de presidenciáveis a legitimidade do voto ela entrega através do voto a possibilidade de aqueles que eleitos implantarem seu projeto de país e por mais que eu concorde com o doutor Antônio de Pietro aliás concordo integralmente que talvez não fosse não gostaríamos de viver em uma sociedade em que é necessário o aplauso essa não é a realidade do dia de hoje o quanto é importante a legitimidade do aplauso e com isso quero dizer a legitimidade da opinião pública a legitimidade da mídia a legitimidade da opinião forçando o endereçamento de ações em detrimento de resguardos políticos que possam haver então faço essa pergunta a ambos qual a importância da legitimidade da opinião pública para auxiliá-los no devido processo legal e nas tomadas de decisões e claro imagino que não na tomada de decisão mas amparar e construir os pressupostos necessários para que possam exercer seu trabalho e sua atividade tão fundamental o doutor Sérgio Mor pode começar se me permite bem um primeiro ponto que o senhor já adiantou o juiz não pode decidir segundo a opinião pública tem que decidir segundo as leis e as provas então se a opinião pública acha que determinada pessoa por exemplo num processo criminal é acusada ou é inocente isso o juiz tem que ser indiferente a essa questão porque ele tem que avaliar o caso concreto e emitir o seu julgamento baseado na lei nas evidências o que eu sempre argumentei porém nesse caso dada a magnitude que esse caso alcançou e certamente isso também seria válido a afirmação em relação a mãos limpas dada a magnitude e os interesses vamos dizer assim contrariados por esses processos por envolverem muitas vezes investigações em relação a pessoas poderosas econômica ou politicamente o recurso a opinião pública foi importante para na minha opinião prevenir tentativas de obstrução da justiça sejam através de alterações legislativas que visassem cortar o trabalho que estava sendo realizado ou seja através de ações de bastidores então funcionou como uma medicina para esses males específicos houve algumas ideias de criação de leis que criminalizassem a atividade judicial não que o juiz não deva ficar submetido também às leis e responder quando ele atuar com abuso de poder mas algumas propostas legislativas visavam na minha opinião com todo respeito a quem entendia o contrário criminalizar a própria atividade de interpretação do juiz ou seja se você ousar tomar uma medida contra a determinada pessoa você tem que ficar sabendo que você estará sujeito a uma punição isso seria extremamente deletério para a independência judicial então a opinião pública funcionou como anteparo para iniciativas dessa espécie e para principalmente ações de bastidores agora a opinião pública o que nós fizemos no caso concreto da operação Lava Jato foi tornar todo o processo público todas as evidências públicas e as pessoas elas mesmas tem condições de examinar esses casos avaliar as provas e emitir o seu juízo e julgamento eventualmente o que se permitiu foi fazer comunicações dessa espécie realizando uma palestra com o público e esclarecer o que foi feito mas em nenhum momento se buscou na minha opinião manipular a opinião pública a fim de favorecer as nossas posições a opinião pública informada ela é importante sim foi muito importante sim para o andamento desse processo se eu capito bem a domanda é seguinte qual é qual é stata e qual é qual é o que pode ser o 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 informação para permettere ao magistrado de fazer o próprio dovere e esta é a domanda em concreto como a risposto o 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 mais delicado que eu aprovo muito e que riguarda l'informação que disse antes quem me precedeu na relação o professor disse coisas importantes que eu condiviso a que eu quero fazer uma ajuda porque não gostaria que isso que eu condiviso totalmente possa ser fonte de uma cattiva interpretação a disse o professor é a lei a ser fonte de injustiça a ser fonte de poder a ser fonte de privilegio a ser se stessa morada a ser essa stessa que gera a corrupção a ser essa stessa ineficiente a ridurre a libertad econômica e a fim ele disse porque é assim a lei o nosso compito é criminalizar a política eu da magistrado devo fazer uma chiosa a lei a lei não cai não cai do céu a lei a minha aviso a culpa não é da lei e de quem escreve a lei faco essa precisão porque não gostaria que o que ele a dizer e que eu a lei a lei a lei a política, eu devo criminalizar a política para criminalizar a lei. Proprio porque eu quero uma boa lei, criminalizo aqueles políticos que não fazem uma boa lei. Uma precisão vai fazer nesse sentido, por isso que se trata o caso que se trata Lula, a meu aviso. Porque se discute sobre a interpretação da lei da dar a segredo da decisão de um tribunal de segundo grado federais. In esse caso, deve ser considerada definitiva ou não a lei? Se eu compito bem, in este país, a volte é stata considerada definitiva na interpretação da Suprema Corte, a volte é stata considerada non definitiva, a volte, a seconda da pessoa, se pode recorrere, a volte, a seconda da pessoa, não é giusto recorrere. Allora, a culpa não é de quei giudici que hão aplicado a lei. Cambiante a lei e fatela mais chiara em modo que o giudice possa aplicá-la. Porque, altrimenti, correte o rischio, che quando vi fa comodo dite che quella legge deve essere applicata in quel modo, quando non vi fa comodo dite che deve essere applicata l'altra. Ecco, questo é o messaggio que eu volevo dare. attenzione, non prendiamocela sempre con informazione, prendiamocela anche con quelle leggi sbagliate, ma partendo da un presupposto. Non é lei la legge fonte de ogni male. É chi fa la legge che a volte é fonte de ogni male. Ma attenzione, a mio avviso é um fato mais grave. Chiudo em um minuto. Avete presente il rapinatore? Quello che fa una rapina in banca? Il rapinatore ha un limite. Quando vede che non riesce a fare la rapina, si ferma e prova un'altra parte un altro giorno. Perché é quello che voleva. Molte volte la legge é sbagliata non solo e non tanto perché chi la fa lo fa per i suoi interessi, ma proprio perché é ignorante, proprio perché non capisce niente, proprio perché non sa che cosa sta facendo. E allora ogni giorno fa una legge in più nel tentativo di spiegare ai cittadini quel che non riesce a capire lui. Da qui una burocratizzazione immensa, una miriade di legge che non servono ai cittadini, ma semplicemente servono per scrivere qualcosa a chi non sa nemmeno quel che fa. Da qui il messaggio. Non bisogna essere soltanto corretti e non corrotti, bisogna essere anche bravi a fare politica. Molte volte si dice o quello finalmente è una persona per bene. Che ci azzecca? Il minimo che può essere una persona per bene deve essere anche competente e capace perché altrimenti fare una lesbia sbagliata senza capirla fa più danni del rapinatore che ruba in banca. grazie a tutti i grazie a tutti i A segunda pergunta, o Adriano Gentur me pediu um minuto e meio para um esclarecimento, certo, Gentur? Sim, até mesmo. Disculpe se eu respondo em português. Eu concordo, sei que não queria me colocar palavras diferentes do que eu falei na boca, mas é o seguinte, exatamente, concordo, o problema não é exatamente a lei, mas o fato que sendo feita por homens, então é a legislação, às vezes pode ser problemática, pode ser causa de injustiça, de ineficiência, etc. E como isso é bastante difícil de ser evitado, ou até inevitável mesmo, por isso o que eu sugeri é, e fiz muita atenção a falar, a lei tem que ser respeitada, e temos que melhorar a lei, mas é por isso que temos que tentar minimizar os erros, porque acreditar que não se trata de homens, acreditar que se trata de super-heróis, ou do Estado, de forma abstrata, e não entender que são homens, pessoas em carne e osso, com ambições e interesses reais, materiais e privados, pode nos levar a ter uma visão cega da lei, pode nos levar, por exemplo, a não entender a diferença entre lei e legislação. Então, de forma alguma, o que queremos, falei no começo, é o Estado de direito, é o império da lei, é segurança jurídica, afinal, o que queremos todo mundo é um sistema que funcione. um sistema onde o empresário possa prever, ter previsibilidade e empreender, as pessoas possam viver de forma civilizada. Mas, é claro que a lei tem que ser respeitada, mas respeitar a lei quando injusta, quando a legislação, é respeitar a lei uma coisa, respeitar a legislação outra coisa, respeitar a legislação quando injusta, e quando ineficiente, quando gera corrupção, gera tantas consequências negativas, como não respeitar a lei, eventualmente. Então, por isso que, como nós precisamos do sistema desta forma, inevitavelmente, a coisa a ser feita é pulverizar, diluir o poder o mais possível. Hoje, aqui no Brasil, basicamente, é muito de cima para baixo. Tem toda uma literatura muito boa que mostra a tradição patrimonialista do Estado brasileiro, então, tem leis boas, necessárias, etc., mas, às vezes, não é este o caso. Só vou fazer uma pequena intervenção aqui para um esclarecimento. O doutor de Preto, evidentemente, não é brasileiro e não está totalmente familiarizado com algumas controvérsias jurídicas. Mas, em relação a essa questão da execução da decisão judicial a partir de uma condenação por cor de apelação, que é essa controvérsia que o doutor mencionou agora há pouco, não é definitiva ou é definitiva, Só vou fazer uma ressalva. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele demonstrou uma grande integridade na sua interpretação, certo que são julgados por maioria, mas a maioria, desde 2016, repetiu por quatro vezes que, a partir de uma condenação em segunda instância, por uma cor de apelação, se pode operar a execução da pena. Existe ainda uma controvérsia a esse respeito, porque há quem queira mudar o precedente. Esse precedente foi muito importante, realmente, no avanço ao enfrentamento da corrupção, dando fim a esses chamados processos intermináveis. Mas, fazer aqui justiça, e, evidentemente, não é nenhuma crítica ao seu comentário, só um esclarecimento, que o Supremo, de fato, ele tem mantido essa linha e tem reafirmado esse princípio repetidamente perante os casos que lhe chegam. A última oportunidade foi esse julgamento notório da semana passada, na quarta-feira, em que, de novo, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, por maioria de votos, sim, mas reafirmou que se poderia executar a pena a partir do julgamento segundo a instância. E, dos votos da maioria, vários deles com referências importantes à necessidade de se manter a integridade da jurisprudência. Ou seja, não se pode variar a interpretação da lei segundo o acusado no processo. Então, nesse ponto, o Supremo agiu com correção. E não me entenda mal, não é uma censura, é só um esclarecimento, não é uma censura ao doutor Comandante, é só um esclarecimento a respeito do que se tem entendido aqui em relação a esse tema específico. Sim, sim, mas posso assicurare que, com a prova provada, que isto que a deciso o judici é diverso da o que é stato referido à opinião pública. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu faço aqui, então, a segunda pergunta, desculpe, em continuidade ao painel. E, de antemão, coloco que essa pergunta cabe respostas dos três painelistas, começando pelo doutor Sérgio Moro, do Antônio de Pietro, e finalizando com a resposta do Adriano Janturco, que é a seguinte colocação. A gente nota, em todos os escândalos que se tornam público, uma simbiose entre o público e o privado. E essa simbiose, ela se mostra claro, e talvez antes de colocar isso, nós não notamos essa mesma exposição pública de escândalos de corrupção na iniciativa privada, porque eles são de foro privado quando existem. E, por isso, se tornam públicos por serem públicos. Essa simbiose entre o público e o privado, que os americanos têm um termo bom, chronic capitalism, talvez aqui um capitalismo de Estado a gente poderia adotar, não mostra, e tentando aqui me deixar o mais neutro possível, apesar de ter as minhas convicções ideológicas também, que esse agigantamento de Estado que hoje o Brasil vive, a Itália também viveu em 92, acredito que ainda vive hoje, é um modelo ultrapassado e que favorece a corrupção, sendo ele, por isso, o seu causador, inclusive, gerando os mecanismos que propiciam a corrupção, em detrimento, talvez, ou em maior grau, eu quero dizer, do que fazermos ajustes legislativos que tentem criar amarras e mecanismos de combate, enquanto um mecanismo de combate que me parece quase óbvio hoje em acompanhar o desdobramento das investigações, seria, eventualmente, o fim ou a desestatização de boa parte dos bens públicos brasileiros, transferindo-os para a sociedade e para a iniciativa privada. Então, eu lhe faço essa pergunta, doutor Mori, e começo a resposta com o senhor. Essa é uma pergunta bastante pertinente e até aproveito para fazer um gancho também do que disse o doutor de Pietro, e acho que é importante repetir isso, a corrupção envolve quem paga e quem recebe. Então, nós temos uma tendência de botar as nossas, a responsabilidade pelos nossos males, exclusivamente no poder público, mas é relevante destacar que o setor privado tem a sua responsabilidade. Não se ignora que existem casos de distorção, não se ignora que, muitas vezes, o ambiente institucional corrupto acaba, vamos dizer, deixando menos custosas decisões de efetuar pagamento de propina, mas há uma oportunidade de mudança, e o setor privado tem aí uma grande responsabilidade. Até porque ele tem maior dinamismo do que o setor público para mudar o seu modo de agir de uma maneira mais rápida. Eu tenho visto muito movimentação aqui no Brasil em torno de temas relativos à compliance, a meu ver, esse é um sinal positivo. E mesmo nesse caso da Operação Lava Jato, um dado louvável foi que algumas das empresas envolvidas culminaram por fazer acordos de leniência. É claro que o comportamento criminoso pretérito é reprovável, mas o reconhecimento da responsabilidade é algo importante, é a forma que a empresa tem de superar esses problemas. Nós fomos surpreendidos ano passado, ou retrasado, com grandes anúncios dessas empreiteiras, algumas dessas empreiteiras brasileiras nos jornais, admitindo a sua responsabilidade, pedindo desculpa. Acho que isso é muito positivo e há uma chance, desde que elas sejam sinceras, de elas retomarem as posições delas no mercado. Enfim, o que eu queria dizer é que o setor privado tem uma grande responsabilidade e até esse foi um dos principais motivos que eu aceitei vir nesse evento, por conta, eu sei que ele é bastante influenciado pelo setor empresarial, enfim. A questão do tamanho do Estado é uma questão tanto quanto complexa. Eu tenho optado, como juiz, de não emitir determinadas opiniões que possam ser identificadas com o espectro ideológico da esquerda ou da direita. Então, eu tenho me limitado a falar sobre o problema da corrupção única e exclusivamente. Falando apenas dessa perspectiva, o que eu posso dizer é o seguinte, quer a empresa seja do setor privado ou quer seja do setor público, quer ela permaneça no setor público como estatal ou quer ela seja privatizada, tem que se pensar na governança. E o que foi observado no caso das nossas estatais é que a governança era frouxa. Nós falamos aqui da principal estatal brasileira e supostamente essa principal estatal era a que deveria ter controle de maior qualidade, de sua governança cooperativa, e, não obstante, foi ela afetada especificamente por esse esquema criminoso. Como eu mencionei agora há pouco, a aprovação das leis das estatais no ano passado foi um avanço ao estabelecer novos controles no âmbito interno da empresa, principalmente, e qualificações, exigências técnicas para que pessoas sejam nomeadas para cargos das estatais. Ela é um avanço. Pode ser avançado a mais. E eu digo que isso também deveria ser estendido para a administração pública direta. Não faz sentido você exigir que um diretor de estatal tenha determinadas qualificações profissionais e determinadas proibições para evitar indevida influência política e, por exemplo, você admitir que na administração direta não se exijam, não se tenham as mesmas exigências. Afinal de contas, na administração direta, por exemplo, no ministério, a pessoa pode adotar um comportamento tão danoso como no diretor de uma estatal. Enfim, então peço excusas aqui por não responder sobre essa questão da privatização específica, do tamanho do Estado na economia. Era uma questão, a meu ver, a ser discutida, mas quer muda o modelo ou quer fica com esse modelo é importante incrementar a governança corporativa das nossas estatais. Obrigado. Obrigado. Sì, infatti, eu avevo paura quando hai fatto essa domanda cosa ne pensiamo della privatização dei beni e dei servizi pubblici. Avevo paura e ho detto adesso cosa dirà? Dice il giudice Moro. Non può rispondere. E infatti ha detto guarda, io non devo rispondere su questo perché sono un giudice. Mi trovavo nelle stesse condizioni anche io quando facevo il giudice. Quindi cerca di capire certe domande a chi sta facendo il giudice non lo puoi fare perché altrimenti lo accusano e trovano la scusa per poter dire che egli sta facendo quel che sta facendo per un fine diverso dalla giustizia. Ma siccome non ha risposto lui e io non sono più giudice ti dico cosa la penso io sulla privatizzazione dei beni e dei servizi. Io penso questo. La privatizzazione che è stato fatto nel nostro paese e ha generata tanta corruzione anche quella allora si è tornato al sistema pubblico e ha rigenerata corruzione anche quella io credo che una cosa è la corruzione una cosa andare a vedere se conviene o meno privatizzare beni e servizi pubblici io sono favorevole sul piano concettuale alla privatizzazione se essa però rispetta un altro principio fondamentale la concorrenza ma la privatizzazione che comporta automaticamente un sistema di monopolio è come se statalizzarlo senza il controllo nemmeno statale ecco perché io credo che le privatizzazioni possono essere fatti ma devono essere fatte soprattutto con un limite i servizi pubblici essenziali il servizio pubblico essenziale deve essere fatto in modo trasparente senza corruzione con appalti di servizi poi in trasparenza certo ma dare a un'impresa privata che ha come fine la logica del profitto il servizio pubblico è essenziale come per esempio la sanità i trasporti succede che ciò che di cui necessariamente la scuola l'istruzione ciò che necessariamente di cui necessariamente ha bisogno ogni cittadino finisce per poterla avere solo chi se lo può permettere non voglio fare un discorso socialista o comunista per l'amore di Dio come giudice non riesco a capire più neanche tutte queste differenze che le piegano a seconda della bisogna però ritengo che in questo momento una grande privatizzazione va fatta insieme a una grande controllo della libera concorrenza avete visto anche anche la rete alla fine può generare monopoli se passa attraverso Facebook o è quella o niente vedete che controllo massiccio viene fatto poi da quel che si chiama privato ma finisce per diventare uno Stato nello Stato privatizzazione sì e libera concorrenza da una parte servizi essenziali privatizziamo anche la possibilità ai privati di farlo ma deve essere garantito dal servizio pubblico perché tutti ne devono avere l'opportunità di exercitarlo grazie a tutti Bom, eu gostei da pergunta, Júlio, acho até às vezes fazer perguntas incômodas é o trabalho do mediador, mas ao mesmo tempo é muito bom e concordo, é certo que o juiz Moro responda de forma institucional, mas eu discordo sobre a questão de não privatizar tanto assim. Acho que tem uma diferença, muitas vezes tem uma confusão entre uma visão, um sistema pro mercado e pro negócios. Eu, nós liberais, somos pro mercado e não pro negócios. Então é exatamente isso. O problema é que essas privatizações que deram, que geraram corrupção e ainda persistência desse sistema, na verdade ainda ficam dentro de um sistema de conluio entre Estado e mercado, de cronicapitalismo, de capitalismo de Estado. Isso ambos aqui e lá na Itália, tendencialmente é assim, com graus talvez diferentes, mas é assim que acontece. Vamos fazer um pequeno experimento mental. Claro que preciso resumir a resposta brevemente, então. Mas que tenha hoje uma simbiose entre o empresário político, entre o mercado e o Estado, e aí esta corrupção endêmica, sistêmica, e aí é difícil interceptar o que nasceu antes, esse ovo ou a galinha, é claro, é difícil de verdade. Mas vamos fazer um pequeno experimento mental. De repente, me desculpem o tempo breve. Vamos separar. Este conluio todo mundo concorda que gera corrupção. Vamos separar e vamos imaginar um mundo só estatal e um mundo só privado. No mundo só privado, o empresário não tem nem quem corromper, nem querendo. Um empresário masoquista que quisesse pagar mais para fazer simplesmente seu trabalho, porque isso é, nem tem quem pagar. Enquanto no mundo todo estatal tem corrupção mesmo assim. E para isso não precisamos nem imaginar. Você tem Cuba, Coreia do Norte, Venezuela e União Soviética lá atrás. A história mostra isso. São e foram exatamente os países com mais corrupção. Ou vocês acham que pelos meios de produção não ser privados, mas ser do Estado, não havia corrupção. Ou vocês acham que os oligarcas desses sistemas não tinham caviar e relógios e iPhones nos próprios botos, nas próprias casas. Então tem corrupção dos militares, dos policiais do regime que geralmente mandam neste tipo de regime. Tem corrupção sim e muito mais. Então eu... Ao ponto que é, eu discordo, por exemplo, desta distribuição da legislação brasileira que diferencia entre corrupção passiva e corrupção ativa. Dando a corrupção ativa ao empresário e a corrupção passiva ao político. No mínimo tem que ser igual. No mínimo, se não exatamente o contrário. Porque esta ideia, parafraseando o Rousseau, esta ideia que o político é bonzinho e o empresário que o corrompe, comigo não cola. E claro, não quero dizer que não tenha empresários que se aproveitem disso, é claro que isso acontece. Mas então, para finalizar, no ocidente nós criamos uma coisa que eu acho ótima, que é uma separação entre política e religião. Até alguns séculos atrás estávamos aqui, nós matando, porque um acreditava na arara azul e o outro na arara vermelha, em Deus, Allah, etc. Por questões de religião. E depois decidimos uma coisa incrível, que parecia no começo talvez radical, que era teorizada por alguns autores liberais, Locke, Constant, Tocqueville, Montesquieu, que basicamente era a ideia, em lugar de nos matar pelas crenças que nós temos, que tal cada um acreditar no próprio Deus, no interior da própria consciência, e eventualmente ter a liberdade de religião, a liberdade de palavra, e cada um fica no seu quadrado e não vamos brigar mais. Claro, não é perfeito, de vez em quando você tem alguns conflitos com alguém que talvez tenha uma religião diferente da sua, mas nós minimizamos e muito os problemas do colúdio da corrupção entre Estado e religião. E temos que fazer a mesma coisa, dividir política e economia. Jean Turco, muito obrigado. Obrigado. Nós estamos agora, infelizmente, poderíamos passar a tarde aqui, eu imagino, eu com certeza, mas ainda assim nos encaminharemos para a última pergunta do painel de hoje. E apenas dois lembretes que eu julgo importantes de serem colocados agora. Ao final do painel, nós vamos ter uma sessão de autógrafos com Adriano Jean Turco no lançamento do seu livro, assim como venda dos livros da Operação Mãos Limpas na Itália, por óbvio que não, com sessão de autógrafos em função da impossibilidade real de fazer isso, mas que estarão os dois aqui na saída. E na sequência deste painel também faremos o painel de encerramento do Fórum da Liberdade, com a nossa grande e querida Dirdre Maclosky, que está aqui conosco. Mas dito isto, peço desculpas, vou me encaminhar para a última pergunta, a qual pedirei a gentileza do Dr. Sérgio Moro e Dr. Antônio de Pietro responderem. O Dr. Antônio de Pietro, quando fazia sua apresentação inicial, colocou sobre o poder da informação. E por isso eu quero que, pediria que os dois traçassem um paralelo histórico, na medida do possível, entre um contexto italiano de 1992, em que a informação era concentrada, sequer tínhamos internet, ou ainda eram nas épocas vindouras, e o quanto isso impactou os desdobramentos da Operação Mãos Limpas, impondo, inclusive, mudanças legislativas que prejudicaram o curso correto e o curso adequado da Operação Mãos Limpas. E o paralelo de 2018, o ano que estamos hoje, transcorridos 26 anos, com esse novo cenário de poder de informação, como colocado pelo Dr. Antônio de Pietro em sua magistral apresentação. Então, dito isso, essa é a minha colocação, a qual eu peço que vocês exemplifiquem e traçem esse paralelo histórico de contextos e diferenças entre ambas as operações. Bem, só aproveitando, vou fazer uma propaganda, eu, na verdade, não ganho nada por isso, mas tem esse livro sobre a Operação Mãos Limpas, é um bom livro escrito por um italiano, foi traduzido aqui para o Brasil, segundo o Dr. Di Pietro, é um bom livro sobre a história da Manipulite, e eu escrevi o prefácio, para a edição brasileira, enfim. É uma história bem interessante, eu, novamente, reitero aqui a minha admiração pelo trabalho feito pelos magistrados italianos, Dr. Di Pietro, Dr. Davigo, Dr. Colombo, foi algo que influenciou o nosso trabalho aqui no Brasil. No fundo, nós vivemos hoje numa, como diz lá, uma aldeia global, o que se faz, ainda que num país um tanto, um país distante, uma característica diferente, mas que tem uma influência cultural muito grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil, acaba influenciando. Assim como, eventualmente, agora, esse enfrentamento da corrupção no Brasil pode influenciar alguns outros países, especialmente nossos países irmãos aqui na América Latina. Eu não sou especialista em operações não limpas, mas, de fato, um ponto que, a meu ver, foi prejudicial ao desenvolvimento dessa operação, e aqui eu talvez tenha mais liberdade para falar, não sei, foi o fato da ascensão ao poder do ex-premier Silvio Berlusconi, que, além do poder político, tinha um poder empresarial muito significativo, especialmente na área de comunicação. E, a minha ver, isso foi utilizado contra os trabalhos de investigação dos magistrados e dos procuradores. Com, como se diz, fake news, mas fake news potencializadas por redes de comunicações muito poderosas. No Brasil, a situação é um pouquinho diversa, porque, sem embargo, de críticas e opiniões desfavoráveis que se vê na imprensa pontualmente, a minha avaliação é que a imprensa brasileira tem sido favorável às apurações. Há quem a acuse de ser parcial, mas eu, pelo menos, vejo, não sei, analiso a cobertura, mas eu vejo várias dessas redes de imprensa, televisão ou escrita, que fizeram matérias muito pesadas contra políticos envolvidos em casos de corrupção, de vários espectros políticos. Não sei se a minha avaliação aí estaria equivocada, mas foi, pelo menos, o que eu vi. Então, me parece que essa crítica da parcialidade não se aplica, não é realmente baseada numa constatação real. Mas, enfim, até o momento, me parece que a imprensa é mais favorável. E, hoje em dia, como bem pontuado na sua pergunta, existe a potencialização da informação através da rede mundial de computadores. Isso tem um bem e tem um mal. O bem no sentido de que a informação chega mais rapidamente aos indivíduos e não depende necessariamente de filtros de organizações de imprensa, que, às vezes, podem fazer um filtro também negativo. E o lado perverso disso são as que foram mencionadas aqui, as fake news. Eu mesmo fui... Sou cotidianamente vítima de fake news. Muitas vezes, eu fico numa situação um tanto quanto complicada, porque também não acho apropriado eu, como juiz, vir a todo momento a público negar acusações absurdas. O juiz tem um dever de certa descrição. Enfim. Mas, ainda assim, nós temos que ter que pensar muito bem como lidar com essas questões relativas a fake news. Ainda assim, eu sou daqueles que acreditam que o livro intercâmbio da informação, o livro intercâmbio da opinião, ainda é a melhor forma de se atingir a verdade. Obrigado. Se eu capisco bem, toca a mim agora. Parlo eu. Corriado. Minha dúvida. Fica a questão. Sim. Minha dúvida. Me e dizer o valor da informação em condicionar em positivo ou em negativo elas man排 E foi capaz de condicioná-la em positivo e de condicioná-la em negativo. Porque, como eu disse, a informação é o giudice da democrazia. Mas também a informação, como os jurídicos, devem rispettar a lei. Devemos rispettar uma regola fundamental, a veridade dos fatos. Porque se partem da um fato falso, construisci e dai uma ideia de uma série de valutações da parte de quem escuta o fato falso, que travisa totalmente a realidade. Nel nosso país, no caso de l'inchiesta manipulada, qual é o elemento grandemente positivo da informação na realização de l'inchiesta manipulada? Dovete saber que no nosso país, acho que aqui, é uma norma que tem uma lógica constitucional, tem uma lógica de bom senso, de democrazia. É previsto, era previsto dalla Constituição, art. 68 da nossa Constituição, era previsto o cosiddetto istituto de autorização a proceder. Cioè, vale a dizer que quando si deve indagare, investigare e, ancora più, quando si deve arrestare un parlamentare, deputado ou senatore, se deve chiede l'autorização à Camera de Deputado ou Senado. Esta norma constitucional, a ben vedere, estudiando-lo sui libri, há uma sua lógica. Si vuole que chi esercita, em nome do povo, seja libero de esercitare e não tenha coercizioni da parte de outros poderes do Estado. Deve ser um poder sovrano e, então, só os seus paris possam judiciar. É bello a dir-se. Se, però, os seus paris são iguais a ele no roubamento, ognuno não dá autorização ao outro para investigar sobre o outro. Esta é uma anomalía italiana. In Itália, a anomalía, é stata fazer unha mani pulida, não saber que se comettevam dei reatis da parte da política e das empresas. Lo sapevam pure le pietre, in Itália. Voi deve pensar que, de l'inchiesta que eu fiz, é stato feito um filme. Se você andou a ver a rede, l'autor principal é o Nanni Moretti, se chama Il Porta-Porse, ele conta, ele faz exemplo, por exemplo, do livro de Barbacetto Mani Pulida, que conta a história real, é verdade, que conta a história real de l'inchiesta Mani Pulida. Mas se você vê o filme de Nanni Moretti, que se chama Il Porta-Porse, é, 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 é a história real de l'inchiesta Mani Pulida. Mas sabe qual é a diferença? É que o filme de Porta-Porse é o Nanni Moretti, é o filme de Porta-Porse, é o 91, é o ano precedente. Então, todos sabiam o que aconteceu no nosso país. Mas não se conseguisse fazer o que era 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 o que era. E o que era 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 o que era. feito da inquisiti, é stato costretto a modificare a Constituição e a eliminar o art. 68. Nós conseguimos indagar, porque conseguimos finalmente indagar os políticos corretos porque a informação corretta tem tão feito saber e capir a opinião pública o que estava acontecendo que, como aqui, c'estou-se uma reação populaire, milhaia e milhaia de pessoas com as cosiddetas agendas rossas, com os fazoletti biancos, que estão invasando as stradas para dizer que queremos justiça reale, que, como disse antes, não só uma legislação, mas também uma lei, porque a legislação deve ser conformada à lei, altrimenta é ingiusta. Este é estado o fato positivo. Qual é o fato negativo? Que no nosso país l'informação, agora é diferente da situação em todo o mundo, porque há a cosiddetha globalização de informação, onde o todo pode informar e ser informado em modo orizontal. Mas antes, quando não tinha esse sistema de informação em rede, precisava affidá-se aos canais de informação. No nosso país eram basicamente dois. A televisão de Estado, que era governada dai partidos, que nominavam os próprios jornalistas, direttores de jornalismo e de televisão, que davam as indicações segundo o que que voleva a política. E l'informação privada era em mano a um só imprenditore, o qual ha sostenido o que a mani pulida fino a quando non siamo arrivados a ele. Como se chama esse imprenditore? Lo sapete todos, se chama Silvio Berlusconi. Quando siamo arrivados a ele, é claro que é cambiado o modo de informar, o cidadão a este ponto é estado martellado da un'idea que nós não eravamos magistratos que aplicávamos a justizia, mas magistratos a soldo de poteres ocultos que se volevano liberar do poter democrático do país. Eu sou estado acusado de tantos reatis, um, eu sou acusado agora, eu sou acusado de ser agente dos serviços segredos americani, que faceva, a fazer esta inchiesta para togliere do nosso país aquela classe política porque america não andava bem enquanto não havíamos dado a autorização do nosso país a portar os aeros a Lampedusa para invadir o Nord Afro. Un telefilm. E, pero, a opinião pública, se viene tratto de inganno, comincia a pensar talmente mal que agora o país é espaccato fra chi vede quell'operazione como un peccato que não se é arrivado fino alla fine e que vede quell'operazione como un'operazione politica que ha tolto di mezzo una classe politica legittimamente eletta. Sarai stato eletto legittimamente, ma non questo ti autorizza a rubare legittimamente, sempre lato il resto. Questo è il sistema. Un'ultima notazione, un'ultima notazione di un secondo. lo so dove mi trovo. Mi ritrovo in un convegno organizzato da un modello liberale, un mondo che vede nel sistema della libera impresa il futuro del Paese e però io vengo da un'esperienza talmente personale che non me la sento di dire che va tutto bene nel mondo delle imprese. Ve lo devo avvertire, specialmente ai giovani, perché accondiscente dal fatto che il privato va sempre bene, io dico questo, non è vero che la corruzione è solo nel pubblico, la corruzione tra privati c'è, esiste la corruzione, ne ho trovato mille casi, non è reato, perché non è previsto la corruzione tra privati, ma quante volte il dipendente di un'impresa non fa il suo dovere rispetto a quell'impresa e vende le sue conoscenze, la sua tecnologia all'altra impresa, questo non è più libero mercato, questo è un mercato comprato e venduto, ecco perché vi invito a voi non solo a stare attenti nei confronti del pubblico ufficiale, della politica, quella è un male che va combattuto, ma all'interno del sistema imprese, all'interno del sistema privato, se non rispettiamo le regole della libera concorrenza, creiamo un pubblico nel privato, creiamo un monopolio che ha di se stesso fonte di corruzione, ancora più grave, anche la corruzione tra privati va combattuta, non può essere combattuta dai magistrati, perché noi magistrati possiamo indagare secondo ciò che prevede la legge, un pubblico ufficiale che viene corrotto, ma può essere combattuto soltanto da voi non permettendo che altri rubino la vostra tecnologia, il vostro sapere, la vostra libera concorrenza, appunto non comportandosi nel rispetto delle regole del gioco. Questo è un messaggio che mi sento di darvelo, perché se non questa idea del libero mercato che deve liberare di fare tutto, finisce e diventa soltanto una giungola dove il più forte si mangia il più d'ebole. Senhoras e senhores, come ho detto prima, abbiamo fatto che in questa edizione del Fórum della Liberazione un painello histórico dentre tantos altri che abbiamo. Allora, già agradecendo i panelistas che ci brindaron con questa opportunità e io voglio antes di questo dire e chebrando il protocollo talvez due volte nel momento che mi vejo qui come un singelo representante e un simples representante di una construzione feita per sei direttori incansabili me incluendo e per questo per quebrar il protocollo io peço per i panelisti per a gente tirar una foto chiamando i miei colegas di direttoria per questa foto histórica e con questo do per cerrato questo panel del Fórum della Liberazione Por favor subam direttori grazie 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 Por gentileza, só peço atenção, a programação do fórum continua, tem um último painel que acontece a partir de agora, em poucos minutos, a gente só vai esperar terminar a foto aqui para começar, por favor. Lembro também que vai recomeçar a programação da Arena da Liberdade, ali no Teatro do Prédio 40, com a palestra do Nil Patel, para quem tem o ingresso VIP, por favor. Bom, muito obrigada então aos palestrantes, painelistas, convidados, a gente vai dar continuidade então à última atividade prevista para encerrar a programação do fórum da liberdade, edição 2018, a palestra especial com a Keynote, Didri McCloskey, que é uma atividade que tem a previsão inicial de uma hora de duração, 40 minutos para palestrante, mais 20 minutos para perguntas da plateia. Quem vai fazer a mediação e a apresentação é a vice-presidente do IEE, Giovanna Stefani. Já, já, já. Já vai começar. Boa noite a todos. Chamamos ao palco a nossa Keynote Speaker, Didri McCloskey. Senhoras e senhores, é com muita honra que conduz a mediação do último painel do 31º Fórum da Liberdade. Isso é ótimo. Economista norte-americana com PHD pela Universidade de Harvard, Didri é reconhecida por sua atuação nas áreas de economia de livre mercado, de estatística teórica, da ética e da defesa das pessoas transgênero. Escreveu 16 livros e mais de 400 artigos ao longo da sua carreira. Sua dissertação pela Universidade de Harvard foi agraciada com o prêmio David Wells, em 1973. Didri, a palavra está contigo. Thank you. Thank you very much. I'm going to speak in English because, as the joke goes, A person who speaks three languages is trilingual. Someone who speaks two is bilingual. Someone who speaks one is una gringa. Una gringa. I think this meeting is amazing. It's astonishing. I come from a country with a great liberal tradition. But in the United States, you couldn't get five, four, call it four, 4,000 people to come to a conference like this. So I think you ought to clap for yourself, for the audience. Bravo, bravo. I come from Chicago, in Illinois. It's a state that's notorious for corruption. Four of the last seven governors in Illinois have gone to prison for corruption. And now we have Donald Trump. I want to bring to you my sincere apologies from the voters of the United States that we got Trump. A more illiberal person could hardly be imagined. Someone more hostile to what most of the people in this room believe is hard to imagine. If he were not stupid and lazy, it would be very, very dangerous. Donald Trump is not a liberal. Nothing like it, I need hardly say. What is a liberal? I think what I've learned in this conference, what I've gotten is a certain clarity about what I believe. I believe that a liberal is someone who believes in the right to say no. The right to say, no, I won't rape a woman. No, I won't agree with Donald Trump. No, no, no. If you can make a deal, as most people in this room believe, you can say no to the deal. But you can't say no to the state. And that's the problem. The larger is the state, the more illiberal is the society. You can have rights, as an earlier speaker mentioned, the right to this and that, the right to an income, the right to a job. But if you can't say no, and you can't, if you have to pay taxes, you have to pay them. And so what we want is a society where people can say no to bad deals and yes to good, where they can make agreements with each other. Look, there are really only two political philosophies. There's the philosophy of violence and force, compulsion. You must do this because you are a citizen of this country. I force you to do such and such. Or there's the politics of persuasion, of sweet talk, of making deals, of being friends to each other instead of masters, domineering. Now, as I understand Brazil, and I don't very well, you have a wonderful but very puzzling country. There's a theory, there's a theory, there's an economic theory in Brazil of longstanding, starting with Vargas, which is the notion of national development. that the way forward for the economy of Brazil is planning, compulsion, violence towards those who say no through the state. Now, we've heard a good deal about, in the last panel, about how the state does make some people rich. There's no question about that, but how, how, what should we do to have a country in which the mass of people are able to have an adequate standard of living, good education, good health? Here's my answer. My answer is that improvements in income, making Brazilians better off, doesn't come from government, it comes from people. Now, this is a very simple proposition. There's nothing very surprising about it. Humans, you all, are the people who invent things. You all, are the people who innovate. You think of new ways of running your parking garage. You think of new ways of being a chef or a chevre. You think of a new, a new, a new recipe. You think, it's, it's humans who change the economy. It's humans who improve it. And it's by their voluntary acts that they improve it. Now, there's a long-standing fallacy in economics, against which I've written, which comes actually from my hero, my great hero, the blessed Adam Smith. I love Adam Smith, but he made a mistake. He thought that the way we get rich is by accumulating capital. That is a scientific error. The very word capitalism embodies this scientific error. It's not through piling up capital, which we might, if we were a government, take forcefully from people for the benefit of the nation. No, no. It's good ideas in using the capital. And the good ideas for using the capital come from individuals, not from the state. In other words, what made us rich and can make Brazil richer and more just and more equal is ideas, ideas for innovation. And these come from free adults. The problem with the, with the politics of violence, the politics of orders from the state, is that they treat people like, like children. Now, look, we all come from, from families, everyone in this room. And when we're young, we're very likely to think, gee, the family was very nice. Let's make a society that's a family. And the trouble with that is that the central planning that mother does, and the acquisition of income that father does mysteriously at something called the office, isn't how a large society of 210 million people can be organized. I mean, I would, I would love it if it were true. And it's the dream of socialism that it is true. It's the ideal of socialism that we can all be a family together. From each according to his need, her need. No. From each, I was, I was once a Marxist, I should remember. From each according to her ability, to each according to his need. Now, I want to point out to you that China and India are growing vastly faster than Brazil. In a generation or so, say, 20 years, China will have the same income as the United States. At current rates of growth in Brazil, that'll take a long time, four generations, maybe five, a hundred years. India, India. When I was young, we thought it was just impossible that the Indians could ever grow economically. The Indians are growing at a rate from an extreme poverty, much below Brazil. They're growing at such a rate that in two generations, say 40 years, they will have an income equal to the United States. China and India have started to do it. If they stay on the course that they're on now, they'll do it. They'll give everyone adequate nutrition, education, healthcare, all the rest. Now, how was that accomplished? It was accomplished by giving up state power in both cases. Now, China is a terrible tyranny. We all agree on that. But it gave up economic power. It allowed individuals to make deals. There was corruption and there's still corruption in China. I think the emphasis on corruption that we've heard in this conference is a little bit overdone. You can have a corrupt economy, yet still be rich. And you must not make eliminating corruption your main purpose. Your main purpose should be following China and India in a liberal economy. Now, India, of course, it's a crazy democracy, but it's still a democracy with free independent courts and a free constitution which is actually followed. Now, all right, so I've spent time in South Africa. I've taught there, and I love South Africa, and I'm coming to love Brazil. Everyone loves Brazil. The samba alone would make everyone love Brazil. But these two countries that I know to some degree and love, South Africa and Brazil, are not on a course of enrichment. They're not going to succeed economically unless they adopt the liberal attitudes of a free society of adults, taking responsibility and carrying out market deals that they find satisfactory without an oppressive state stopping them from making the deals. Brazil ranks extremely low in the ease of doing business in the international rankings. It's not so much your corruption that's the problem as your laws, frankly. It's not people getting around the law, but the laws themselves. So I don't quite agree with our heroic judges. Now, I am a Christian. I admit to it. I'm an Anglican. We have to call ourselves Episcopalian in the United States. So I call myself, I'd say, that I'm a Christian liberal. What does that mean? That means that I admit we have a responsibility towards the poor, right? That we should help the poor improve. The main problem in Brazil and in my own country is not inequality. It's poverty. I don't regard inequality as a, well, I don't regard it as the great problem of the times. The great problems in the world are tyranny and poverty, and they're connected. If the state takes over the economy, prevents people from making deals, prevents people from trying out things, then you'll get poverty. So tyranny and poverty are connected. So the Bolsa Familia is not the worst of conceivable social policies. I mean, I would be willing to be taxed to help the poor if I thought it was the poor that were being helped. I wonder. I don't know enough about how it's run to know if a good deal of it does not go to politicians and others. Mas, mas, mas. The best social policy, the best economic policy for the poor is a job. A job in which they can grow and support their, 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 their families and advance. And that's not, and that's, and that's dependent not on the state. The state mainly prevents jobs. You have in Brazil, as I have, as we have in my country, a minimum wage. As is also in my country and in France and South Africa. very considerable interventions in the free deals that an employer and an employee, a boss and a worker make. Which makes it very hard for very poor people to get a job in the regular sector of the economy. They can do illegal things. They can run drugs or something. Or they can, they can sell stuff on the street if they can avoid the police. But they can't get the higher jobs that are available only to the favored few. In, in South Africa, it's, it's COSATU that governs this. COSATU is the Congress of South African trade unions. It insists on a high minimum wage to protect those already with jobs in trade unions. That sort of thing should stop. We should be working, as you are in this room, towards a society in which people are free to say no and to say yes. They're free to make deals, and out of that will come a rich and free society. Now, how do I know all this? How, how, how does, what's the evidence for this? Well, there are two pieces of historical evidence. One is that in Holland, and in England, and in Scotland, and in the English colonies, not the Spanish colonies, or the Portuguese colonies, people became free to try out things. They started in the 18th century, actually Holland somewhat earlier. And in the 19th century, they became freer and freer. And what liberalism was, was bringing more and more people into the economy of no and yes. First, poor white men, then slaves in your country and mine, then women, then, 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 then. Gays, transgendered, whatever, allowed to participate openly in the deal-making of no and yes. So, how does the, look, look, think of the, the, the other piece of evidence I mentioned, namely China and India. But also Ireland, Botswana, Hong Kong, South Korea, Singapore. These are all countries in which the rule of law is enforced, as it should be. But people, but, but, but the government doesn't take an active role in preventing deals. It allows people to make deals. It allows people to have ideas, new ideas, of how to run a store, a shop, a grocery store, or how to make steel, or how to do anything. Look, in the last three centuries, there have been three major political ideas. Two of them were terrible, and one was very good. The earliest such idea is nationalism. Nationalism is hideous. It's an elevation of your own football team above anyone, above anyone else's. It's, it's bad. The other idea in the middle of the 19th century was socialism. And if you like nationalism and socialism, perhaps you'll like national socialism, such as the Germans tried out. The third idea was liberalism. Born as an intellectual possibility in the, in the 1700s, and implemented slowly, 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 in the United States and England, and then in France, eventually Italy, and in Brazil. There's a long tradition in Brazil of liberalism mixed in with this national, this state-run national development. There are ups and downs in the economic history of Brazil, and the ups have been periods when people were free. How to sustain this? One final point. How to sustain it? How does a country become free and rich? Well, it's not through constitutions. It's not through laws. It's not institutions. That's a mistake. The Soviet Constitution was a beautiful document. It wasn't enforced. Why not? Because ordinary people and the politicians in the Soviet Union didn't have the ethical convictions of a free society. At base, it's public opinion that makes Italy and Brazil corrupt. It's public opinion that's the problem here. And if the opinion is that we should respect each other, we should treat each other in dignity as equal, we should make deals with these equal people, we should be honest, should be forthright. I completely agree with the professor's point that without the state, there would be no private corruption. That's true. You need the state. The larger and larger the state gets, the worse and worse is the corruption. But what we need is an ethical change. We need a change in public opinion. And this conference, which I find so astonishing, so amazing, is the kind of thing that can change public opinion and make ordinary Brazilians not into serfs of the state, not into slaves of the taxing power of the state, but into free, rich, cultivated people. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. Então, você pode sentar aqui, ou só responder algumas perguntas? Vamos falar. Está isso funcionando? Sim, está funcionando. Ah, eu sou velha. Oh, sim, se você fizer... Aqui vamos. Obrigada pela sua brilhante explanação. Muito interessante como você contextualiza a situação do nosso país. Eu gostaria de te direcionar, então, uma primeira pergunta a respeito do que você coloca do seu amadurecimento dentro das dentro das tuas crenças. Eu li bastante a teu respeito, li teus livros, e tu diz que tu já foi, já teve um passado, digamos, bem diferente, né, do que são as tuas convicções hoje. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho como que tu amadureceu essas ideias e como ao longo da tua trajetória profissional isso passou a fazer sentido para que hoje, né, tu passe a defender, de fato, ideias liberais. Eu vi em Holanda, um bom dia, e eu não falo porque quando eu falo de falar inglês, eles me falam e me falam e me falam e me falam e me falam então, não funcionava. Mas, eu tenho um saying, em um concerto de vida, no um no one gets a program. In the concert of life, no one gets a program. And that certainly applies to me. I started as a socialist, and the reason people, young people, start as socialists is this family problem. If you're raised in a small business or on a farm, you don't assume that income comes like manna from heaven. You know that you have to work to get it. You understand prices. I find that my students who come from such families understand economics very quickly. Whereas people like me, my father was also a professor, we don't know, you know, my mother is the central planner in our little socialist community called a family. And dad is the, I don't know, he's the god who provides money from God knows where. So that's how I started as a socialist. Then I went to Harvard College, and what was on offer there was Keynesianism. Keynesianism, in the end I decided, was magic. That you get rich by spending more. Now think about that. That would be wonderful if it were true. Overspend your bank account. Get three credit cards and max them out. And then you'll be richer. But of course that's not true. And then in graduate school I became a kind of social engineer. At least I started that way. But when I started to understand economics, when I kind of got what the point was, there's no such thing as a free lunch, there's opportunity cost for everything, you can't have output without input, and that deals are mutually beneficial. That's crucial. I was talking about deals up there. deals make both people better off. And if they're lawful, if they're not fraudulent or violent, they don't hurt other people. And then my first job was at the University of Chicago. I was a colleague of Milton Friedman's. And I taught more Chicago boys than Milton did in both Brazil and Chile. And I started to get it. I started to understand economics. And then I started to see it in a broader context. I became something of an Austrian economist. And now I think of myself as advocating what I call humanomics. Economics with the humans left in. And so there's a joke. Now, your English has to be good to really understand the joke. But there's a great movie comedian in the 1930s. Mae West was her name. And she was very funny. And she used to say, I was snow white. But I drifted. I drifted. Yeah, you have to... Okay. It's not that funny if you're not an American. And you also talked about the importance of freedom. And you also talked about the importance of freedom for people, in fact, to enrich. You talked a lot about the theme of how technology, agregada ao trabalho, de fato, consegue entregar prosperidade para a sociedade que aquele indivíduo está inserido. Então, se tu pudesse fazer uma explanação também a respeito deste tópico para que a gente possa encaminhar também para o encerramento. Well, it's all technology. Capital is necessary. Labor is necessary. Oxygen in the room is necessary. The arrow of time is necessary. But what's sufficient? What accomplishes modern economic growth? This astonishing increase from $3 a day worldwide in 1800 to $33 a day worldwide now. And in some countries, $100 a day. That's accomplished by new ideas, by technology. The technology doesn't need to be engineering. My favorite example is containerization, where you... Some guy in 1956, an American in North Carolina, said, Now, wait a second. We've got inexpensive steel. We can make big boxes that you can pile on ships and send to Europe. And that'll be a cheaper way of doing transport internationally. And sure enough, it dramatically cut the cost of transportation. And that was just an organizational idea. It didn't involve any high science. It wasn't very complicated, but this one guy figured it out. And that's what free people can do. They can figure out how to do things. It's very unlikely that good ideas for improvement of the Brazilian economy are going to come from Brasilia. It's vanishingly improbable. Thank you very much. You're very welcome. Thank you very much. Thank you, Dirdre, for your participation. And with this, we're going to end the 31st Fórum of Liberdade. Thank you very much for the presence of all. We hope you will be in the next year. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And I'd like to join the team for the first reinstitutor window and as colleges of IEE those part And also helping us follow the presentation. Thank you so much for taking ahead. Bom descanso para todos e até 2019, na 32ª edição do Fórum da Liberdade. Muito obrigada, uma boa noite.